Scarlatti pôs-se a tocar, primeiro deixando os dedos correr sobre as teclas, como se soltasse as notas das suas prisões, depois organizando os sons em pequenos segmentos, como se escolhesse entre o certo e o errado, entre a forma repetida e a forma perturbada, entre a frase e o seu corte, enfim articulando em discurso novo o que parecera antes fragmentário e contraditório. Bom dia, é para mim uma honra estar presente neste evento e prestar homenagem a José Saramago, através da música antiga e do cravo. Eu vou tocar três sonatas de Domenico Scarlatti, o compositor italiano que esteve em Portugal, na altura em que se iniciava a construção do Palácio, do Convento de Mafra, e que José Saramago incluiu como personagem no seu livro Memorial do Convento. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre estas sonatas e de estabelecer um paralelismo entre essas obras e a obra literária de Saramago. Por isso, antes de cada sonata, eu vou ler excertos desse texto, que foi publicado no Jornal Lavante. O texto relaciona as ideias musicais, que Domenico Scarlatti incluiu na primeira parte de cada uma das sonatas, com as personagens e a construção do Convento de Mafra, relatada por José Saramago, procurando assim expressar, através da música, a sua visão da história. A sonata K55 inicia com acordes arpejados que sugerem o soar das trombetas e uma alegria frenética que remete para o início dessa construção majestosa. Súbito e rompo diálogo melodioso entre as personagens de Baltazar e Belimunda. Após um momento de reflexão, um perpétuo mobile, um movimento de notas contínuo e rápido, remete para o trabalho contínuo e agitado operado nessa grande construção, o qual, através de repetições melódicas, conduz à apresentação de um motivo repetitivo de caráter folclórico que celebra a festa dos trabalhadores depois de realizadas as tarefas árduas. Súbito e rompo de caráter folclórico sítico e rompo de caráter folclórico Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Desenrolando, em determinadas passagens, movimentos de vai e vem, como se ambos estivessem a voar na máquina do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O vigor exigido pelo acréscimo do trabalho com vista à conclusão parcial para a cerimónia de sagração da Basílica, é representado pela sonata K141, através da incessante repetição de notas. Aqui vê simbolizado, de início, o trabalho árduo e uma martelada periódica por meio da repetição de notas, marcada por acordes, e seguidamente o trabalho de picareta reproduzido pela alternância de acordes erpejados que conduz ao clímax. O regresso à repetição de notas, desta vez com acompanhamento melódico sem acordes, mostra o trabalho contínuo, agora de menor intensidade. Do nada, surge uma escrita baseada na desagregação de acordes, apoiada por uma linha de notas repetidas, usualmente chamada de baixo de tambor, que tratada de modo sequencial é acompanhada por um aumento progressivo da sonoridade, transmitindo a sensação de uma ascensão para alcançar algo. Por fim, através do cruzamento das mãos, surge um diálogo estático e inervante, que põe fim, ainda que de forma incompleta, ao trabalho definido para que a sagração da Basílica se pudesse concretizar. A Basílica 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 Bom dia, saúdo todos os amigos e camaradas participantes na conferência Uma Visão Universal e Progressista da História, a atualidade da obra de José Saramago. Iniciamos a nossa conferência com a leitura por Edith Queiroz de um excerto do livro Memorial de Convento sobre música Doménico Scarlatti e de seguida ouvimos três peças de Scarlatti na magnífica interpretação de Mafalda Nege Medine, a quem muito agradecemos a participação. Na mesa encontram-se os camaradas Jorge Pires e Manuel Rodrigues da Comissão Política do Comitê Central, Manuela Pinto Ângelo e Margarida Botelho do Secretariado do Comitê Central, Rosa Rabiais da Comissão Central de Controlo e Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do Partido Comunista Português. Como horário propomos que cerca das 13 horas se interrompa para o almoço e retomaremos às 14 horas e 30 minutos, prevemos que o encerramento se verifique por volta das 17 horas e 30 minutos. Vamos dar início às intervenções. Para a intervenção inicial da conferência, dou a palavra ao camarada Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do Partido Comunista Português. Camaradas e amigos, Saudações do PCP a todos os participantes na conferência, uma visão universal e progressista da história, à atualidade da obra de José Saramago, que hoje aqui realizamos. Esta é uma conferência que, inserindo-se num programa de comemorações do Centenário de José Saramago, que o PCP se propôs a realizar sob o lema Escritor Universal, intelectual de abril militante comunista, afirma-se como um acontecimento aberto a todos, militantes do PCP e da JCP, mas também aos democratas e patriotas, homens e mulheres sem partido, que, independentemente das suas opções literárias e estéticas, reconhecem a José Saramago, o escritor, o intelectual, o homem de militância política, cuja memória importa preservar, cuja obra importa projetar, cujo exemplo importa prosseguir. Agradecemos naturalmente à direcção da Escola Secundária Camões pela cedência deste auditório, tornando-se impossível a realização desta conferência neste espaço, com excelentes condições que, simbolicamente, associa o valor e a atualidade da obra de José Saramago à formação de novas gerações. Aproveito igualmente para agradecer o apoio, o contributo, a colaboração de quem estudou, pesquisou, analisou e se confrontou com a notável obra de José Saramago e se disponibilizou para que as iniciativas das comerações que prosseguem se realizassem com reconhecido êxito. Muito intelectuais, conhecedores da obra e da vida de José Saramago, cujo trabalho reconhecemos e valorizamos, alguns dos quais se disponibilizaram para participar nesta conferência. Debatemos aqui hoje uma escrita e toda uma obra que está presente e penetrante ao olhar sensível e profundamente humano de José Saramago sobre a vida dos homens e sobre os maus do mundo, mas também à ação e intervenção política concreta de um homem que tomou partido na luta pela liberdade, pela democracia, contra as desigualdades sociais, por um mundo melhor e diferente. Esse homem que levou muito a sério na sua criação literária aquele salvo princípio humanista, sou humano, nada de que é humano me é estranho, que sintetizou um dia na expressão a prioridade absoluta tem de ser o ser humano. Acima dessa, não reconhece nenhuma outra prioridade e que está presente não só na atividade criadora, mas também na opção política e ideológica que abraçou. Sim, Saramago é esse reconhecido escritor universal, autor de uma vasta obra, onde nada do que é humano lhe é estranho e onde está presente um profundo sentido de solidariedade e justiça e uma permanente inquietação sobre o destino da humanidade. É esse escritor que não renega as raízes nacionais que nos fala da singularidade histórica e cultural das gentes que habitam este pequeno retângulo na parte mais ocidental da Europa, dos processos históricos, culturais e políticos, refletindo e inquirindo o país que somos, onde o povo está presente e é protagonista em obras tão diversas como Manual da Pintura e Caligrafia, Levantado do Chão, Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, História do Cerco de Lisboa e nesse perturbador romance que é a caserna, mas também em Clarabóia ou A Viagem do Elefante. É esse criador literário que na sua obra nos fala de tudo o que é inerente ao humano, em todas as latitudes que estuda e revela a natureza humana, nas suas virtudes e nos seus defeitos, como nos mostra toda a sua obra, nomeadamente, no ensaio sobre a cegueira ou no ensaio sobre a lucidez. Esse homem que tinha para ele que as mais luminosas palavras, aquela que retirara da sagrada família de Marx e Engels, se o homem é formado pelas circunstâncias, então será preciso formar as circunstâncias humanamente. Está aqui tudo, chegou a afirmá-lo. Afirmou-o e assumiu-o nas múltiplas dimensões da sua vida como escritor intelectual e militante comunista. Quis ser e foi um combatente que agiu com coerência, visando transformar a realidade humana. Sim, mudar a realidade, mudar as circunstâncias de um mundo justo, injusto e desigual para nos tornarmos mais humanos. E quando o imperioso e necessário é reforçar esse combate no mundo de hoje, na defesa e afirmação de valores básicos e elementares, como a igualdade de direitos, a generosidade, a fraternidade, a justiça social, a solidariedade humana que nos apela à obrigação de permanecer sempre atente a todas as grandes desigualdades, injustiças e discriminações sociais. Quando necessário é trabalhar para alargar aquele questionamento de consciências que, na dedicatória deste romance épico, que é o levantado do chão, José Saramago toma da escrita de Almeida Garrett, em que aquele escritor, perante as enormes desigualdades e injustiças sociais do seu tempo, confronta os seus leitores com a questão. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, interroga Garrett, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância capulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Com questão pertinente e atual, em que, sob o mando e pela especulação do grande capital, a riqueza se acumula nas mãos de uns poucos, os grupos económicos, enquanto exploração prossegue e os trabalhadores e o povo empobrecem. Ontem mesmo, à sombra da pandemia, hoje das sanções e da guerra, com a cobertura e o empenhamento dos partidos da política direita, que seja qual for o lugar que ocupem, no governo ou na oposição, convergem como se vê no nosso país, no propósito de fazer pagar ao povo o preço da exploração desenfriada, do custo de vida e do retrocesso económico e social que estamos a viver, aos quais os trabalhadores, o povo e o país não podem deixar de pedir contas e penalizar com o seu veemente protesto, exigindo o fim da especulação e da política de confrontação e da guerra. Por isso, estes tempos são difíceis, mas que são também de luta pelos direitos e condições de vida, pela concretização de uma política alternativa que rompa com a política de direita, em defesa do regime democrático, pelo desenvolvimento soberano e progresso social. É essa tarefa que hoje temos em mão, de lutar e organizar a luta, por profundas transformações das estruturas económicas e sociais, pela libertação coletiva da submissão àqueles interesses, aos seus instrumentos de domínio ideológico, cultural, e político. Debatemos aqui esse homem, escritor, intelectual e militante comunista, que é quando o banquete realizado em Estocolmo, comemorativo do Nobel da Literatura, não se coibiu de afirmar. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a morte do que ao nosso próprio semelhante. Alguém não anda a cumprir o seu dever, não andam a cumprir os governos, porque não sabem, porque não podem ou porque não querem, ou porque não lhe permitem. Aquelas que efetivamente governam o mundo, as empresas multinacionais e pluricontinentais, cujo poder absolutamente não-democrático reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. Quanta realidade e atualidade transporta esta afirmação. Esse homem que nos dizia, e também no ensaio, a verdade e a ilusão democrática, é tão válida na vida e no mundo que aí está. Efetivamente, dizer hoje, governo socialista ou social-democrata, ou democrata cristão ou conservador, ou liberal, ou chamar-lhe poder, é como uma operação de cosmética. É pretender nomear algo que não se encontra, onde se não se quer fazer crer, mas sim um outro inalcançável lugar, o do poder econômico. Uma realidade que no nosso país se tornou numa década a fio, expressa nesse rotativismo de pura alternância, sem alternativa, promovida e tacitamente concertada entre os partidos da política direita e do negócio, e que hoje os senhores do dinheiro e do mando querem relançar e com eles garantir a perpetuação da política que os serve, com mais ou menos cosmética, tomando novas ou velhas vestes. Esse homem que no seu inacabado livre alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, questiona a guerra e reafirma a importância da luta pela paz. Essa preocupação que nos acampanha nos dias de hoje e que está colocada nas prioridades da nossa intervenção e luta, que esteve sempre presente na vida e na obra de José Saramago, que determinou muito dos seus passos, atos de solidariedade e tomada de posição em Portugal e em muitas outras regiões do mundo. Esse homem que nasce na Azinhaga, Conselho da Goulgan, em 16 de novembro de 1922, numa família camponesa a origem que marcou indolevelmente o seu percurso de vida e a sua obra. Esta terra que sempre amou e nunca esqueceu e que transportou até Estocolmo para essa cerimónia de atribuição do Nobel tão marcante para si, para a literatura portuguesa e para o país e nela ou dentro dela a vida dura das suas gentes, na pessoa dos seus familiares mais diretos, que em pouco se extinguiam da vida dos demais, daqueles, e eram a maioria que muito pouco tinham de seu, apesar apenas a força do trabalho dos seus braços para trabalhar. Nesta Azinhaga, cuja terra era muito para poucos e rara e muito escassa para a maioria do povo. Esse homem que, antes de ser editor, tradutor, jornalista, escritor, foi metalúrgico, desenhador, administrativo, condição profissional e origem de classe, muito determinantes foram na formação da sua consciência cívica e política, na formação da sua consciência de classe, nas suas opções políticas ao longo da vida, nomeadamente na sua adesão àquele que viria a ser o seu partido, o partido de sempre e para sempre, o Partido Comunista Português, fundado pouco mais de um ano antes de José Saramago nascer e determinada por o fim da exploração do homem pelo homem. Sim, José Saramago foi também o combatente, que, como alguém já o afirmou e muito justamente, não hesitou em descer à arena, vir à luta tomando o seu lugar no terreno da ação concreta, no seio dos homens e mulheres, em todos os tempos da sua vida, tomando posição pública e intervindo como o seu partido. José Saramago, cedo, iniciou a sua atividade antifascista, participando em atividade de resistência à ditadura. Foi apoiante da candidatura de Norton de Matos e participou em muitas outras atividades contra o regime fascista nos anos seguintes. Esse abominável regime que Saramago denunciou também é levantado do chão, mostrando o seu lado sinistro num tempo de lutas pela dignidade dos trabalhadores rurais. Foi já como militante comunista, partido que aderiu em 1969, que nos anos 60 desenvolve uma intensa atividade no quadro de atividades da oposição democrática e da CDE, comissões democráticas eleitorais, nos períodos das farsas eleitorais da ditadura de 1969 e 1973. De facto, em 1969, no âmbito da Comissão dos Escritores da CDE, nas eleições do fascismo à Assembleia Nacional, teve um papel destacado junto com outros escritores no arranque da Organização do Trabalho para a criação da Associação Portuguesa de Escritores. Participou ativamente no trabalho unitário que levou à criação da Comissão de Defesa da Liberdade, que teve um papel relevante na união de centenas de intelectuais e outros trabalhadores do país no combate ao fascismo. Participou também no 3º Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, sobre cuja realização no próximo ano passam 50 anos e que importa assinalar pela sua importância na luta pela liberdade e a democracia, onde apresentou a tese para o estudo da situação da cultura e da informação em Portugal. Depois do 25 de Abril, integra a Organização dos Escritores do Sector Intelectual de Lisboa e faz parte da direcção do Sector de Artes e Letras e estará em importantes e diversificadas ações no movimento operário e popular no decorrer do processo revolucionário. Este é um tempo cheio de intervenção e ação do homem de letras, militante comunista na luta em defesa de revolução, dos seus valores e conquistas, rasgando com a sua palavra o seu saber os novos horizontes da elevada, da elevação cívica e cultural que a Revolução de Abril proporcionava e empenhado na defesa do projeto político do seu partido. Já como escritor consagrado percorreu o planeta, levando a outros povos, a outras gentes, a sua reflexão sobre a situação do mundo. O intelectual e o escritor que falando dos seus livros disse um dia creio que nada ou quase nada que fiz depois do 25 de Abril poderia ter sido feito antes. Que palavras que confirmam que a sua obra é também ela uma conquista de Abril. militante comunista em nenhuma circunstância escondeu ou iludiu essa sua condição de membro do PCP. Condição que com orgulho patenteava, como deixou claro ao afirmar após o anúncio do Prémio Nobel. Eu hoje com o Prémio posso dizer que para ganhar o Prémio não precisei de deixar de ser comunista. Posição que reafirmaria em 2008 quando o PCP lhe prestou nova homenagem no Centro de Trabalho Vitória em Lisboa nos 10 anos da atribuição do Prémio Nobel. A par da continuação de uma intensa atividade de criação literária, travou importantes combates políticos e eleitorais. Integrou a lista da coligação por Lisboa sendo eleito presidente da Assembleia Municipal e como candidato da CDU indicado pelo PCP participou em todas as eleições para o Parlamento Europeu entre 1987 e 2009. Para o Parlamento dessa Europa que José Saramago transportou para a literatura na sua jangada de pedra. Essa Europa que não toda a Europa onde vivia o seu país como afirmava correr maiores e mais graves riscos que outros seus parceiros bafejados pela história e pela geografia e pela fortuna pois no que toca a soberanias e identidades será forçado a renunciar substancialmente a muito mais do que aqueles outros que por terem influência económica política de peso estão em condições de escolher de impor o jogo de decidir regras e baralhar as cartas. O tempo e a história têm provado a justeza desta análise. José Saramago participou na atividade geral do seu partido ao longo de décadas até ao final da sua vida como documento à obra recentemente editada no âmbito desta programação de comemorações José Saramago um escritor com o seu povo. Saramago foi um escritor que veio do povo trabalhador a quem amou e foi fiel um homem comprometido com os explorados injustiçados e humilhados da terra que assumiu valores éticos e um ideal político de que não abdicou até ao fim da sua vida. Termino reafirmando que José Saramago podia ter sido só um escritor maior da literatura portuguesa. Foi mais do que isso. Foi um homem que acreditou nos homens e mesmo quando os questionava que deu expressão concreta à afirmação de Bentes nos escaraça da aquisição da cultura como um fator e conquista da liberdade. O legado de José Saramago constitui um precioso manancial de ensinamentos para os nossos combates de hoje que continuam norteados pelos seus valores de liberdade, democracia, emancipação social, desenvolvimento e independência nacional e por vir de uma sociedade nova de justiça e progresso social por um mundo melhor. A vida e obra de José Saramago serão objetos de trabalhos desta conferência que certamente constituirá um importante contributo para enriquecer o seu conhecimento e alargar a sua divulgação nomeadamente junto das novas gerações. A todos os conferencistas, a todos os participantes nesta importante iniciativa política e cultural desejamos votos de bom trabalho. Bem agem. Obrigado. Vai intervir de seguida Jorge Pires, membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP sobre o papel da cultura enquanto elemento de liberdade, de progresso, de pensamento e de criatividade. Camaradas, amigos convidados, a história do PCP desde a sua fundação está marcada através dos anos por provas sem paralelo de dedicação e coragem de gerações de militantes numa luta constante e consequente em defesa dos interesses da classe operária e de todos os trabalhadores do povo português e de Portugal. Uma luta pela liberdade, a democracia, o progresso social em que a defesa da cultura assumiu um papel destacado. Nesta luta, o contributo dos intelectuais do partido pelo derrubamento do fascismo e pela conquista da democracia e da liberdade se revestiu de transparente singularidade. Nas obras de muitos escritores comunistas, encontramos a abordagem, a análise e a reflexão lúcidas e rigorosas sobre décadas de história do nosso país e do mundo sobre a luta antifascista e o papel crucial nela desempenhado pelo Partido Comunista Português quer durante os 48 anos do fascismo quer no Portugal de Abril até aos nossos dias. Não aprovamos nem desaprovamos estilos, escolas ou modelos. Como referiu Álvaro Cunhal e passo a citar o Partido diz ao artista que descubra e usa e use a sua própria linguagem. Apenas um justo desejo que a sua obra além da emoção estética insira sentimentos conformes à luta pela cultura à luta pela liberdade à luta pela democracia em que o povo português está empenhado e contribua para criar determinação e confiança. Fim de citação. Deste contributo inestimável fazem parte obras de criação literária de muitos escritores de onde emergem os romanos Até à Manhã Camaradas de Álvaro Cunhal ou Levantado do Chão de José Saramago entre muitos outros. Entre os muitos intelectuais do Partido que tiveram uma intervenção notável destacamos hoje nesta conferência José Saramago um dos mais destacados não apenas pela obra literária que realizou mas também pelo contributo que deu para a liberdade e a democracia Os intelectuais comunistas sempre mostraram mesmo em tempos difíceis a importância da intervenção política orientada por um ideal e um projeto como aquele que José Saramago abraçou o ideal e o projeto comunista José Saramago assumiu sempre a sua condição de comunista nunca precisando de a esconder como referiu e já aqui foi referido por secretário-geral do PCP a propósito de ter sido galardoado com o prémio Nobel da literatura como Bentes Luiz Caraça desenvolveu um entendimento amplo da cultura não se esgota nas fronteiras da cultura artística mas que assume a cultura como fator de emancipação humana a aquisição de cultura como fator de conquista da liberdade é com este entendimento que consideramos que no mundo contemporâneo e também em Portugal a cultura adquire um peso crescente na vida social não a cultura como monopólio de uma elite mas como valor e bem do povo daí o nosso empenhamento na sua defesa e democratização como elemento da liberdade do ser humano e da democracia política para o PCP democracia e obscurantismo são incompatíveis esta nossa preocupação com a cultura é domínio com fundas raízes na identidade política do PCP para nós a democracia cultural é uma componente indissociável da democracia política económica e social do ideal da democracia avançada indissociável do nosso projeto político de construção de uma sociedade nova sem exploração do homem pelo homem radicada num movimento da sociedade componente da vida do povo a democracia cultural constitui um dos fatores de transformação da realidade o exercício dos direitos culturais e a luta pela sua generalização e aprofundamente são fatores da democracia globalmente considerada democracia cultural baseada no efetivo acesso das massas populares à sua criação e fruição e na liberdade e apoio à produção cultural que implica a garantia do direito à fruição dos bens culturais e das atividades culturais com a eliminação das discriminações económicas sociais sexo e regionais no acesso aos conhecimentos e à atividade cultural a formação de uma consciência social progressista que promova os valores humanistas da liberdade da igualdade da tolerância da solidariedade da democracia e da paz o reconhecimento e a valorização da função social dos trabalhadores na área cultural e das suas estruturas e a melhoria constante da sua formação e condições de trabalho e o apoio efetivo aos jovens artistas o apoio ao livre desenvolvimento das formas populares de criação e fruição de associativismo e vida cultural reconhecendo-se e valorizando-se o seu papel dinâmico na formação da identidade nacional uma política cultural que consiste no efetivo exercício dos direitos culturais na criação de condições para o desenvolvimento integral do indivíduo e dos valores culturais da sociedade e que tem como fundamento e objetivos a elevação da participação criadora dos trabalhadores e dos cidadãos em geral bem como das suas organizações nas várias esferas da vida social e a pedagogia dos valores democráticos camaradas e amigos convidados o país tem vivido na cultura um período marcado por uma acentuada elitização privatização e mercantilização em que esta é concebida como apenas mais uma área da atividade económica centrada em torno das chamadas indústrias culturais uma situação e uma opção que se acentuou com a substituição da presença livre e independente da criação pela crescente presença e resposta de uma monocultura para o PCP o desenvolvimento cujo objetivo último deve ser centrado no homem tem uma dimensão cultural essencial deve preservar os traços da sua identidade cultural e impedir a erosão de alguns dos seus valores frente às ameaças de padronização dos gostos e modos de vida e que são expostos ao impacto de modelos importados ante a avassaladora colonização cultural vinda dos países imperialistas os sucessivos governos da política de direita têm feito uma opção sacrificar a cultura portuguesa de que é exemplo o desprezo e o abandono das funções culturais do Estado em completo desrespeito pela Constituição da República Portuguesa uma situação preocupante tendo em conta o nível de penetração ideológica a partir da cultura e da arte a forma como está por exemplo a penetrar na educação e tendo em conta os níveis de literacia muito elevados está assim criado o caldo da incultura uma das causas da viragem à direita em todos os aspectos que se está a verificar em muitos países europeus hoje quando se desenvolve no plano nacional e internacional um ataque sem precedentes não apenas à liberdade cultural mas igualmente à liberdade individual de criação e fruição da cultura o PCP propõe aos criadores aos trabalhadores da cultura a todos os trabalhadores e ao povo português um grande objetivo comum a concretização de um serviço público de cultura elemento central de responsabilização do Estado pelo desenvolvimento democratização e liberdade cultural construção do projeto de abril a que a Constituição da República dá corpo a criação das condições materiais e espirituais indispensáveis ao desenvolvimento da criação produção difusão e fruição culturais com a rejeição da sua subordinização a critérios mercantilistas e no respeito pela controvérsia científica e pela pluralidade das ações estéticas é um objetivo central a atingir com a proposta do PCP uma proposta que constitui mais do que uma agregação e funcionamento articulado e sustentado de um conjunto de estruturas instituições entidades recursos e meios uma proposta de viragem nas políticas para a cultura viragem que passa entre outras medidas por garantir uma política do livro e da leitura que em Portugal não existe há muito que exigimos medidas concretas que contribuam para a valorização do livro e da leitura mas o que foi feito nos últimos anos com a ausência de recursos para a renovação dos fundos documentais das bibliotecas e para a dinamização por parte destas de medidas de divulgação e promoção da leitura o que temos assistido é uma regressão nesta matéria há vários anos que deixou de existir o financiamento do plano nacional de leitura para a renovação de fundos para a rede de bibliotecas escolares medidas positivas que tinham sido tomadas como as itinerâncias foram entretanto canceladas e nunca retomadas o dito mercado que no caso da política de edição e distribuição e comercialização significa levar ao fecho de dezenas de livrarias é resultado das medidas impostas pelas grandes editoras e distribuidoras no plano da comercialização para além de impor uma política seletiva e determinar em grande medida os conteúdos situação que a lei das rendas veio agravar são estas livrarias e as editoras não dependentes dos grandes grupos editoriais que constituem um verdadeiro oásis no panorama do livro e da leitura em Portugal quem garante a diversidade no plano editorial não totalmente subjugado aos interesses monopolistas a medida proposta pelo PCP e aprovada na Assembleia da República de atribuição das bolsas de criação literária sendo muito positiva é claramente insuficiente é preciso ir mais longe nomeadamente antes de qualquer decisão definitiva aprofundar a discussão sobre a digitalização dos manuais escolares que tudo indica o governo pretende concluir até 2026 e que levanta sérios problemas nos planos pedagógico e da saúde particularmente entre as crianças do primeiro ciclo do ensino básico no quadro discussão a fazer-se no quadro de uma avaliação mais global que inclui a ideia de que a leitura do livro digital não dispensa a leitura do livro físico a construção de bibliotecas da rede nacional de leitura pública nos conselhos onde não existam a reanimação e reacocionamento do plano nacional de leitura a dinamização e refinanciamento da rede de bibliotecas escolares o apoio às pequenas livrarias entre outras medidas camaradas e amigos com a inteira razão podemos estar orgulhados de contar nas nossas fileiras ou muito próximo delas com muitos homens e mulheres que no passado e na época presente se situam sem contestação nos lugares cimeiros da literatura da música da canção do teatro e da dança do cinema da pintura da escultura numa altura em que a situação internacional é aproveitada pelo sistema dominante para instrumentalizar a cultura ao serviço da dominação e da guerra é fundamental lutar para a transformar num espaço privilegiado e insubstituível de entendimento entre indivíduos e comunidades humanas sempre construtora da liberdade e da paz sempre fator essencial de progresso e emancipação humana uma obra que é parte integrante da democracia e fator da elevação cultural do povo na luta pelo direito à criação e à fruição culturais contra o grosseiro subfinanciamento das funções socioculturais do Estado contra a mercantilização e privatização de bens e funções públicas contra o ataque à dignidade do trabalho dos profissionais da cultura o PCP estará sempre na primeira linha sem no entanto deixar de considerar que neste combate a luta dos trabalhadores da cultura é uma questão essencial viva a cultura chamo a intervir Domingos Lobo escritor e ensinador que abordará o poder e a violência em ensaio sobre a cegueira Bom dia a todos Eu iniciava esta minha intervenção com o texto do Saramago em Estocolmo mas o camarada Jerónimo de Sousa já o referiu do lado que eu vou passar à frente mas dizendo que estas palavras corajosas preferidas por José Saramago em Estocolmo a 10 de dezembro de 1998 a quando da cerimónia da entrega do Prémio Nobel de Literatura e que toca um fundo nas questões centrais do nosso tempo que poder tem os governos neoliberais da Europa e agora de extrema-direita para travar o domínio quase planetário das multinacionais esse poder subterrâneo e tentacular que decide as guerras as doenças e a fome que impõe as ideias e o pensamento único que estabelece as regras da governança e seus limites que coloca em trondos de enxofre os seus chefes de fila e lhes retira o mando quando estes deixam de ser úteis Saramago pelo novo que a sua escrita transporta pela lucidez das suas reflexões pelos conteúdos que hábilmente que hábilmente criticam e questionam o Estado do mundo e as grandes questões da humanidade não é autor de fácil abordagem nem particularmente acranhado pelo conservadorismo dos poderes instalados como poderia caros camaradas como poderia que sempre encontraram pretextos para limitar a divulgação interna e externa da sua obra embora em tempo de homenagem setores alguns setores disfarçam o incómodo perante as pertinentes questões colocadas pela sua obra nas entrelinhas das cínicas discursatas a que a circunstância obriga obra difícil será como tudo que é inovador e raro que o digam os inúmeros ensaístas de renome nacionais e estrangeiros que lançaram à nossa reflexão sobre a escrita de Saramago e o que ela revela e contém de engajamento social e político importantes pistas de abordagem e interrogação que se meteram em trabalhos sobre os códigos de uma escrita que reconstrói genialmente os modos de construção romanesca ao mesmo tempo que reinventa a estrutura gramatical a própria linguagem em que esses códigos plasmam criando um fecundo território magético sensorial e lúcido em que o jocoso o épico o real e o fantástico se entrelaçam de modo conceptualmente modular a partir de levantado do chão Saramago transporta para a nossa narrativa contemporânea envolvendo semânticas de estranheza e sedução inusitadas a renovação estética e ética de uma escrita autónoma em desassombro e mutação das práticas narrativas dominantes ensaiando uma voz única e com preclara identidade aprofundando a experiência discursiva já apresenta nesse notável manual pintura e caligrafia acrescentando-lhe segundo José Manuel Mendes uma linguagem flexuosa inventiva plena de cambiantes que foi será sempre uma cintilante usadia considerando-se assim em definição conjuntural a sua obra a que se prospetiva inquiridora do real e do histórico textos que na sua singularidade configuram os métodos de incisão analítica de transfiguração e agilização linguística numa perspectiva de enquadramento crítico da realidade no discurso o percurso das componentes sincrónicas hipodiegéticas e intertextuais que estruturam o singular modo literário o singular modo literário como lhe chamou Maria Alzira Seixo ou seja as plurais dominantes estéticas que configura a narrativa Saramagiana a sua marca ontológica a qual a partir desse poderoso romance que é Ensaio sobre a Cegueira de 1995 se encontram plenamente definidos com Ensaio sobre a Cegueira Saramago irá encenar a utópica ambição que todo o criador de gênio persegue de explicar mesmo numa perspectiva pessimista de tornar menos absurdo o volátil existencial esse magma que nos coloca mente e vístoras a este cósmico chão e a tentativa de o tornar habitável a necessidade de transformar através da arte da pintura ou da palavra prene o que é efêmero e dar algum sentido ético e moral à componente ideológica Saramago no dizer de Filipe Amon a absurdez do nosso tempo e ao seu caos imanente a arte negativa de Saramago transporta esse semental de ideias que nos fala Luís Rebelo de Sousa para este prodigioso romance ensaio em que as inquietações humanistas do autor expressam processos narrativos que percorrem com subtileza estilística alguns dos formulários do novo romã o tempo denso da reflexão existencial enxuto e relativo o brilhante exercício que Saramago encena sobre a linguagem e os seus limites patente de modo superior nos ensaios da lucidez e da cegueira misturando-se com os referentes sociais e políticos da desordem e da cupidez o trágico o visionarismo progressista da sua amarga concepção das sociedades contemporâneas a preocupação com o homem e o seu lugar no mundo ungidos nessa tarefa constante no mundo de cegos nos fazer ver como diria Conrad levando aos limites da especulação antropológica um grupo de humanas criaturas às quais um fenómeno raro conduz à cegueira branca que é como sabemos o contrário das trevas simbologia que nesta obra maior de Saramago não é despicienda a descrever um processo de degeneração gradual do humano a relação de poder e o presente dos cegos entre si e a opressão dos cegos entre si enclausurados num manicómio como se estivesse em Auschwitz e a violência do governo que os discrimina e quer vigiados de perto a uma distância que impeça o contágio com os ainda não cegos por militares com dedos nervosos no gatilho tocados pelo pavor do contágio medo do outro tornado súbito um estranho o inimigo que ao mínimo deslize é preciso abater matando-se sem remorsos o remorso é um luxo descartável nesta parábola da irracionalidade que o medo produz também ela cega quem se atreve atreve mesmo tropeçando em cada árvore cadáveres imundície vir à soleira do hospício e gritar que tem fome é a metáfora mais absoluta da humanidade enredada nos seus labirintos no absurdo kafikiano a metamorfose do homo sapiens no animal primitivo que o habita olhar e ver diz-nos Saramago como condição essencial para entender o mundo entendendo poder mudá-lo mesmo quando o autor levantado do chão descreve com o seu proverbial ceticismo a usura a abjeção e as perversões do poder como acontece nos seus dois ensaios o da cegueira e da lucidiz atinge pela sua prodigiosa arte narrativa pelo humanismo da sua visão do mundo o patamar mais largo da literatura universal aqui como o ensaio sobre a cegueira descreve a omnipotência do mal e a rejeição ou pelo menos a relativização das teorias da bondade natural do ser humano emparcerando nessa reflexão com Kafka Camus Dostoyevsky Thomas Mann Primo Levi e Golding inventor de utopias chamou Ana Paula Arnault sinto-se feliz de uma obra e de um escritor cuja matriz põe em cena através das palavras levantadas um discurso literário subrelativo onde tudo cabe os cardos o telúrico os humus o popular os prodígios a violência o mal cantiano o pessimismo a descrença e os enigmas que fecundam a vida essa comunhão de perceptividade afetos e emoções sem as quais a nossa humanidade se perderá num vazio que se atrela à barbárie também criador de personagens incontornáveis como o cão das lágrimas os uivos do cão das lágrimas alertam-nos para a necessidade de ir à luta de uivarmos contra este estado das coisas uivemos para recusar o que não queremos e nos sufoca uiçamos Saramago no fundo o uivo é a presença do cidadão na vida em sociedade na vida do país fora dessa rotina cinzenta em que mais ou menos estamos quando eu digo uivemos estou a pretender dizer digamos reclamemos protestemos ora o mal absoluto de Kant que Saramago glosa na obra prima que é ensaio sobre a cegueira nasce da própria condição limite em que os cegos se encontram fechados num manicómio perdidos nos seus albirintos enclausurados num espaço estranho e irreconhecível acantonados sobre lixos escramentos putrefação atingindo o estádio mais abjeto da nossa condição onde apenas o animal que somos poderá sobreviver mesmo quando alguns ousam uivar existem lá fora armas que disparam e matam mas não são apenas os perigos externos o medo dessa peste branca que percorre a cidade também o perigo a vileza do mal o mal extremo porque exercido sobre criaturas que vivem a mesma condição que se instala nos insalubres pavilhões de um manicómio abandonado o grupo dos cegos malvados os que possuem uma arma e isso lhes basta para dominar centenas de outros cegos em terra de cegos quem tem uma arma tem poder eis mais uma lúcida parábola de Saramago um poder de si a sinistro e mesquinho porém de uma surdidez absoluta e degradante o de recolher a parca ração que o governo distribui aos enclausurados o poder de lhes exigir em troca os parcos haveres que ainda possuem e por fim o poder de exigir das mulheres horas de prazer ou seja condená-las a elas e aos companheiros à suprema humilhação Saramago não moraliza o que descreve apenas nos alerta para os perigos a que estamos sujeitos quando vemos não vendo é a própria luta de classes que Saramago encena neste jogo de poderes dentro da mesma condição e mesmo nesse extremo existem gradações mesmo cegos a luta de classes mantém-se e é preciso estar vigilante sempre a mulher do médico vê mas só perante a extrema ignomínia que foi sujeita entenderá é entendendo que se dispõe a agir também ela vendo estava cega e é preciso que tudo arda para que a liberdade aconteça e a busca da dignidade perdida se estabeleça é deste modo que ela a não cega conduzirá um grupo de sete cegos sobreviventes do caos levá-los a para casa comorão o que ainda é possível encontrar lavar-se-ão com as águas da chuva aquilo lavando purifica despirão os andrajos e os sapatos vestirão roupa limpa o cão das lágrimas lembrará as lágrimas dos que regressam à memória dos dias do medo outros começarão a ver porque foi que cegámos perguntará a mulher do médico e este responderá não sei talvez um dia se chegue a conhecer a razão queres que te diga o que penso diz penso que não cegámos penso que estamos cegos cegos que veem cegos que vendo não veem toda a obra de ser amago existe para que abramos os olhos para que podendo olhar ver e vendo reparar é nos sinais da vida e no profundo humanismo nessa competência ideológica que nos fala o Filipe Amon que a ficção de ser amago se definirá dentro e fora de fronteiras literárias ideológicas rasgando preconceitos impondo-se como um dos mais geniais criadores literários contemporâneos tornando universal uma literatura que parecia condenada a ser periférica na obra singular que nos legou na sua pluralidade imagética no humano que a edifica encontramos a certeza como em Defoe Rousseau e Orsenar de que toda a verdade é ficção ou ficcionável a questão da verdade a dualidade de verdade histórica versus verdade ficcional vida e invenção dela os teoremas de uma escrita poderosa e única esse gosto gozo de jogar no cerne das palavras e das ideias transgressoras o modo narrativo de Saramago é sim utilizando um verso de Herbert Welder uma extensão da terra o que faremos nós hoje e aqui com este legado único com este património de palavras lúcidas e intemporais que os livros de José Saramago são partir com eles numa nova exaltante viagem dado que o fim de uma viagem é apenas o começo de outra olhar e ver ver e agir oivemos portanto vamos ouvir de seguida Paulo Vaz de Carvalho e Pedro Marques que interpretarão poemas musicados de José Saramago entre os quais não há mais horizontes com o arranjo original de Paulo Vaz de Carvalho bom dia só fazer uma pequenina correção por alteração nossa poema que vamos começar por cantar é retrato de um poeta quando jovem musicado pelo Paulo Vaz de Carvalho e seguiremos com Ouvindo Pitoven Ouvindo Pintoven Amém. Amém. Em arcadas de ramos, inquietos que despregam sobre as águas as folhas recurvadas. Há um bater de ramos com o passado, no silêncio da lisa madrugada. Onde as brandas se afastam para o lado com o rumor da seda amarrotada. Há um nascer do sol no sítio exato. Há hora que mais conta de uma vida, um acordar dos olhos e do tato. Um nascer de sede inextinguida. Há um retrato de águas. Água e de quebranto que do fundo rompeu. Desta memória e tudo quanto é rio abre no canto. Que conta do retrato a velha história. Que conta do retrato a velha história. A velha história. Que conta do retrato 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 a velha história. Agradecemos a Paulo Vaz de Carvalho e Pedro Marques este bonito momento musical que nos proporcionaram. Vamos prosseguir as intervenções. Dando agora a palavra a Carina Infante do Carmo. Professora Universitária. Doutorada em Literatura e Cultura Portuguesas. Que abordará o Memorial do Convento. E a conquista da notoriedade do escritor José Saramago. Bom dia a todos. Venho falar do Memorial do Convento. E a conquista da notoriedade do escritor José Saramago. Numa resposta dada em entrevista a Carlos Paiaza em 2006. Transcrita por Fernanda Gomes Aguilera. José Saramago a consistência dos sonhos. Cronobiografia 2008. Saramago evoca o impacto que teve na sua trajetória. A exoneração do cargo de diretora de Junto do Diário de Notícias em novembro de 1975. Levando a um decisivo salto no escuro que foi procurar ser escritor. Na altura, e cito as suas palavras. Tinha livros mas não tinha uma obra. Tinha livros mas não era um escritor. Tinha efetivamente vários livros publicados. De poesia, de crónica e até um romance. Mas faltavam-lhe os leitores. E são esses que ele se identifica enquanto escritor. E a data de 1982 é essa a data do verdadeiro nascimento do escritor José Saramago. Asegurando pelas condições materiais decorrentes do contrato com o círculo de leitores. Que no ano anterior publicara a viagem a Portugal. 1982 é um ano de safra soberba do romance português. 82 e 83. De 82 a balada da praia dos cães. De José Cardoso Pires. De Rio Triste. Fernando de Namora. Ano também do Marco Pessoano. Da publicação do livro do desassossego. E da republicação de Serro Maior. De Manuel da Fonseca. Reconstituído um texto submetido à censura. Na sua primeira edição de 1943. Nesta temporalidade múltipla. Onde se interseccionam estes vários andamentos. E protagonistas. Nestes todos. Temos o nome de Saramago. E de Memorial do Convento. Parto do pressuposto institucional e comunicativo do fenómeno literário. Sublinhando. E é esse que farei de seguida. Sublinhando o papel do autor na sua própria consagração. E o impacto das suas declarações públicas. Nas posições de prestígio que ganhará na literatura do seu tempo. Sendo um participante ativo na promoção da sua notoriedade literária. Memorial do Convento é para Saramago o meridiano na sua trajetória. As declarações que presta para ocasião do lançamento do livro. São relevantes. Cruciais até. Para a forma como ele se projeta enquanto escritor. Trazendo um entendimento estruturante e desafiador sobre o romance. Sobre a obra até então publicada. E até sobre a tradição literária em que se inscreve. Não que o leitor. O de 1982. Ou o de hoje. 40 anos passados. Se tenha de ater às formulações do autor. Saramago. No entanto. Não é negligenciável que o escritor tenha procurado regular. Ou pelo menos conduzir as condições e os termos da recepção da sua obra. E da sua própria consagração no campo literário. Nesse âmbito se destacam as palavras que prefere. Sobre as suas escolhas estéticas. Sobre a conformação do género romanesco. E do seu estilo. Que ganham. Nessa altura. Reconhecimento alargado. Persuponho aqui. Uma ideia de campo literário. Como um lugar. De configuração sistémica. Tensional e evolutiva. A isso confrontam princípios diversos. De fazer e comunicar o literário. E também das forças e critérios. Da ordem ética. Política e económica. Nesse campo literário. É desigual. O peso dos seus intervenientes. No seu seio. Dispertando na sua correlação de forças. Juízes de valor sobre o literário. No campo literário. Em 82. É o caso. Há uma luta. Pela consagração literária. Na qual intervêm. A mediações institucionais. Organismos e agentes determinantes. Para a produção e reconhecimento de obras. Autores e movimentos literários. Daí a relevância dos prémios. E da crítica literária. Ora. Em 82. Para José Saramago. O vento muda em definitivo. Tornando-se naquilo que Eduardo Lourenço. Chamou o já clássico. E chamou em 84. O já clássico memorial do convento. Obra prima da ironia dialética. Coincidentemente. Coincidentemente. Nesse ano. Pela demora da entrega. Do prémio. Cidade de Lisboa. Levantado do chão. Acabará por recebê-lo. Nesse ano. Em 1 de junho. De 1982. E nesse atraso. Acabará por potenciar. O interesse da crítica. E destacando-se aliás. Dois nomes brasileiros. Maria Lucila Pequi. Que publica. No jornal de letras. E no diário de Lisboa. Um ensaio sobre o levantado do chão. Tal como Lélia Parreira Duarte. No diário. Em maio de 82. Quando o livro. Memorial do Convento é lançado. A 4 de novembro de 82. A verdade é que. Aí. Este livro. Cuja redação. Se iniciar em janeiro de 82. E termina no verão. Do mesmo ano. Na verdade. Ele é. Um projeto. Posterior. Ao ano da morte. Ricardo Reis. Idealizado em 78. Mas só publicado. Em 84. O êxito. De Memorial do Convento. Será o impulso. Necessário. A Saramago. Para dar à estampa. Essa ficcionalização. Alternativa. Do universo. Pessoano. Não ganhará. Nesse ano. O prémio romance. Da APA. Desculpem. A Sociedade Portuguesa de Escritores. Ganhará. A Balada da Praia dos Cães. Mas ganha o prémio Peno Clube Português. Além de vir a renovar o prémio. O prémio literário município de Lisboa. Desta feita. Em exec. Com o caso das merendas de Lídia Jorge. As edições. Suceder-se-ão. As edições no estrangeiro. E as traduções. Brasil. 1983. Itália. 84. Espanha. 86. República Federal Alemã. 86. O entusiasmo da recepção. Justifica-se pela apetência por um romance inovador. Do ponto de vista formal. E ideologicamente desafiador. Que reclama a memória dos construtores do convento de Mafra. Erigida a duras penas. Exploração. Escravidão. Dor e morte. Para cumprir uma promessa real. Uma história de amor. Sonho humano. E de história reclamada. Dos vencidos da história. Simbolizada na passarola de Bartolomeu de Guzmão. Movida pelas vontades de uma humanidade secularmente oprimida. Luís de Sousa Rebelo. No prefácio à segunda edição de Manual de Pintura e Caligrafia. Publicado pela Caminha em 1983. Que é um primeiro ensaio. Podemos dizer. De compreensão global da obra. E de enquadramento histórico dela. Assinalará dois aspectos que tem aqui relevo. Nesta data. Ressurge a ficção portuguesa. E a criatividade nacional. Potenciado pela Revolução de Abril. O Anos Mirabilis 1982-83. E simultaneamente. Luís de Sousa Rebelo. Fala da inapreensão da crítica. Incapaz de escrutinar o acréscimo de produção editorial da época. E a falta de vigilância crítica. Num contexto nacional. De hábitos frágeis de leitura. No caso de Saramago. Agravado por um preconceito político-ideológico. Quanto ao memorial. É evidente que a sua editora. Neste contexto editorial. Ao caminho. No seu âmbito. O diário. Forma um bloco muito significativo. De reflexão. Sobre Saramago. E este romance. Com maior visibilidade. Aliás. Do que tinha sucedido. Com levantado do chão. Em 83. São sucessivos. Os artigos. Ensaios publicados. No diário. Sobre este livro. E logo. Em dezembro de 82. Um debate. Entre jornalistas. Preponderando já. As citações do próprio Saramago. Que tinha dado. Havia pouco. Uma entrevista ao próprio diário. Ora. Nessas entrevistas a Saramago. A voz de Saramago. É relevante. Na composição da sua auto. A imagem de escritor. E de formulação. Do seu projeto literário. Estou a pensar na entrevista. A José Jorge Letria. Ao diário. No dia 21 de novembro de 82. A Fernando da Costa. Ao JTEL. Dia 18 de janeiro de 83. E Francisco Vala. Ao jornal. Em 28 de janeiro de 83. E Saramago. E Saramago. Prova-se aqui. Transpunha. Já barreiras políticas. Estéticas. Chegando a um público. Mais alargado. Nestas entrevistas. São três. Os tópicos. Que gostava de sublinhar. Em primeiro lugar. Nas palavras de Saramago. A questão central. Da libertação do escritor. Dentro da sua própria escrita. Potenciado pelo 25 de abril. Superando a censura. Mas também. Já no contexto. Democracia. O necessário. Reconhecimento. Do estatuto. Profissional. Do escritor. O que é que a sociedade. Quer fazer. Do escritor. Sendo. Esta questão. A da profissionalização. Do escritor. A única possibilidade. De produção. Rumanesca. No nosso contexto. A linha. Reivindicativa. Como porta voz. Dos escritores. A Saramago. Tinha assumido. O discurso de entrega. Do prémio. Cidade de Lisboa. Na sequência. De intervenções. Inclusivamente. No contexto. Partidário. Desde 74. E que de resto. Estão em consonância. Com o teor. De muitas intervenções. Do segundo congresso. Dos escritores portugueses. Realizado. Nesse ano. Em março. De 82. Na entrevista. A Fernando da Costa. No JTL. A questão. Da edificação. Do escritor. Associada. A democracia portuguesa. As feridas. As suas. Pessoais. Provocadas. Pelo 25 de novembro. De 75. E as coletivas. Assinalas. Como um purgatório. Para começar. Outras bases. E nele. Encontrando. A possibilidade. De um projeto. Comum. Superado. Ou. Seguindo. A esse. Marco. Apesar de tudo. Um projeto comum. De felicidade. Possível. Tal como acontece. No memorial. Do convento. As utopias. São boas. Mesmo. Para pôr. O padre. Bartolomeu. De Guzmão. Voando. Quando ainda. Não se voava. Feridas. Reveses. Mas também. Frutos. Daquele ciclo. De mudança. Mais intensa. Na história. Contemporânea. Portuguesa. Que pusera fim. A ditadura. E ao ciclo imperial. Que nos trouxera. A revolução. Mas também. A derrota. Contra. Revolucionária. Que apesar de tudo. Permaneceu. Na marca. Democrática. E nacional. De que a expressão. A constituição. De 76. Revista embora. Nesse ano. De 82. E o prolongamento. Contra. Contra. Ventes e Marés. Da energia. Revolucionária. Na organização. Popular. Sindical. Partidária. E da contradição. Dos usos. Do passado. E políticas. De memória. Do regime democrático. Comandados. Esmonicamente. Pelos vencedores. Da contra a revolução. Um segundo. Tópico. Desta fala. A assunção. Plena. A necessidade. Quase voraz. E estou a citar. A voz de Saramago. Da apreensão. Da história. Para Saramago. É parcial. E parcelar. E exige. Reclama. A presença. E a memória. Da tradição. Dos oprimidos. Por isso. Fará. E agora. Cito. Manuel Guzmão. A crítica. Pela ficção. Sobre o possível. Com o apoio. De uma teoria. Marxista. Da luta. De classes. O tempo. É o tempo. Armónio. Tempos. Que se encontram. Aquele gigantesco. Convento. Cujos limites. Frases. Frases. De Saramago. Aquele. Gigantesco. Convento. Cujos limites. Não eram só as fronteiras geográficas. Prolongavam-se para dentro das pessoas. Em tempo. Do despotismo. Rege. Inquisição. E em diálogo. Com o presente. Em que escreveu. A memória do século XVIII. E a travessia dos tempos. Com que reclama a história. Pela ficção. A partir do momento. Inaugurado. Pela revolução. Falo-á. De forma diferente. Do romance histórico. Oitocentista. Num realismo. De portas abertas. Afastando-se. Da tradição. Neorrealista. Diz ele. Esquecendo-se. Talvez. De Barranco de Cegos. Onde o maravilhoso. Já aparece. E não torna. Necessariamente. Recusando-o. A fim. Do realismo. Fantástico. Latinoamericano. Para ele. É herdeiro da tradição. Ibérica. E é isso que. Aliás. Reclama. E a terceira. E o último. Tópico. A questão da língua. Na entrevista ao Diário. Dirá. Escrevo no fundo. Como se escrevesse a língua. Que gostaria que falasse. A fluência de um grande rio. Que tem por referência. O padre António Vieira. Gostando. E procurando. Uma cura de barroco. Como ele diz. Que mais tarde. Irá atenuar. Em obras seguintes. Marcará a diferença. E diluar. Claramente. Levantado do chão. Quando o livro é lançado. Na sessão. Reportada no Diário. A 6 de novembro de 82. Cita. E cito. Será um livro menos lírico. que rejeita. Que rejeita a emoção. Incorporada na evocação. Da caminhada. Camponesa. Camponesa. Para o século 20. E sempre que. Precinta. Que o leitor. Se vai emocionar. Corto pela ironia. Ou pelo sarcasmo. Qualquer. Veleidade. Lacrimal. Assim será. Essa. A diferença. Que ele assinua. Assim. E nesta questão da língua. A questão. Sempre levantada. Do lugar comum. Da pontuação. Que não existe. O que não é. Verdade. Mas enfim. De toda a maneira. Nessa inovação. Que será. Sobretudo. Um convite. A leitura. Em voz alta. Potenciando. A leitura. Como se fosse. Uma pauta de música. A voz. Coloquial. E coral. Do narrador. Saramagian. Que mostra. E exiba. A sua atividade. Inunciativa. Que faz. A orquestração. Dialógica. Das vozes. Uma voz individual. Que é sempre um diálogo. Misturando. O narrador. E as personagens. Participando. Como parcela. Da cadeia. Interrupta. De comunicação verbal. Da comunidade. Portuguesa. Da comunidade. Humana. Mergulhada. Na história. Nos seus conflitos. Diz ele. A língua que uso. Nos meus romances. Faz corpo. Com aquilo que conto. Estou afinal. A exprimir. Aquilo que somos. Assim. Sucede. Essa voz comunitária. De um povo. E da humanidade. Que no final. Do memorial. Do convento. No desenlace. Trágico. De um alto. De fé. Que consome. O corpo. De Baltasar. Sete sóis. A camanhada. E a busca. De Belimunda. Com pé. Assente. Na terra portuguesa. E também. Podemos. Adivinhar. A evocação. De outros romances. De outros textos. Do autor. Atravessando. Atravessando. Dos séculos. Até nós. E leio. Terminando. Milhares de léguas. Andou. Belimunda. Quase sempre. Descalça. A sola. Dos seus pés. Tornos. Espessa. Fendida. Como uma cortiça. Portugal inteiro. Esteve debaixo destes passos. Algumas vezes atravessou a raia de Espanha. Porque não via no chão qualquer risco a separar a terra de lá de terra de cá. Só ouvia falar outra língua e voltava para trás. Em dois anos foi das praias e das arribas do oceano à fronteira. Depois recomeçou a procurar por outros lugares, por outros caminhos. E andando e buscando veio a descobrir como é pequeno este país onde nasceu. Já aqui estive. Já aqui passei. E dava com rostos que eu reconhecia. Não se lembra de mim? Chamava-me voadora. Ah, bem me lembro. Então achou o homem que procurava? O meu homem? Sim. Esse? Não achei. Ah, pobrezinha. Ele não terá aparecido por aqui depois de eu ter passado? Não, não apareceu. Nem nunca ouvi falar dele por estes arredores. Então cá vou, até um dia. Boa viagem, se o encontrar. Muito obrigada. Vou agora a palavra a Catarina Menor, estudante do Ensino Superior e da Comissão Política da Direção Nacional da JCP, que nos falará sobre José Saramago e a sua influência nas novas gerações. José Saramago influenciou a vida de todos nós aqui presentes, seja pela sua escrita, seja pela sua militância. E não só influenciou a nossa vida, mas também a nossa forma de refletir sobre o mundo, sempre de uma forma perspicaz, incentivando-nos a questioná-lo e a mudá-lo. O meu primeiro contacto com José Saramago e o de muitos jovens foi na escola, com o livro A Maior Flor do Mundo. O menino desta história percorre rios, montanhas e desertos até encontrar uma flor quase morta. Comovido ao vê-la, procura tomar conta dela, e com a sua ajuda ela cresce e torna-se a maior flor do mundo. Mas já com fome e cansado, deita-se, e é aqui a sua vez de ajudá-lo a levantar-se e a ganhar forças para voltar para casa. Apesar do livro ser infantil, mantém a moral que se repercuta ao longo de toda a sua escrita, a importância da curiosidade, incentivando-nos também a regar e a lutar pelos nossos sonhos. Mais tarde estudei também um conto da ilha desconhecida, a história de um homem que vai ao rei pedir-lhe um barco a procurar uma ilha desconhecida. A primeira resposta é naturalmente negativa, mas o homem rapidamente lhe explica que todas as ilhas são desconhecidas até as conhecermos. Este livro não é mais que uma parábola sobre o futuro, sobre pensar mais além, sobre projetar um mundo melhor para viver, semeando nos jovens leitores a vontade de mudar a nossa condição e nunca nos conformarmos. Por fim, lemos o Memorial do Convento, a história sobre a dureza dos construtores do Convento de Máfora. Mas o que nos estimula e cativa na escrita do José Saramago é que o cruel contacto com a pobreza, da desigualdade e injustiça nunca são acompanhados num sentimento de tristeza ou conformismo. Aqui encontramos a missão de Saramago escritor e também a do militante, onde a denúncia do que está mal se junta à vontade de intervir e de o transformar. É impossível ler um dos seus livros e não sentir a audácia, a rebeldia e a vontade de mudar o mundo. José Saramago projetou também através da sua militância a Escola de Abril, a escola onde não aprendemos só matemática, as ciências e o português, mas aprendemos a representar, a correr, a brincar e a ser jovens em todas as suas dimensões. E ainda que a escola pública que temos na atualidade não represente a escola com que o senhor, Saramago ajuda a construir todos os dias através da sua obra. Porque nenhum aluno passa pela pluralidade do trabalho dos que construíram o convento de Mafra, pela resistência dos camponeses alentejanos e pelo clima sombrio do fascismo e da desigualdade sem sensibilizar. Por um lado, a escola pública desempenha um papel fundamental na introdução de Saramago nos mais jovens. Por outro, a escola que temos hoje não trata o José Saramago e a leitura como gostaríamos. No ensino secundário há obras de importância imenso durável, como o Murial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis, que não são estudadas pelo seu valor na literatura nacional e internacional, mas sim com o intuito estar capazes de responder a questões estereotipadas nos exames nacionais. Mas se aprendemos a analisar um livro sobre injustiça e sobre desigualdade, porque é que somos submetidos a um método de avaliação que nada mais faz se não acentuar as desigualdades entre os alunos e estressá-los com uma prova que injustamente os avaliará em uma hora e meia sobre a capacidade de prosseguir os seus estudos no ensino superior? E é talvez pelo efeito de consciencialização que os textos de Saramago provocam em quem os leio que é dada a maneira como o estudamos, não como uma perspetiva de comparação com o que lemos e com a atualidade, não como uma crítica à sociedade, não reconhecendo os seus ideais na sua escrita, Somos cedo preparados e avisados que Saramago não é fácil, não é acessível, que se calhar nem o vamos conseguir perceber, mas a verdade é que não há nada mais fácil do que perceber que a realidade em que vivemos, fortemente marcada pela desigualdade e pela injustiça, que desde cedo estamos habituados a ver e é nela que o lemos como uma mestria especial. Mas os jovens cada vez mais reconhecem o papel crítico que José Saramago teve, e mais que perceber o seu papel denunciador, revêm-se também nas suas críticas e na necessidade de as mudar. Foi por isso que tantos escreveram poemas, contos, histórias para o concurso literário da JCP, um concurso que nos permitiu aproximar da sua escrita e da sua vida. O que seria de nós se não sonhássemos? Porque ainda que longe de nós temporalmente, nunca deixou de ter o espírito jovem da rebeldia e da curiosidade. E é de certo uma motivação para qualquer jovem ver um comunista, um homem que viu além da sua condição e que sonhou um mundo mais livre e mais justo, ganhar um prémio Nobel e ainda assim não deixar os seus ideais para trás e não rodar pé da luta todos os dias. Viva o José Saramago! Dou agora a palavra a José António Gomes, professor do Ensino Superior, doutorado em Literatura Portuguesa e Crítico-Literário, que intervirá em torno da obra Levantado do Chão. Bom dia a todos, camaradas, amigos. Ainda bem que estamos aqui a falar sobre um escritor, um grande escritor e sobre a leitura, precisamente no dia em que o nosso Ministro da Cultura dá uma entrevista ao público e não tem uma frase que seja sobre a leitura, uma frase que seja sobre um escritor português. Muito teremos sempre a dizer sobre os romances do José Saramago, que se trata de poderosos objetos de linguagem e de sofisticadas composições estilísticas, que são imaginativas e bem-tecidas estruturações técnico-narrativas, que a voz que narra é única e inconfundível, que muitas das personagens, sejam femininas ou masculinas, são figuras sabiamente modeladas e inesquecíveis, Belimunda, Ricardo Reis, Lídia, Raimundo Silva, Maria Sara, Cipriano Algor, o Cornaca do Elefante Salomão, que as construções alegóricas são peças de largo fogo semântico-pragmático, que nos textos é indiscutível a capacidade de interpelação do leitor sobre os mais diversos temas, história, historiografia e ficção, homem e Deus, homem e mulher, relação entre opressores e oprimidos, política e religião, escrita e oralidade, que a dimensão interartística e intertextual da prosa saramaguiana é desafiadora e de uma enorme riqueza. Mas outra coisa que teremos sempre de reconhecer é que a luta de classes, enquanto motor da história da humanidade e o conhecido princípio de Marx, segundo o qual os filósofos têm interpretado o mundo de várias maneiras, mas a questão, entretanto, é transformá-lo, constituem, não haja dúvidas, um eixo estruturante de toda a escrita romanesca de Saramago. Mesmo quando esse eixo se nos afigura, não propriamente, uma corrente de superfície, mas sim um rio subterrâneo. Para tal reconhecer bastaria ler, seja a Memorial do Convento, o Ano da Morte de Ricardo Reis ou a Jangada de Pedra, seja a História do Cerco de Lisboa, a Caverna ou a Viagem do Elefante, para apenas apontar alguns exemplos. Mas em poucas obras, como em Levantado do Chão, de 1980, que extraordinário peritexto titular é este, a validade de tal constatação é reconhecível. Começou a ser pensado em 1976, em Lavre, Montemoro Novo, este texto que é de viragem a vários níveis na produção romanesca de Saramago e no seu estilo, e que se inspira no relato Uma Família do Alentejo, do camponeso alentejano João Domingos Serra, publicado em 2010. Obrigado, camarada José Oliveira, por me o teres oferecido há 12 anos. Li o romance Eu Li Levantado do Chão aos 27 anos, e de imediato ele se tornou um dos livros da minha vida. Por muitas razões. A principal tinha que ver com o meu amor ao Alentejo, ao seu povo sofredor e corajoso, à sua paisagem, o que mais há na terra é paisagem, assim começa o livro, e à sua música, gastronomia e literatura, com Manuel da Fonseca à cabeça. Mas outra razão de fundo prendia-se à gesta revolucionária da reforma agrária, por mim apaixonadamente testemunhada, e que em 1983, ano em que li o romance, tinha ainda fortíssimo eco na sociedade portuguesa. Isto apesar da seguinte situação, e cito aqui um estudo. Diminuídas na sua área, confinadas às terras mais pobres, incapazes de competirem com as explorações agrícolas do setor capitalista, unidades coletivas de produção e cooperativas entram num processo irreversível de desagregação. No ano agrícola de 1985-86, já só ocupam 360 mil hectares de terra, parte dela arrendada aos beneficiários do direito de reserva. Fim de citação de um estudo de Constantino Pissarra, de 2020. É que, sobre levantado do chão, podemos dizer, como escreveu o seu autor, isto é o Alentejo. Escutemos, então, Saramago, 1980, no belo texto que escreveu para a contracapa da primeira edição. Obrigado, camarada Rui Mota. Obrigado, camarada José Oliveira. Um escritor é um homem como os outros. Sonha. E o meu sonho foi o de poder dizer deste livro quando o terminasse. Isto é o Alentejo. Dos sonhos, porém, acordamos todos. E agora, eis-me não diante do sonho realizado, mas da concreta e possível forma do sonho. Por isso, me limitarei a escrever. Isto é um livro sobre o Alentejo. Um livro, um simples romance. Gente, conflitos, alguns amores, muitos sacrifícios e grandes fomes, as vitórias e os desastres, a aprendizagem da transformação e mortes. É, portanto, um livro que quis aproximar-se da vida. E essa seria a sua mais merecida explicação. Leva como título e nome, para procurar e ser procurado, estas palavras sem nenhuma glória. Levantado do chão. Do chão, sabemos que se levantam as searas e as árvores. Levantam-se os animais que correm os campos ou voam por cima deles. Levantam-se os homens e as suas esperanças. Também do chão pode levantar-se um livro, como uma espiga de trigo ou uma flor brava, ou uma ave, ou uma bandeira. Enfim, cá estou outra vez a sonhar, como os homens a quem me dirijo. Para uma brevíssima nota sobre a recepção crítica de Levantado do chão, cito aqui uma luminosa síntese de António José Sarar e Óscar Lopes, que nos diz que a obra ergue em quatro gerações de uma família popular a epopeia social do Alentejo, entre a reconstituição histórica, a imaginação pitoresca, dramática ou alegórica, e com adequadas e surpreendentes mutações de estilo narrativo e verbal. Fim de citação. E uma passagem de um artigo de Óscar Lopes, de 1983, reproduzida enquanto peritexto de contracapa, na quarta edição do romance, dar-nos-á ainda pistas sobre a sua genealogia literária. Cito o historiador e crítico comunista. Uma profunda sageza feita não de qualquer experiência comum, mas da experiência fantasiante e humoral dos limites num realismo em constante avanço. Como Camilo e Aquilino, esses dois mestres do nosso realismo rural, Saramago desenha a traço enxuto as mil e uma maneiras de capear, introjar, espremer e sangrar os pequenos, à raia miúda que aí no Alentejo, já em 1385 e 1636, se ergueu em Jaque ria e mutins contra o Estado dos Grandes Senhores. Fim de citação. Com inesquecíveis personagens de trabalhadores rurais alentejanos que já são ou irão tornar-se comunistas, como Sigismundo Canastro, João Mautempo, a figura principal do livro, seu genro Manuel Espada, seu filho António Mautempo e focado no destino de várias gerações da família Mautempo, cujas origens nos é dito remontarem à Idade Média, tal como as dos próprios latifundiários que os exploram, todos eles com nomes terminados em Berto, Lamberto, Alberto, Adalberto, Norberto, com figuras femininas igualmente difíceis de apagar da memória como Sara da Conceição, a mãe de João Mautempo, sua mulher Faustina, Gracinda, sua filha, ou ainda Maria Adelaide, sua neta, o romance levantado do chão oferece-nos, por outra parte, uma sombria galeria de personagens. Essas representam aqui a classe dominante dos Senhores da Terra ou aqueles outros que justificam, como o padre, a dominação de classe no contexto do atrasado capitalismo português entre os anos 10 e 1974 e que a defendem pela repressão fascista, latifundiários, germanófilos e salazaristas, a Igreja Católica através do impagável padre Agamedes, o alienador de serviço, os violentos oficiais e agentes da Guarda Republicana e, naturalmente, os esbirros da Pida. E, finalmente, os inevitáveis feitores e manageiros, personagens tópicas e tipificadas, como as que já encontrávamos nas ficções de um Manuel da Fonseca, por exemplo. História de exploração desenfriada a arraiar a escravidão, de fome e de miséria, história de uma luta pela sobrevivência e de resistência dos mais comuns da Terra e do seu combate à opressão, perpetrada por um sistema fundiário inico, o latifúndio, e por um sistema socioeconómico de injustiça social gritante, o capitalismo, sustentado no fascismo salazarista, levantado do chão, tornar-se-ia, por muitas razões, um dos mais amados romances de ser amado. Mas, a par da densidade humana das personagens camponesas e do seu poder de nos comoverem, a par da pluridiscursividade que caracteriza o texto na variedade dos seus registros, o do narrador de tão oralizante voz com o seu modo dialogante e proverbial de contar, o dos latifundiários, o do representante do clero reacionário, o dos torcionários, o do extraordinário contador popular que é António Maltempo, filho de João e neto de Domingos, a par de tudo isto, e do humor, da componente lírica e da poeticidade de tantas passagens, levantado do chão, toca o leitor por outro motivo. É que, sem jamais referir o nome do PCP, o romance constitui, na verdade, um tributo inapagável, profundamente humanista e de grande altura poética, ao papel que a organização comunista e os seus militantes de origem camponesa e operária tiveram na gradual, sofrida e sangrante emancipação do povo alentejano, a qual vem a culminar no 25 de abril e principalmente na reforma agrária de 1975, essa espécie de revolução dentro da revolução. Erguem-se, não tenho dúvidas, como páginas de antologia, aquelas em que Saramago faz a reconstituição ficcional do assassinato histórico cometido pela PIDE do dirigente Germano Santos Vidigal em 28 de maio de 1945, no posto da GNR de Montemore, em decurso da sua ligação à luta dos operários agrícolas de Montemore Novo e, em geral, em todo o alentejo pelo aumento das jornas, dos 25 para os 33 escudos, no contexto do apelo do PCP à luta, que acabaria por ser vitoriosa contra a, entre aspas, ofensiva de fome do regime fascista. Difícil esquecer também a recriação do episódio do assassinato do quadro comunista José Adelino dos Santos em 23 de junho de 1958, no contexto de uma manifestação da qual fora um dos organizadores contra a fraude eleitoral desse ano e contra o custo de vida em que eram reivindicados melhores salários. Adelino foi atingido na nuca por um tiro disparado pela GNR quando se contava entre os manifestantes que clamavam por trabalho e por pão e é o outro dos mártires da luta antifascista. Um passo do romance que igualmente não se esquece é a reconstituição da luta organizada também ela vitoriosa pela jornada de trabalho de 8 horas contra o trabalho de sol a sol pretendido pelos senhores do latifúndio. Deixo de lado questões já estudadas como a poética oralizante do narrador Saramagiano, a sua pontuação ou a sua vertente aforística e proverbial, bem como a dimensão lírica da prosa de levantado do chão de grande beleza por vezes. Deixo de lado as páginas exaltantes quase épicas dos derradeiros capítulos sobre o imediato pós 25 de Abril e em especial sobre os dias levantados e principais, citação de Saramago, do início da reforma agrária. Prefiro terminar este apontamento evocando apenas uma tirada que guardo no coração. A intervenção de João Mautempo na sua primeira reunião de célula anos 40 ou 50 com Sigismundo Canastro mais dois camaradas e o funcionário da organização que os acompanhava acabado de chegar de bicicleta. Cito. E tu? Queres dizer alguma coisa? Pergunta inesperada. Interpelação que sobressaltou o Nobel. Não é o Nobel. É o Nobel. O Nobel militante do PCP que era João Mautempo. Não sei. Não tenho nada para dizer. E depois ficou calado. Mas todos eles estavam calados a olhar. E assim não podia ser. Cinco homens sentados debaixo de um chaparro a jogar o sisudo. E como não tinha mais nada para dizer, disse. Cansamo-nos a trabalhar de noite e de dia quando há trabalho. E não aliviamos o nosso castigo na vida faminta. Cava uns bocaditos de terra quando nos dão para cultivar e até altas horas. E agora é em geral desemprego. O que eu queria era saber porque são estas coisas assim. E se vai ser assim até morrermos todos. Não há justiça se uns têm tudo e os outros nada. E eu só queria dizer que os camaradas podem contar comigo. É só isto e nada mais. Aplausos Vai usar da palavra Isabel Araújo Branco professora universitária doutorada em estudos literários comparados que falará sobre a mulher na obra de José Saramago e a abordagem às questões da igualdade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco no fundo em mais uma iniciativa que tenho o prazer de participar nestas comemorações do Centenário de Saramago. E eu vou começar com uma epígrafe deste livro. É um livro que foi publicado há um mês em Espanha que é sobre personagens de mulheres trabalhadoras na narrativa espanhola contemporânea. É um livro que tem como título Roja as Las Manos Vermelhas as Mãos de Cristina Somolinos professora investigadora da Universidade de Alcalá que estará aliás aqui. E o livro está em espanhol a epígrafe está em português coisa muitíssimo rara em Espanha. E eu passo a ler essa epígrafe. Parece isto que nada tem que ver com o primeiro de maio e as oito horas e os quarenta escudos. Não faltará quem desta maneira cuide. Gente distraída que não repara no mundo. Julga que o mundo é só essa esfera mas pelo espaço rola. Astronomias. Antes fosse ceguinha quando nada há mais ligado esteja ao primeiro de maio do que esta agulha e esta linha na mão desta mulher que se chama Gracinda mau tempo. Para que seu homem Manuel Espada vá remendado ao primeiro de maio dia dos trabalhadores. esta epígrafe retirada de levantado do chão. Ainda agora ouvíamos falar precisamente sobre estas personagens sobre Gracinda em concreto. Abre portanto dizia eu esta epígrafe de Saramago abre este livro sobre literatura espanhola porque representa uma mulher trabalhadora no seu contexto político, social e familiar. Um contexto que no caso de várias personagens das narrativas de Saramago é marcado pela consciência de classe e pela luta de classes. Tal é muito claro em mulheres de várias gerações levantado do chão mas também em figuras pouco lembradas de outros textos. É o caso de Lídia de O Ano da Morte Ricardo Reis criada de hotel que se torna amante do senhor doutor Ricardo Reis sem qualquer expectativa em relação a uma ligação amorosa assumida publicamente por ele precisamente por saber que o senhor doutor nunca se casaria com uma criada por muito fortes que pudessem ser os seus sentimentos. Lídia continua a assumir o seu papel de criada do médico mesmo quando este aluga uma casa. Criada para todo o serviço sem ilusões embora com carinho e dedicação. E é o conhecimento do seu lugar efetivo na malha social que faz com que Lídia no Portugal da ditadura e da censura saiba que apenas pode estar ao lado dos republicanos espanhóis no conflito que então estala do outro lado da fronteira. Lídia escuta na rádio que Badajoz foi bombardeada pelas tropas nacionalistas e começa a chorar sem conseguir justificar racionalmente o seu gesto. Chora apenas entristecida. Mais tarde dá-se o massacre o massacre de Badajoz. Lídia passa ao estado que segue a tristeza a ira. Ela identifica-se com os republicanos espanhóis e a sua resistência em defesa do governo da Frente Popular. Está do seu lado, não do lado do governo português. Numa conversa a propósito dos acontecimentos de Badajoz, Ricardo Reis diz que, segundo os jornais, os comunistas arrancaram os olhos a um padre e queimaram-no, cortaram os orelhas a proprietários de terras e violaram as suas mulheres. Lídia responde, as verdades são muitas e estão umas contra as outras. Enquanto não lutarem, não se sabe onde está a mentira. Quase analfabeta, irmã de um marinheiro revolucionário que participará no final do romance na revolta dos marinheiros, Lídia sabe que o seu inimigo não são os espanhóis, muito menos os espanhóis republicanos. Lídia está do outro lado da barricada. Ela está do lado dos democratas e contra o fascismo, seja o fascismo português, seja o fascismo espanhol. Trata-se, depois, de mais uma personagem popular presente na narrativa de Saramago. De facto, um dos aspectos mais evidentes na sua obra é o protagonismo dado a figuras femininas. Trata-se, em alguns casos, de mulheres trabalhadoras que têm ou vão ganhando consciência de classe e, através dela e de estruturas organizativas em que acabam por se inserir, intervêm na tentativa de redesenhar a sociedade de acordo com as suas vidas e necessidades concretas. Em parte destas narrativas está, pois, uma perspectiva do mundo marcada por uma concepção de classe que, por sua vez, tem repercussões também no tipo de feminismo que preconiza, direta ou indiretamente. Não se trata do feminismo das classes média e alta, mas, sim, do feminismo das classes trabalhadoras na linha do pensamento de Clara Zetkin e outras que, infelizmente, continua tão atual. algumas destas mulheres populares da narrativa de Saramago destacam-se também por protagonizarem expressões do realismo mágico, categoria literária que nos ajuda a compreender capacidades ou acontecimentos não normais, embora inerentes ao humano, como é a capacidade de Belimunda de Memorial do Convento de ver, através de objetos ou corpos opacos, como se estivesse uma espécie de visão de raios-x. Esse é, aliás, o ponto de partida do romance estruturante da sua trama. Ao longo do texto, Belimunda percebe que consegue puxar para si as vontades que têm uma relação mais laça com os seus donos, localizadas no interior do corpo, perto da alma. São essas vontades que, acumuladas, permitem que a passarola projetada por Bartolomeu de Cosmão voe de Lisboa a Montejunto. A descrição que Belimunda faz da sua capacidade, sublinhando como é algo natural, não algo sobrenatural ou divino, tem ecos das declarações do próprio autor sobre o não normal imanente na realidade. E cito. O meu dom não é heresia, nem é feitiçaria. Os meus olhos são naturais. Eu só vejo o que está no mundo. Não vejo o que está fora dele, céu ou inferno. Não digo rezas, não faço passos de mãos, só vejo. Lemos em A Jangada de Pedra. Com o homem começa o que não é visível. E podemos tomar esta frase como a chave do romance ou como tentativa de compreensão do realismo mágico. Nesta obra verificam-se vários prodígios relacionados entre si. Quando Joana Carda, mais uma vez uma mulher, numa clareira de uma floresta do centro de Portugal faz um risco no chão com uma vara de negrilho provoca dois efeitos por ela jamais conhecidos. Por um lado, a separação da Península Ibérica do resto da Europa. Um movimento de navegação que se prolonga durante meses pelo Atlântico. Por outro, os latidos em uníssono dos cães de Cerberre nos Pirineus franceses, animais que, garanto a voz narrativa, sempre tinham sido mudos. Este risco revela-se indestrutível. Assim o comprovam os protagonistas masculinos do romance, todos associados também a um acontecimento ou capacidade anormal e involuntária. Pedro Orso, José Anais, Joaquim Sassa. A este, juntar-se-á uma outra mulher, Maria Guaivara, mulher com um nome criado pela mãe enquanto sonhava, que, ao desfazer um velho pé de meia azul, acumula um novelo de lã tão grande que, se quisesse transportá-lo, não caberia na galera em que os cinco acabam por viajar, já formando o grupo destes homens e mulheres, portugueses e espanhóis, no território desta península transformada em ilha. Também ela a navegar, também ela à procura de si própria no oceano que a separa e, simultaneamente, a une à América Latina e à África os restantes pontos do globo que compõem a Transibéria proposta por Saramago. Acredito no que tem de ser, afirma Joana Carda em duas ocasiões ao longo do romance. Mesmo que não se compreenda a razão dos acontecimentos extraordinários, mesmo que aquilo que governa alguns gestos seja algo parecido com os instintos, e cito tantas vezes vagos e voluntários, como se não nos pertencessem. Tudo com a aceitação típica do realismo mágico de integração no cotidiano. De facto, se os turistas fogem, os habitantes ibéricos movimentam-se pacificamente, ou para testemunhar os acontecimentos não normais que se dão, por exemplo, vão ver passar Gibraltar, ou ocupar os hotéis sem clientes para melhorar o seu conforto diário. Em ensaio sobre a cegueira, também hoje já referido, o realismo mágico marca um ponto inicial da trama. De repente, sem que existam condicionantes de saúde, as pessoas cegam em massa, como se fosse uma epidemia contagiosa. Trata-se de uma reflexão sobre a sociedade e a construção do futuro num cenário apocalítico, com base num elemento extraordinário que é aceito por todos. A própria cegueira, ou melhor, aquilo que as personagens vêem na sua condição, não é normal. É uma cegueira branca, não negra, como se fosse sempre de dia. Esta espécie de luz interna representa a possibilidade, ou mesmo a obrigação, de ver, ou seja, de aprender, de melhorar, enquanto seres humanos, de humanizar o animal em que se tornaram. A luz é branca, as trevas são negras. Se a cegueira é branca, é uma cegueira de esperança, de possibilidades em aberto. É uma porta que se abre, uma porta para a salvação. Os primeiros cegos são internados num antigo manicómio, em quarentena, porque, no fundo, quem não vê, tendo condições para ver, é inábil, é louco. No caso da obra de Saramago, o normal acaba por ser a cegueira. Os cegos são loucos, então, ou são loucos os que cegaram. Como diz o ditado, também referido no livro, o pior cego é aquele que não quer ver. E o que não querem ver estes cegos? O essencial da vida e da sociedade, o que é bom e o que é mau ou acessório, a injustiça e a desrazão que governam o mundo, a bestialidade que tomou conta das relações sociais. Apenas uma pessoa não cega, uma mulher, a mulher do médico. Não cega porque toma a decisão de ir com o marido para o manicómio, mesmo vendo, mesmo ela continuando a ver. Uma decisão de profundo amor e solidariedade para com o outro, revelando que, tendo algo a aprender, não está ao nível dos demais. a mãe do rapaz trábico não faz o mesmo. Talvez, por não se lembrar, mas efetivamente não faz. Com o fim da visão, as aparências são anuladas. Fica o essencial, não só porque sem os olhos não se podem ver as manifestações exteriores das convenções sociais, mas também porque as ações são reduzidas à sobrevivência e ao fundamental. Verifica-se um movimento de igualitarização das pessoas. Ficam apenas patentes as vozes e os pensamentos por elas expressos, os corpos e as atitudes por eles manifestados. Tornam-se irrelevantes roupas, modas, poses, penteados e bens materiais e as pessoas até se passam a tratar por tu. Por outro lado, os corpos assemelham-se pela sujidade, pelas necessidades básicas e pelo instinto de sobrevivência. É uma certa igualdade na diversidade. Se é a desumanização reinante na sociedade que provoca a cegueira generalizada, a cegueira física portanto provocada pela cegueira ética, há que desaprender o que é fútil, assumir a animalidade e aprender a regressar à essência do humano. Assim, de desumanos, as personagens passam a animais e daí a humanos, recuperando então a visão. O manicómio funciona como uma comunidade e a camarada dos malvados, como é denominada, é um reflexo dos centros de poder capitalista. Os honrados são expulsos do espaço pelos usurpadores que proíbem os ocupantes das restantes camaradas de utilizar as instalações sanitárias da ala esquerda, o que provoca a sobreutilização e a dificuldade de acesso das da ala direita. Ao mesmo tempo, assambar com comida e bebida de que não necessitam, enquanto a restante população passa fome e contraem doenças. Os protestos são reprimidos, com violência psicológica e física, e depois de os cegos não terem mais bens materiais para trocar por alimentos, estes são distribuídos apenas quando as mulheres são prostituídas. Em todo este processo, destacam-se as personagens femininas, pela sua coragem, sacrifício, sensibilidade e solidariedade em relação a homens, mas especialmente em relação a outras mulheres. Tal é visível não apenas no referido gesto da mulher do médico se desjuntar aos doentes, estando ainda saudável, em nome do amor pelo marido. Mas em numerosas das ações femininas ao longo do romance, desde os cuidados e carinhos da rapariga dos olhos escuros ao rapaz trábico, à própria decisão de se prostituírem. A primeira mulher a tomar esta resolução falo em defesa da mãe idosa. As restantes fazem-no pela família e pela sua comunidade. Trata-se, pois, de um sacrifício por si e pelos outros, um ato que os próprios homens confessam não serem capazes de imitar caso isso se coloque. A mulher do médico utiliza a tesoura como arma e mata o chefe dos usurpadores. Esta aparente desumanização faz parte da luta contra a animalidade e pela humanidade. Na camarada dos protagonistas do romance, quem não tem bens não deixa de comer, pois, e cito, de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. São os valores da justiça social, da organização equitativa, da solidariedade, em contraste com os das camaradas dos malvados. É uma nova sociedade que aqui vai surgindo. Desta cegueira branca e desta camarada sairá também o homem novo ou o humano novo, começando na mulher nova. Quando a mudança é consolidada, quando as personagens passam a importar apenas o que é relevante do ponto de vista ético, a visão física é recuperada. Mais uma vez, sem explicação racional, como acontece no realismo mágico. Como o próprio Saramago comentou, as suas personagens femininas são, comparativamente com as masculinas, mais consistentes, mais sólidas, mais sensatas, mais perspicazes, mais inteligentes. Será o reflexo de uma cosmovisão do autor, tal como muitos outros aspectos da sua obra. Mas a obra de Saramago, a obra literária e ensaística, pretende, muitas vezes, também apontar para um outro mundo, construído pelo humano e mais justo para todos. Concluímos, pois, lendo uma outra epígrafe, agora a epígrafe de A Jangada de Pedra, uma frase do cubano Alain Carpentier. Todo o futuro é fabuloso. Todo o futuro é fabuloso. Fabuloso porque está em aberto, porque será aquilo que nós construamos, nomeadamente o papel e o reconhecimento da mulher nas sociedades. obrigada. Obrigada. Aplausos A ironia e a empatia a distância sem distância. Espero que este prêmio possa atrair muita, muita gente ao seu tão rico e complexo mundo. quero apresentar-lhe as mais calorosas felicitações da Academia Sueca e convidado a receber das mãos de Sua Majestade, o Rei, o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Escritor de grande mérito artístico e de indiscutível prestígio nacional e internacional, José Saramago é, simultaneamente, uma figura singular na vida cultural, social e política do nosso país. Membro do PCP desde antes do 25 de Abril, tem uma vida indissoluvelmente ligada à defesa da liberdade, da democracia, das grandes causas sociais e políticas dos trabalhadores na luta pela sua emancipação. É com enorme alegria que o PCP, os comunistas, os trabalhadores, os intelectuais, os portugueses, lembram este acontecimento histórico. Queremos homenagear o camarada de Partido, o grande escritor José Saramago. Recordamos a mensagem que Álvaro Cunhal enviou a José Saramago logo após a notícia da atribuição do Nobel. Saudei-o, e enviei-lhe três abraços. Um por ele e pela sua obra, que sendo imaginação, fantasia, sonho e criatividade, conduz de forma superior em língua portuguesa às realidades da nossa história passada e contemporânea, às relações do artista com a própria obra, ao valor da vida cotidiana e à natureza do ser humano na complexidade, riqueza e pobreza das suas contradições, que o ser humano retrata quando cria o seu próprio Deus. Outro abraço pela literatura portuguesa e o seu valor universal, reconhecido agora na mensagem da obra de Saramago projetada em todo o mundo. Outro, pela alegria que sinto com todos os camaradas do Partido, porque o autor de tão notável obra literária e o portador de tão valiosa mensagem é um camarada nosso, camarada de ontem e de hoje, um camarada de sempre. No seu regresso a Portugal, José Saramago é homenageado no Centro de Trabalho Vitória. Este prémio é também um impulso e um estímulo para a nossa luta, para a luta universal de todos os explorados e de todos os oprimidos. Eu hoje, com o prémio, posso dizer que para ganhar o prémio não precisei de deixar de ser comunista. De seguida, o escritor quis manifestar o seu apoio e solidariedade à luta dos trabalhadores portugueses contra as alterações à legislação laboral. M suppose Já caso Cora, theta, Será capital? Até o próximo djeito. DEC, ula, que vai virem José Saramago, autor de uma obra literária de que destacamos o Levantado do Chão que inspirou o artista e camarada Rogério Ribeiro Todos os dias são iguais e nenhum se parece Todos os dias são iguais e nenhum se parece Pelo meio da tarde chegaram à vinha notícias que desassossegaram o pessoal Ninguém tinha certezas do que tivesse sido Diz-se que há qualquer coisa com a tropa em Lisboa Ouvi na rádio Se assim fosse, seria saber logo tudo É um erro julgar que numa floresta de cepas arredada do inferno sete cabos de machado os factos podem ter fácil explicação Ali não andam a cavar com a rádio ao pescoço como se fosse cascavela ou guiso ou enfiada no bolso corpo falante e cantante são devaneios não autorizados Foi alguém que vinha de alguma parte e passando disse ao capataz que se tinha ouvido na rádio Daí a confusão Em dois tempos desfez-se o ritmo do trabalho A cabência da enxada passou a ser vergonhosa de extração E Maria Adelaide não é menos do que os outros Está de nariz levantado curiosa Parece uma lebre que cheirou o jornal diria seu tio António Maltempo O que foi? O que foi? Mas o capataz não anda ali a representar o papel de heraldo Não é para isso que lhe pagam Sim para vigiar e orientar o rancho É pessoal Então esse serviço E como de notícias não há mais voltam as enxadas à cava E quem a estes casos dá atenção lembra-se com seus botões que ainda ao mês saíram as tropas das caldas da rainha e afinal não deu em nada A tarde continua e acaba E se outras notícias chegaram não se lhes variou o crédito Neste lugar do latifúndio tão longe do carmo de Lisboa não se ouviu por aqui um tiro nem anda a gente a gritar pelos descampados Não era fácil entender o que é uma revolução e como se faz E se nos puséssemos com explicações de palavra o mais certo seria alguém dizer perguntar com todo o ar de quem não acredita Ah isso é que é uma revolução O Memorial do Convento obra ímpar da literatura portuguesa que o artista plástico Santa Bárbara tão bem exprimiu no seu trabalho todo o seu será a música O ano da morte de Ricardo Reis O aprendiz já de cabelos brancos e um pouco mais sábio das suas próprias sabedorias atreveu-se a escrever um romance para mostrar ao poeta das odes alguma coisa do que era o espetáculo do mundo nesse ano de 1936 em que o tinha posto a viver os seus últimos dias A ocupação da Renânia pelo exército nazista A guerra de Franco contra a República Espanhola A criação por Salazar das milícias fascistas portuguesas O Evangelho segundo Jesus Cristo que lhe valeu em piadosa perseguição digno das mais refinadas práticas inquisitoriais O ensaio sobre a cegueira é uma obra notável sobre a natureza humana que foi recentemente transposta para o cinema pelo realizador Fernando Meireles I can't see somehow that patient infected me That's impossible Nobody goes blind Is there any government or order? Chaos Help me Help me Stop that We're obviously all alone here What do you think you are giving all these orders? I hereby appoint myself the king of War 3 We're taking over now If you want to eat you're going to have to pay for it You know we don't have any money Oh my God O seu mais recente trabalho A Viagem do Elefante confirma que se mantém a intocáveis as qualidades que levaram a Academia Sueca a atribuir-lhe o Prémio Nobel José Saramago inventa factos mistura o maravilhoso com o empírico joga ironicamente a ficção contra o relato histórico mostrando como uma tradição e história dos pobres dos explorados oprimidos e vencidos se pode construir contra a história dos vencedores que obra tão diversificada e tão distinta entre si faz despertar gostos curiosidades de outros grandes nomes das artes nacionais e estrangeiras a ponto de a transporem para níveis tão elevados falamos naturalmente dos músicos dos encenadores dos atores dos artistas plásticos dos homens e mulheres das letras e das imagens que despertam para um cruzamento de estilos igualmente distintos e não menos fascinantes que a literatura a obra de José Saramago transborda para além da tormentosa corrente da sua escrita alimentada sempre na procura e persegue incessante caminhada abraçando as causas dos explorados e dos oprimidos transformando a sua ação e a sua obra numa realidade de invulgar interesse universal José Saramago é igualmente um lutador incansável pela causa da liberdade da democracia e da paz em Portugal e no mundo trago no bolso do peito um lenço de seda fina dobrado de certo jeito não sei quem tanto lhe ensina que quanto faz é bem feito a cena nas despedidas quando a voz já lá não chega por distâncias desmedidas depois no bolso aconchega as saudades permitidas também o suor salgado às vezes enxugo a medo que o lenço é mal empregado e quando me feri no dedo com ele o trouxe ligado nunca mais chegava ao fim se as graças todas dissesse deste meu lenço e de mim mas uma coisa acontece de que não sei porque sim quando os meus olhos molhados pedem auxílio ao lenço são pedidos escusados e é bem por isso que penso que os meus olhos semolhados só se enxugam no teu lenço entretanto durante todo o dia os homens escavaram a terra vieram os boieiros dar uma ajuda Baltasar Sete Sóis tornou-o ao carro de mão sem desdouro é bom que não esqueçamos os trabalhos pesados ninguém está livre de voltar a precisar deles imaginemos que amanhã se perde o sentido da alavanca não haverá mais remédio que meter o ombro e o braço até que ressuscita Arquimedes e diga deem-me um ponto de apoio para vocês levantarem o mundo quando o sol se pôs estava aberto a avenida numa extensão de cem passos até à estrada calcetada que mais folgadamente fora a andada durante a manhã searam os homens e foram dormir espalhados por estes campos debaixo das árvores ao abrigo dos blocos de pedra alvíssimos que se tornaram fulgurantes quando a lua nasceu a noite estava quente se algumas fogueiras ardiam era apenas para a companhia dos homens os bois ruminavam deixando coar o fio de baba que devolvia à terra os sucos da terra aquela onde tudo volta até as pedras com tanto trabalho alçadas os homens que as erguem as alavancas que as suportam os calços que as amparam nem os senhores imaginam a soma de trabalho que está neste convento quando quando o nosso camarada Álvaro Cunhal se someteu a uma operação de alto risco há uns anos escreveu algumas cartas que deviam ser remetidas aos seus destinatários no caso de ele não sobreviver à operação felizmente para todos nós e sobretudo para ele sobreviveu viveu trabalhou esteve connosco estas cartas foram destruídas em todo caso soube-se pelo menos no que se refere à carta que me era destinada soube-se alguma coisa do que continha e o que continha era que o camarada Álvaro Cunhal dizia que estava convencido seguro seguríssimo de que eu nunca abandonaria o partido tinha razão e aqui estou quando fui festejado neste mesmo local disse num discurso improvisado como este que para ganhar o prémio nova não tinha que ter deixado de ser comunista e lembro que nos cadernos de Lançarote quando alguma vez se agitou a hipótese enfim de eu vir a ganhá-lo eu deixei escrito muito claro muito claramente que se para ganhar o prémio Nobel era necessário abandonar as minhas convicções políticas ideológicas pois não vale a pena porque eu não abandonaria uma vez mais boa tarde a todos os participantes nesta conferência uma visão universal da história à atualidade da obra de José Saramago vamos retomar as intervenções chamo a intervir João Luís Lisboa professor catedrático de história e literatura das ideias para falar sobre a relação entre ficção e história na obra de José Saramago boa tarde boa tarde três pontos no universo parecem muito afastados a história que conta o que já houve a fantasia que inventa o que a imaginação alcança e finalmente a atualidade dura como punhos longe do passado e das fantasias de todos os tempos impositiva e fugaz e no entanto estes três pontos história fantasia e atualidade necessariamente se ligam primeiro porque não há arte nem ciência que não seja atual que não dialoga com a atualidade com o risco de não contar como conta são já contas de outro rosário segundo porque toda a fantasia assenta numa experiência do mundo sendo mais poderosa quando mostra compreender essa experiência o tempo vivido uma expressão do Saramago terceiro porque não há história sem imaginação mais não há possibilidade de produzir ciência sem imaginação como fez questão de sublinhar entre outros o próprio Albert Einstein no caso da história a equação não é simples mas pode ser apresentada de forma clara estamos a falar de uma disciplina que constrói discursos verificáveis sobre o passado mas que não se limita a elencar dados empíricos preenche os vazios do que não se sabe escolhe o que em cada momento se considera relevante plausível interessante alinha respostas sempre provisórias às perguntas de cada tempo e nesse fazer convergem a imaginação de quem junta pontos de quem faz perguntas com o seu tempo e as suas circunstâncias até os anos 70 pouco antes de Saramago de ter atirado à escrita levantado do chão imerso no mundo dos trabalhadores de Montuoro Novo algumas correntes da história pretendiam que a qualidade do que escreviam dependia de garantias de objetividade desde logo quantitativas mas já então se ouviam vozes argumentando que até as séries e tabelas com números dependiam de construções escolhas conceitos que contrariavam essas pretensões de pura objetividade o mesmo se passa relativamente a muitos conceitos e categorias que se assumiam como científicos sem ter em conta que dependiam de palavras daí a ideia de que aquilo que é claro não tem que ser simples o certo é que estando dependentes de palavras e de conceitos se não houvesse confiança na relação entre as palavras e o mundo que elas descrevem não haveria história nem ciência nem qualquer conhecimento a relação entre história e ficção não se resume a um género a que vulgarmente se chama de romance histórico Saramago tendo passeado as suas personagens por vários séculos mostra incómodo nessa classificação não a quer para si sobretudo por não querer ficar preso a um modelo a um género estabelecido e também por recusar a ideia de que o romance histórico pertence a quem quer fugir ao presente os seus escritos são sempre sobre o seu próprio tempo mas não fugiu ao problema que se lhe colocava de como a sua escrita se relacionava com o passado histórico e também como ele entendia e exprimia esse passado histórico não sendo historiador de profissão ou seja enfrentava tanto o papel da história na elaboração da sua escrita como o modo como entendia o que fosse o conhecimento histórico Saramago dedica-se a romance e depois a outro e a outra ainda num tempo em que tanto a ficção como a história querem mudar o modo como descrevem o mundo na ficção o que é mágico não prejudica o reconhecimento do real na história essa vertigem de se aproximar de saber sobre a natureza perdera-se o que assumindo-se o peso do historiador e da sua imaginação não abria necessariamente a porta ao arbítrio à negação do que se podia verificar do que era fundamentado mesmo aqueles que então definiam a história como um exercício literário como outros negando-lhe qualquer objetividade não se coibiam de tirar lições para o presente assumindo uma base de realidade que tornava esses exercícios operativos ou pelo menos reveladores Saramago formou-se culturalmente uma forte influência francesa misto de história social marxista e de nova história cultural e das mentalidades mas a influência é mais precisa mencionando nomes que num artigo recente na Ceara Nova Carlos Reis veio lembrar recente portanto é o último o nome da Ceara Nova é determinante a inspiração de vários historiadores e filósofos entre os primeiros refere em particular Jorge Duby e Fernand Brudel passando por Max Galot Carlos Reis acrescenta o nome que diz ser mais polémico de Hayden White costurador americano que reivindicando a sua visão marxista do mundo se assume como relativista na realidade Saramago colhe em Brudel a ligação ao presente em Duby a importância da imaginação inclusivamente em hipóteses de história contrafactual isso se não tivesse sido assim em Galot a necessidade de usar a ficção para aprofundar o que as fontes documentais apenas sugerem e que o deixam insatisfeito a ficção confere ao escritor uma liberdade que o historiador não tem mesmo quando não pretende negar aquilo que se dá como adquirido sobre o passado a operação histórica tem constrangimentos ainda quando necessita da imaginação para fazer sentido por outro lado Saramago não refere explicitamente o mais problemático Hayden White manifesta apenas nos seus textos de 89-90 o receio em dissolver o conhecimento num caos potencial em que se perdem referências e chão para andar mas o receio expresso no JTL em 1990 já não parece incomodar tanto em 95 quando assume para si a temeridade dos argumentos que aproximam historiadores e romancistas não como irresponsáveis geradores de caos em mundos paralelos mas como paradoxais agentes de rearrumação não apenas escrevendo descrevendo escrevendo e descrevendo mas fazendo definindo decidindo com a publicação na história do ser de Lisboa entende ser necessário explicitar o que pensa do ofício de historiador que não é o seu falo em artigos do JTL 89-90 e depois até 99 falo em conferências em discursos em ocasiões públicas como o doutoramento honoris causa no estado de Évora que o JTL publicará falo nos cadernos de Nazarote em 96 que o Carlos Reis justamente cita onde deixa os apontamentos de uma conferência que fizera em Oslo no ano anterior falo nos seus romances onde o narrador interrompe com frequência o fio da sua narrativa para se interrogar sobre aquilo que vai contando e sobretudo falo quando escreve quando apresenta as suas personagens quando as faz falar quando explica o que é a vida própria de cada uma num tempo em que mesmo não sendo do leitor é reconhecível ou considerado plausível a relação com o real tem por outro lado efeitos cómicos como quando no calor da discussão de 92 sobre o evangelho segundo Jesus Cristo um reacionário verdadeiro argumentava que a falsidade do tal texto não é assim o romance histórico que é questionado mas o tempo histórico o das personagens o do autor e o do leitor ainda há poucos anos um livro em Itália juntava reflexões sobre nove romancistas de Tolstoi Flaubert Henry Miller do Trópico Capricórnio e Mário Puzo do Padrinho passando por Solzhenitsyn Primo Levi Tomás de Lampedusa Bebe Fenolio a pergunta comum era sobre o que se captava da narrativa histórica em cada um dos romances lidos o que o leitor colhia de um tempo que se representa através da invenção de personagens e de situações mesmo um autocentrado e indiferente Henry Miller mostra como ele próprio vivia e encarava a desintegração da sociedade não pelo tórrido das cenas de sexo que é o que torna mais conhecido o romance mas pela perspectiva catastrófica da modernidade a história contada não é uniforme depende da perspectiva por mais honesta que seja a atitude tanto historiadores como de romancistas a cabana do pai Tomás de Harriet Beecher Stowe é um exemplo da questão da perspectiva como também o é o arquipélago gulag as perguntas sucedem-se mudando e hoje o ângulo Tom não pode ser lido como há 170 anos mas permanece a questão de saber o que se aprende com aquela descrição como se filtra num romance de bons sentimentos e muitos equívocos o mundo da escravatura americana anterior à guerra de sessão se a guerra e paz é um exemplo muito citado da vontade e capacidade a profundar perspetivas possíveis sobre a guerra napoleónica na Rússia o arquipélago gulag tem sido objeto de três tipos de abordagem o da capacidade da escrita o do documento político antissoviético e finalmente o de relatos que do ponto de vista estritamente histórico não podem deixar de se basear em experiências contadas muitas em segunda mão naquilo que se ouviu de outros que também ouviram e que naturalmente confirmam a experiência própria do escritor em vários destes casos não estamos perante o que canonicamente é reconhecido como romance histórico não se trata de inserir personagens e situações inventadas num ambiente passado que se reconhece mesmo quando se junta um inventado Baltazar e um real Bartolomeu a história não é um cenário de cartão onde se movem elementos imaginados mas o tempo do romance onde esses elementos fazem sentido Bartolomeu obedece tanto ao que dele se sabe como ao que a imaginação do escritor permite é ao mesmo tempo o religioso setecentista atormentado e o espírito amável que facilita o enredo aproximando os protagonistas como para o memorial podemos fazer perguntas tanto ao século XII em que se passa o Ivanhoe como aos inícios do século XIX anos em que Walter Scott escreve aquele livro o viés romântico é independente das competências eruditas dos escritores coceres também não se trata de pensar o género romance histórico numa genealogia que liga às anteriores epopeias como fez Georg Lukács refletindo sobre este assunto trata-se de entender as personagens de qualquer romance numa trama que tem significado pela realidade de que eles próprios fazem parte constroem e não apenas as envolvem como se estivessem fora do tempo olhos e cabeças dos leitores transitando livremente de um espaço para o outro aqui é permitido outro tipo de comparação entre um historiador e um romantista Saramago quando escreve a história do Cerco Lisboa não recorre ao Portugal na Espanha Ára porque certamente terá lido o estilo da escrita de António Borges Coelho que escreveu justamente na Espanha Árabe que aliás vimos ao lado do Saramago numa daquelas cerimónias neste filme não corresponde à torrente oralizada e barroca do criador da Belimunda mas ambos fazem questão de que as suas personagens sejam de carne e osso se sinta o ritmo da vida na cidade que o leitor consiga visualizar o que está a ler o historiador imagina como o romancista e o leitor imagina como os dois o romancista convence como historiador ambos pensam o passado tendo em conta o que se preocupa no presente nenhum deles pensa que os valores são os mesmos lembremos como a família Baltazar quer ter a certeza que Belimunda não é judia lembremos também no memorial a explicação popular para o fenómeno avistado quando a barcarola sobrevoa a região de Lisboa era um sinal do Espírito Santo entre o imaginário e outro a barcarola e o Espírito Santo o leitor compreende as razões historiador e romancista questionam uma humanidade em movimento humanidade de que eles próprios fazem parte voltemos à história aos seus protagonistas à representação do esforço humano que é o do romancista mas que podia ser do historiador sempre no memorial leiam-se as poderosas páginas mais de 20 de uma descrição a descrição onde se conta o transporte da grande pedra para a máfara Saramago não faz mistério da sua posição tal como historiador o romancista é um escolhador de factos as suas personagens mostram o seu olhar sobre a história o que o leitor entende o papel das personagens populares como agentes históricos no sentido de protagonista mas também de agentes de transformação sejam personagens individuais sejam personagens coletivas o protagonismo e a relação com a história vêm-se em alguns paralelos o casal real e o casal popular no mural o casal popular do século XII e o casal do mundo da edição do século XX na história do cerco ao cruzar personagens históricos com outros inventários para a ocasião e ainda outros inventários e presentes já no imaginário coletivo no momento em que se lê está-se a dar vida à invenção a presença de António José da Silva o real António José da Silva no alto da fé cria o efeito em que a desgraça de Baltazar se torna real a presença de personagens que o leitor já conhece o velho de Restelo de Camões ou o Julião Mautempo o Julião não era conhecido mas já se sabia que dois séculos depois a família Mautempo havia de estar em Montemor portanto dois séculos antes a família Mautempo aparece no trabalho da máfra o próprio Saramago faz viajar entre o levantado do chão e o memorial cria um expediente de complicidade com o leitor que é também um efeito de realidade como o espaço as ruas e caminhos do memorial as ruas do ano da morte ou da história do cerco não são as nossas mas podemos imaginá-las segui-las e vê-las vale a pena voltar às palavras do próprio escritor em 95 e cito são duas as edituras possíveis ao romancista que escolheu exclusiva ou ocasionalmente os caminhos da história a primeira discreta e respeitosa consistirá em reproduzir a par e passo os factos históricos conhecidos sendo a ficção nesse caso mera servidora de uma fidelidade que se deseja a salvo de acusações de falta de rigor de qualquer tipo a segunda mais ousada levará o autor a entretecer num tecido ficcional que se manterá predominante os dados históricos que lhe servirão de suporte num caso como no outro porém estes dois vastos mundos o mundo das verdades históricas e o mundo das verdades ficcionais aparentemente inconciliáveis serão harmonizados pela instância narradora reside aqui a meu ver meu Saramago a questão essencial conhecemos o narrador que procede de maneira imparcial que vai dizendo o que acontece conservando sempre a sua própria subjetividade fora dos conflitos de que é espectador e relator há porém um outro tipo de narrador muito mais complexo um narrador a todo o tempo substituível que o leitor reconhecerá ao longo da narrativa mas que muitas vezes lhe dará a impressão estranha de ser outro esse narrador instável poderá mesmo ser o instrumento ou sopro de uma voz coletiva será igualmente uma voz singular que não se sabe de onde vem e se recusa a dizer quem é ou usa de arte bastante para levar o leitor e identificar-se com ele a ser de algum modo ele e pode enfim mas não explicitamente ser a voz do próprio autor é que esse fabricante de todos os narradores não está reduzido a saber só o que as suas personagens sabem ele sabe que sabe e quer que se saiba graças a esta forma de conceber não apenas o tempo histórico mas o tempo te ocorre projetando-o por assim dizer em todas as direções autorizo-me sempre o Saramago a pensar que o meu trabalho no campo do romance tem sido capaz de produzir algo como uma oscilação contínua em que o leitor diretamente participa graças a uma contínua provocação que consiste em negar-lhe por processos que são sempre de raiz irónica o que primeiro lhe havia sido dito criando no seu espírito uma impressão de dispersão da matéria histórica na matéria ficcionada o que não só não significa desorganização de uma e outra como aspira a ser uma reorganização de ambas obrigado não podendo estar presente por se encontrar fora do país Pilar del Rio presidente da fundação José Saramago enviou uma mensagem que vamos ouvir de seguida Olá, bom dia amigas e amigos estão reunidos para falar de José Saramago em Lisboa lamentavelmente eu não estou em Lisboa estou em Sevilla onde também José Saramago reclama e presença se está a apresentar um livro fazer uma obra de teatro um bailado Saramago é um autor português está em Lisboa mas também está no resto do mundo como cada dia seguramente estão a ouvir falar queria agradecer muitíssimo esta sesión que falen da importância da obra de José Saramago na história a história é esse período de tempo passado onde simplesmente contam as grandes hazañas dos poderosos casi nunca están os trabalhos da gente do povo Saramago recuperou esa parte da história a parte dos Baltasar dos levantados do xan dos protagonistas da llangada de pedra da historia do cerco de Lisboa das intermitencias da morte de tantos outros libros de ensaios sobre a cegueira e ensaios sobre a lucidez Esos libros também são parte da história é a história dos seres humanos que não figuran en grandes titulares mas construyen o seu tempo e às vezes são quem dá máis dignidade a seu tempo Agradeço muito que estén a reflexionar sobre este assunto sobre a história sobre o Saramago sobre as personagens de José Saramago sobre como Saramago escrevia trabalha sentia amaba Fico muito grata e lamento de unha vez má non estará aí pero non foi posible desde longe também é uma forma de estar de assistir e de agradecer ao fim e ao cabo o mundo é muito pequenino é mais pequeno do que nós creíamos dizia há pouco tempo um autor português que o mundo que o mundo é um arquipiélago e todos nós somos islas desse arquipiélago desde outra isla onde estou agora mesmo mando todos os saludos e um abraço obrigada vai usar da palavra Alfredo Maia jornalista e deputado do PCP na Assembleia da República que intervirá sobre Saramago jornalista a imprensa como espaço de resistência camaradas e amigos uma questão prévia que talvez se justifique aclarar para começo de conversa poderá ser a de saber se José Saramago foi realmente jornalista jornalista tanto no sentido corrente do termo isto é aquele que recolhe informações e as difunde sobre a forma de notícia de reportagem entrevista ou opinião e gostaria de sublinhar opinião como na definição normativa são considerados jornalistas aqueles que como ocupação principal permanente e remunerada exercem com capacidade editorial funções de pesquisa recolha seleção e tratamento de facto notícias ou opiniões e volto a sublinhar opiniões através de texto imagem ou som destinados à divulgação com fins informativos pela imprensa por agência noticiosa pela rádio pela televisão ou por qualquer outro meio eletrónico de difusão reza logo o número 1 do artigo 1º do estatuto do jornalista independentemente de saber-se se pelo menos em certos momentos da sua carreira pelos jornais a par da edição da tradução da criação literária Saramago o fez como volto à definição legal ocupação principal permanente e remunerada requisito essencial ao reconhecimento do estatuto profissional antes de de tornar-se o escritor profissional que fez questão de querer ser é assim que o reconhecemos também jornalista de corpo inteiro confrontado por vezes com a questão esta mesma questão o próprio declara como numa entrevista à revista Playboy transcrita na entrada relativa ao dia 28 de julho de 1998 no seu último caderno de Lanzarote nunca me considerei um jornalista nunca fiz uma entrevista uma reportagem nunca escrevi uma notícia e todavia camaradas e amigos trabalhou efetivamente em jornais nos quais cultivou esse género maior do jornalismo que é a crónica inicialmente no já extinto jornal a capital nas secções rua acima rua abaixo e deste mundo e do outro 61 crónicas das quais vieram a ser reunidas num volume a que deu o segundo título deste mundo e do outro justamente outras 59 crónicas publicadas em a capital e no jornal de fundão compiladas em a bagagem do viajante no início dos anos 1970 a par do seu trabalho como editorialista no também já desaparecido diário de Lisboa e é importante também ler ou revisitar o volume as opiniões que o DL teve afirmam ser amago nesse género jornalístico que distinguia as publicações periódicas na época ainda assim sem o freio do pensamento único e a camisa de forças intelectual do consenso a crónica e estou a citar o ser amago antigamente era a flor das redações o botão de rosa na lapela ou o cravo ainda inocente e sem valedades de emblema mas merecendo perdão em chegando a hora virá a comentar o autor na crónica inaugural em 18 de janeiro de 1995 na sua colaboração em cinco números com o semanário O Jornal renascida no livro Folhas Políticas vale a pena prosseguir a citação a crónica então dava pano para abas e mangas a roubo lírico e sentimental em geral campestre mensagem críptica à imortal bem amada confidência intimíssima ao ignoto leitor desabafo vertido no ombro paciente da coluna em corpo oito às vezes itálico e também servia a crónica para zanguxar disfarçadamente o fascismo local os chefes e os subchefes ousando pôr claro as palavras autorizadas baixando à entrelinha quando a prudência fosse maior que o atrevimento mais tarde em grandes demonstrações de alegria infantil se o sensor de miolo trópago ou sonolento ou simplesmente ignorante deixava passar sem emenda o atentado gloriosos tempos esses não creio que possamos ler nestas palavras de Saramago uma sílaba que seja de nostalgia como jornalista volto a citá-lo ou simples colaborador sob o que era a indignação de ver esfaqueadas as palavras que escrevi e as ideias que expressei escreve a 5 de outubro também no último caderno de Lanzarote trata-se de uma consciência antiga de um percurso resistente de intervenção e de luta concreta que não se esgota na sua contribuição pessoal antes se projeta na participação solidária e coletiva em 1971 Saramago é um dos subscritores com António Borges Coutinho Figueiredo Felipe Maria Isabel Barreno e Modesto Navarro de um corajoso abaixo-assinado contra o projeto de lei de imprensa fascista no âmbito da Comissão Nacional de Defesa da Liberdade de Expressão em 1973 apresenta ao terceiro congresso da oposição democrática realizado em Aveiro a importante tese para o estudo da situação da cultura e da informação em Portugal se sob as condições da severa censura à imprensa como também aos livros ao teatro e ao cinema Saramago encontrou espaço de resistência ao fascismo o jornalista e o escritor não descurou antes perseguiu com afinco após a revolução a intervenção cívica e política através dos jornais vindo a assumir as funções da diretora de Junto do Diário de Notícias em abril de 1975 curas crónicas e artigos 96 estão reunidos num importante volume apontamentos e foi aliás um dos jornalistas suspeitos de serem libertantes ou simpatizantes do PCP e não sou eu que o diga é o despacho de saneamento que o afirma saneados num processo revanchista e vergonhoso na sequência do golpe contra-revolucionário do 25 de novembro o saneamento revestiu a forma eufemística de dissolução vejam bem dissolução da direção do DN à qual Saramago reagiu com humor com uma sinal a Ribeiro Cardoso numa obra fundamental para a compreensão da ofensiva punitiva da contra-revolução no campo da comunicação social pública o 25 de novembro e os média estatizados é geralmente sabido disse Saramago que o conselho da revolução me dissolveu não existe portanto como diretora de junto o Diário Notícias o que compreendo muito bem perante a já existência de outro diretor de junto é lei elementar da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar escreveu o próprio Saramago numa nota então enviada às redações dissolvido portanto mas não rendido não vencido Saramago retoma o seu posto de combate na trincheira da imprensa em múltiplas outras publicações periódicas incluindo no Brasil e em Espanha fiel aos seus ideais de comunista e à defesa dos valores de abril ainda hoje de grande atualidade como o demonstra o precioso acervo de 80 artigos reunidos no livro Folhas Políticas publicados em 1999 no último artigo alegre de esquerda dada à estampa na revista Visão em 8 de outubro de 98 culmina uma série de artigos centrados nos problemas da esquerda e da Europa assim como na responsabilidade de Mário Soares é inevitável convocá-lo como travão sistemático aos avanços que se impunham já em cadernos de Lanzarote 5 na entrada a 26 de maio de 97 escrevera a perentória declaração de Mário Soares de que hoje ser de esquerda é avançar no sentido da Europa mostra até que ponto andam desoladoramente confundidas as ideias e também as pessoas a que continuamos a chamar de esquerda nesse artigo Saramago interpela a esquerda ou talvez melhor uma certa esquerda que então perguntaremos e só então circulava de alma confusa a puxar ao centro a esconder bandeiras perdida de rumo e emorcecida de convicções palavras de Saramago então como agora para desferir uma estocada certeira volto a citar pensa à esquerda que as suas ideias se ainda têm as mesmas de socialismo ou de social democracia são compatíveis com a liberdade total de manobra das multinacionais e dos mercados financeiros reduzindo o Estado a meras funções de administração corrente e os cidadãos a consumidores e clientes tanto mais dignos de atenção quanto mais consumirem e mais socialmente se comportarem perguntei ele insistamos na data 8 de outubro de 1998 quanta atualidade aqui vai a leitura ou a releitura de folhas políticas sugere um roteiro de coerência que não trai nem as convicções de observação e análise do jornalista que realmente era insisto nem o empenhamento de militante comunista que não poderia deixar de ser há no início da crónica eleitoral da sua participação no seminário extra na qual tem aliás uma profunda e fecunda produção a 23 de julho de 77 uma interrogação retórica que dá muito que pensar nos nossos dias mediaticamente dominados por uma elite editorial que cultiva ciosamente um consciência implícito quanto à agenda e à orientação das notícias e dos comentários padronizando as abordagens e afunilando o olhar sobre o mundo ele a pergunta diante desta primeira folha pergunto-me valerá a pena e poucas linhas após concretiza com indisfarçada verrina valerá a pena aumentar as nutridas fileiras dos comentadores políticos nacionais com alguém que não faz vida de bastidores ministeriais nem de passos perdidos valeu e muito camaradas e amigos valeu a pena o regresso de ser amago às páginas dos jornais desde logo uma voz resistente contra uma deriva ou melhor uma escolha consciente de que nomeadamente o Partido Socialista e convoquemos-o mais uma vez não só nunca se arrependeu mas também aprofundou para proveito da direita que rapidamente a cavalgou e com ela recuperou terreno volto a citar Saramago por onde começar por um Partido Socialista que afasta um pouco caso da Constituição que votou como no programa que apresentou aos eleitores pelo avanço de uma direita insolente e eufórica que tudo vem beneficiando desde a indecisão do governo até a cumplicidades de alto coturno questiona Saramago incisivo perforante então como hoje como podemos concluir a defesa das conquistas da revolução do 25 de abril do socialismo e do comunismo sim do comunismo da reforma agrária e da condição dos trabalhadores operários do Alentejo espesinhada pelo PS pela lei Barreto e até pela violência policial e pela cisudez cúmplice do então presidente da república demos-lhe o nome ramalheanos com a violência dos da destruição dos seus sonhos esperanças e luta faça a reabilitação dos grandes agrários e à recuperação dos latifundos e leia-se a propósito um excelente livelo acusatório que constitui o artigo recado para João Bazuga Alentejano dizia que é matéria de análise constante no Saramago das folhas políticas e eu à luz desse património maior que era e continua a ser a constituição da república portuguesa essa mesma que o PS votou e que ramalheanos tal como outros se lhe seguiram jurou defender e fazer cumprir mas que muitas vezes ignoraram olhe-se para este governo que socialista se diz e tem no seu rótulo obrigado a respeitar escrupulosamente a constituição e tratando afinal como farrapo de papel desafia Saramago noutro texto onde está a revolução quando é verdade que o governo constitucional respeita a constituição pergunta noutro texto ainda para mais adiante salientar que a lei fundamental cujos tratos de polés com as revisões de 1982 e seguintes lucidamente previu e que apodou deste modo era a mais avançada constituição deste lado da Europa nosso orgulho e bandeira mas continuo a citar vai sofrendo o destino de tantas outras grandes ideias fica a palavra que a diz o resto quase nada há nestas palavras de Saramago um sabor amargo de desilusão sem deixar de regressar a miúde à mesma pergunta por que razões não cumpre e respeita a constituição cito novamente são perguntas que eu faço a resposta esperam naqueles a quem a constituição é tão importante como a palavra de honra pelo menos esta consciência no apego à constituição à sua defesa e valorização ajuda-nos a convocar a memória à memória a vibrante exortação do general Costa Gomes presidente da república à época na sessão inaugural da Assembleia Constituinte de 2 de junho de 1975 é tarefa para gênios gizar uma constituição revolucionária tão avançada que não seja ultrapassada tão adequada que não seja flanqueada tão inspirada que seja redentora tão justa que seja digna dos trabalhadores de Portugal senhores deputados em nome dos mais humildes das classes mais desfavorecidas que desejam na luta do trabalho diário o avanço da nossa revolução vos peço que minimizeis os vossos interesses partidários subordinando-os à consciência afinada pelos interesses maiores da pátria e do povo português e acabei de citar Costa Gomes é certo como observa José Saramago que a nossa lei fundamental cito novamente seria muito diferente se redigissem os triunfadores do outono de 1975 e porque sofreu desde 1982 em amputações dolorosas nas conquistas e esperanças de abril mas tal como o PCP Saramago sempre a valorizou no essencial à nossa vida e nesse elemento como em muitos outros também reside a atualidade do seu pensamento e da sua intervenção intelectual de comunista que genuinamente nunca renunciou a ser na resposta à jornalista Alexandre Lucas Coelho para o Jornal Público em outubro de 98 à pergunta que significa hoje ser escritor jornalista Saramago escreveu à margem das distinções mais ou menos subtis que poderíamos fazer entre ser-se um escritor comunista e um comunista escritor e aqui ela abre um parênteses para dizer não é certamente o mesmo por exemplo ser-se jornalista comunista e comunista jornalista e fecha parênteses creio que a pergunta não vai no sentido não vai dirigida ao alvo que mais importa prossegue tiremos o escritor e perguntemos simplesmente o que significa hoje ser comunista nos tempos que correm e no que diz respeito à comunicação social só aquele parênteses de Saramago introduzindo a hipótese de uma reflexão distinta quanto à condição de ser jornalista versus perdão à condição de ser jornalista comunista versus comunista jornalista justificaria pelo menos um simpósio mas eu parte interessada confesso-me rendo-me à evidência de termos maçado já demasiado e por isso me despeço muito obrigado pela vossa paciência tem a palavra Sandra Pereira doutorada em linguística e deputada do PCP no Parlamento Europeu que falará sobre a defesa da soberania nacional e integração europeia a partir das obras jangada de pedra história do cerco de Lisboa Boa tarde camaradas e amigos é com muito gosto que participo nesta conferência sobre a obra do Saramago e também no âmbito das comemorações do centenário no Parlamento Europeu também teremos no próximo dia 16 de novembro um debate e uma exposição para assinalar a obra do José Saramago um escritor universal humanista e comunista cuja obra seria inevitavelmente diferente sem a visão do mundo que resulta dessa condição e é também um escritor profundamente português e cito eu não tenho obrigação nenhuma de ser o mais patriota dos meus compatriotas mas há uma coisa que me dá um certo gosto uma certa satisfação não direi vaidade ao orgulho que são palavras sucessivas alguns livros meus um ou dois e a história do cerco poderá vir a ser outro terão levado lá fora explicitamente digamos uma imagem clara desta terra não se trata apenas do romancista que escreveu um grande livro supondo que eu o teria escrito que contasse uma história que pudesse ser daqui ou de qualquer outro lado o que me dá gosto é que as minhas histórias são daqui faço-as daqui porque quero que elas falem daqui assim parece que é o que está a acontecer e talvez o país ganhe alguma coisa com isso os estrangeiros passam a ler uns livros em que se fala da gente concreta que nós somos no fundo o que eu quero ser que eu quero continuar a ser é um escritor português no sentido exato que a palavra tem se os meus livros se tornam conhecidos lá fora isso não me torna menos ligado àquilo que faço e àquilo que sou aqui gosto do que este país fez de mim talvez seja isto que no fundo está nos meus romances e foi este escritor profundamente português como o próprio se assume nesta entrevista dada ao jornal de letras em abril de 1989 a quando da publicação da história do cerco de Lisboa que contribuiu de forma inigualável para a afirmação da literatura portuguesa no mundo e para o reconhecimento do português como língua de referência importante na cultura mundial o escritor para quem o português é a mais bela língua do mundo e que vê a língua como um elemento da afirmação nacional representativo da cultura portuguesa e da sua identidade que a diversidade linguística só reforça o escritor que na sua obra afirma a cultura nacional em todas as suas componentes incluindo a linguística como fator de resistência à hegemonia cultural e ao imperialismo cultural e isso revela-se na forma original como contou uma história como usa a língua a língua portuguesa nas suas variedades misturando discurso erudito com discurso popular a este autor os seus narradores e as suas personagens recorrem frequentemente a provérbios e a termos dialetais elementos identitários da forma de ser e falar português manifestando-se a ser amago uma consciência linguística aguçada consciência que se estende aos operários das palavras dessa poeira cósmica ou não fosse a história do Cerco de Lisboa também uma homenagem aos revisores profissionais dos mais mal pagos da ORB como ele diz e nesse sentido permitimos-nos também aqui fazer uma homenagem aos tradutores da obra Saramagiana cujos desafios na tradução serão certamente abundantes com português dialetal e oral a conviver com português antigo, clássico e ao português padrão contemporâneo com uma pontuação aparentemente estranha e que só quem domina a oralidade do português consegue compreender Para abordar a temática da soberania nacional e integração europeia partiu de duas obras do Saramago A História do Cerco de Lisboa e A Jangada de Pedra ambas publicadas na segunda metade da década de 80 partem de um contexto a momentos históricos que são alterados pelo autor criando uma narrativa paralela em que o povo português assume as rédeas do seu destino A História do Cerco de Lisboa publicada em 1989 conta a história de um revisor Raimundo Silva morador na Lisboa do final dos anos 80 que ao rever um texto histórico sobre o Cerco de Lisboa em 1147 acrescenta um não terrível palavra é um nono já dizia o padre António Vieira e nega a ajuda dos cruzados na conquista de Lisboa aos Moros e cito é evidente que acabou de tomar uma decisão e que má ela foi com a mão firme segura a escraferográfica e acrescenta uma palavra à página uma palavra que o historiador não escreveu que em nome da verdade histórica não poderia ter escrito nunca a palavra não agora o que o livro passou a dizer é que os cruzados não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa assim está escrito e portanto passou a ser verdade ainda que diferente o que chamamos falso prevaleceu sobre o que chamamos verdadeiro tomou o seu lugar e alguém teria de vir contar a história nova e como e é uma história nova que Raimundo Silva aceita escrever após o desafio da sua superior e futura amada Maria Sara passando de revisor a autor nesta outra história Dom Afonso Henriques recusa o auxílio dos cruzados na conquista de Lisboa e assim rejeita ficcionalmente desde os primórdios da nação a ajuda estrangeira a Portugal libertando os portugueses e Portugal dos constrangimentos e condicionalismos que essas ajudas implicam como a história todos os dias nos mostra e cito Dom Afonso Henriques arenga às tropas reunidas no Monte da Graça fala-lhes da pátria já então era assim da terra natal do futuro que nos espera só não falou dos antepassados porque verdadeiramente ainda quase não os havia mas disse pensai que se não vencermos esta guerra Portugal se acabará antes de ter começado e assim não poderão ser portugueses tantos reis que estão por vir tantos presidentes tantos militares tantos santos e poetas e ministros e cavadores de enxada e bispos e navegantes e artistas e operários e escriturários e frados e diretores fim de citação não deixa de ser curioso que esta passagem onde o rei apela ao lado mais patriótico dos portugueses para que conquistem Lisboa faça ecos em momentos da nossa história contemporânea quando são pedidos sacrifícios aos portugueses em nome de um futuro ou de um bem maior que está para vir em nome do déficit da dívida das contas certas todos são chamados para cumprir os objetivos e interesses das classes dominantes como se isso servisse a todos da mesma maneira e mesmo nesta história recriada onde se conquistou Lisboa sem a ajuda estrangeira e se lançou os fundamentos para a construção de um Portugal soberano Saramago não podia deixar de ironizar sobre esta questão na jangada de pedra publicada em 1986 no mesmo ano em que Portugal e Espanha aderem à então CEE Comunidade Económica Europeia conta-se a história de uma fenda que inesperadamente surge na cordilheira dos Pirineus e acaba por separar a Península Ibérica do resto da Europa e não foi da França que a Península se separou foi da Europa parece a mesma coisa mas faz a sua diferença como nos diz um dos personagens simultaneamente fenómenos inexplicáveis e igualmente possíveis indutores da separação da Península acontecem aos diferentes personagens Joana Carda com uma vara faz um risco no chão que não desaparece de forma nenhuma José Anaico onde quer que vá acompanha um bando de estorninhos Joaquim Sassa atirou uma pedra ao mar uma pesada pedra ao mar que saltitando atingiu uma distância impensável Pedro Orte sente incessantemente a terra a tremer debaixo dos pés e Maria Guaveira desmanchou umas meias azuis e o fio azul passou a ser infinito e constante o cão e há sempre um cão nos livros do Saramago fiel companheiro e guia que também sente a tremura da terra enquanto a já ilha vagueia pelo Oceano Atlântico e os personagens se procuram se encontram se conhecem e se amam o narrador vai nos mostrando como é que os povos ibéricos e não só reagem a tal acontecimento que mais se parecia ao fim do mundo quando se tornou patente insufismável que a Península Ibérica se tinha separado por completo da Europa assim já se ia dizendo separou-se centenas de milhares de turistas como sabemos era o tempo da maior seção deles abandonaram precipitadamente e deixando as contas por pagar os hotéis as pousadas os paradores as estalagens os hostales as residências as casas e quartos alugados os parques de campismo as tendas as caravanas imediatamente provocando nas estradas gigantescos congestionamentos de trânsito que ainda mais se agravaram quando os automóveis começaram a ser abandonados por toda a parte mas depressa o povo se organizou incluindo filhos do povo como nós este povo tão sacrificado que faz as casas e não as tem que constrói hotéis e não ganha para hospedar-se neles organizou-se e em Lisboa já havia nos edifícios ocupados comissões de moradores democraticamente eleitas constituindo pelouros especializados a saber de higiene de conservação de cozinha de lavandaria de festas e divertimentos de animação cultural de educação e formação cívica de ginástica e de esportes enfim tudo quanto é indispensável à harmonia e ao funcionamento de qualquer comunidade isto é também um exemplo da afirmação da dignidade própria de um povo que mesmo nas horas estranhas e sem ajuda consegue organizar-se os ricos e poderosos não gostaram destas ocupações e foram embora mas diz-nos o narrador um observador inscente dos factos e razões que se deixasse iludir pela aparência de superfície concluiria que portugueses e espanhóis tinham empobrecido subitamente de uma hora para a outra quando afinal das contas em termos próprios e rigorosos apenas suceder a terem sido embora os ricos quando eles faltam logo a estatística sofre e continua os governos europeus que no passado nunca verdadeiramente mostraram crer-nos consigo acabaram por ceder e a fim de citação acabaram por ceder perante a internacionalista solidariedade popular atingida com a frase nós também somos ibéricos que na atualidade teria correspondência com o hashtag viral nas redes sociais pré-enunciado por Saranago e ficamos a saber pelas palavras do primeiro-ministro que e cito os países europeus mandaram saber como é que querem ser auxiliados ainda que como de costume tudo depende de poderem as nossas necessidades ser satisfeitas pelas disponibilidades sedentárias deles não somos nós não somos nós que pedimos ajuda ela é-nos oferecida mas pela mesma medida da solidariedade a que estamos habituados só o que não lhes fizer falta o facto de a publicação da jangada de pedra acontecer no mesmo ano da adesão de Portugal e Espanha à então CEE não pode ser inocente já que a obra se afirma como uma alternativa ainda que ficcional ao processo de integração capitalista europeu que em grande parte se tem revelado como projeto de subordinação e entrega de soberania de pequenos países às grandes potências e às multinacionais que em muitos aspectos Saramago denunciou desde o primeiro momento tal como o seu o nosso partido a jangada de pedra expressa também esta possibilidade que os povos têm de resistir e de se organizar e neste caso em alternativa à CEE é também essa ideia de libertação que encontramos neste livro depois de vaguear quilómetros e quilómetros agora a ilha estabiliza o sul do oceano atlântico digamos algures entre a África e a América do Sul esta nova localização de Portugal e Espanha simboliza também as novas e necessárias relações de cooperação amizade e respeito mútuo entre estes países e os povos por si colonizados uma nova alternativa civilizacional afro-ibero-americana oposta em tudo ao projeto de integração capitalista europeu ao mesmo tempo imporia um certo equilíbrio geopolítico no Atlântico desafiando o domínio suficante que os Estados Unidos da América aí exercem nesta nova localização entre a América do Sul e a África cujos povos conhecem bem as consequências do colonialismo económico e social Portugal e Espanha teriam mais condições para também eles se libertarem do domínio cultural e económico das grandes potências europeias afirmando a ruptura a defesa dos seus valores e da sua soberania talvez por isso a jangada de pedra seja considerada uma obra utópica por isso e pela mensagem de esperança que transporta no final todas as mulheres engravidam há uma explosão demográfica e cito houve de certeza uma explosão genesíaca uma vez que ninguém acredita que a fecundação coletiva tenha sido de ordem sobrenatural este feito vai no sentido oposto ao das distopias modernas que nos apresentam as mulheres como inférteis e portanto uma finitude da humanidade próxima o apocalipse há na jangada de pedra uma mudança otimista diria eu de circunstâncias da forma como se encara a vida e da ruptura com o cotidiano no final todos seguem a sua vida e todos têm nas suas mãos o seu destino na obra de Saramago a história do cerco de Lisboa e a jangada de pedra apresentam o expoente máximo desta ousadia um não e uma península transformada em ilha distante de colocar uma alternativa que é tão só a audácia de nós enquanto países tomarmos nas mãos o nosso destino recusarmos falsas inevitabilidades geoestratégicas e sabermos dizer não muito obrigada vai usar da palavra o escritor Modesto Navarro sobre a intervenção de José Saramago enquanto resistente antifascista intelectual de Abril e militante do PCP sou o primeiro a trazer água comigo porque realmente falar falar para o partido falar sobre Saramago é um bloco que também se segue espero não não ter interrupções José Saramago resistente antifascista intelectual de Abril e militante comunista num tempo de tanta pequeneza e violência fascista a querer dominar o país surge essa figura impressionante a apoiar a candidatura de Norton de Matos em 1949 e a perder o emprego o trabalho em consequência de uma lucidez que iria ser decisiva e transfiguradora veio de longe criança e viveu em ruas antigas de Lisboa na pobreza e na resistência diária estudou e numa casa sem livros foi à procura desse desencadear de saberes e de consciência de capacidades conquistadas a par e passo na biblioteca Galveias nos livros que encontrava ou lhe davam depois na escola Gil Vicente e nessa escola de profissões a Damião de Góis onde ainda ensinavam filosofia e outras matérias humanizantes e evolucionadoras o que hoje já não acontece quando conheci José Saramago ele trabalhava na editoria ao Estúdio Escuro e colaborava no jornal A Capital com crónicas que viriam a formar o livro deste mundo e do outro publicado em 1971 mas ainda estávamos em abril de 1968 e nesse dia realizou-se uma manifestação junto à Embaixada dos Estados Unidos da América aqui próximo contra a guerra no Vietnã coragem juventude muita juventude e no meio daquilo e da violência da polícia e da PIDE um cão polícia aferrava ao pé de um jovem que nem sequer olhava para o cão e para o polícia e seguia em frente no desprezo pela dor que com certeza o dilacerava no fascismo desse tempo não havia lugar para cobardias face ao imperialismo dominante os que se calavam e faziam pela carreirinha eram mesmo isso e toda a gente interessada e esclarecida sabia o que significavam na grandeza e na pobreza de espírito cresciam exemplos como Aquilino Flor Ribeiro Ferreira de Castro Maria Lamas José Gomes Ferreira Soeiro Pereira Gomes António Alves Rodol Urbano Tava Rodrigues Alexandre Cabral Augusto Gosta Dias Matilde Rosa Araújo e tantos outros intelectuais conscientes e interventivos na década de 1970 e 60-70 José Saramago escreveu e publicou poesia foi crítico literário na série nova e em circunstâncias difíceis apoiou e incentivou jovens escritores e jornalistas em 1968 foi companheiro e amigo na publicação de um livro que prefaciou e me ajudou na opção onde o editar em 1969 Augusto Acosta Dias propôs a José Saramago que entrasse como militante no Partido Comunista Português nesse mesmo ano perante eleições para a Assembleia Nacional queriam realizar-se falseadas à partida um ex-ministro de Salazar Adriano Moreira deu a Marcelo Caetano uma ideia para dividir a oposição democrática face à unidade crescente entre o PCP e católicos progressistas que lutavam contra a guerra colonial formava-se a força unitária CDE comissões democráticas eleitorais integrando comunistas católicos progressistas e outros democratas e apareceu a seu num regresso todos nós conhecemos comissão eleitoral de unidade democrática assim chamada de republicanos e futuros ditos socialistas que seguiam a consigna de em África não se toca vinda da Primeira República e da maçonaria na CDE organizou-se uma comissão de escritores onde reuniam Alexandre Babo Manuel da Fonseca Orlando da Costa José Saramago Orlando Tavares e muitos outros intelectuais destas decenas de antifascistas militantes partiu a vontade corajosa de construir constituir uma associação que substituísse a sociedade portuguesa de escritores atacada e destruída por pides e legionários a mando de Salazar após a atribuição de um prémio ao livro Luanda de Luandino Vieira militante e combatente do MPLA então preso no Tarrafal numa situação em que membros do júri tinham sido presos e torturados José Gomes Ferreira presidiu a primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores de que tive a honra de ser o mais novo dos 16 fundadores ali e noutras frentes José Saramago continuou a lutar assumia a responsabilidade de uma célula que integrava António Euregaza Freire de engenheiro Figueiredo Filipe jornalista e sindicalista e que passou a integrar-me por proposta de José Saramago e Eureosa Feio em março de 1971 nos 50 anos de vida e luta do PCP para além do apoio e incentivos a jovens escritores e jornalistas José Saramago dava especial atenção a iniciativas culturais nomeadamente em coletividades e outras associações incentivando a criação de bibliotecas populares como aconteceu por exemplo na Academia Verde em Lisboa que em 1971 tinha uma biblioteca já com mais de 800 livros e que foi apreendida por uma brigada da PIDE a academia foi encerrada aos sócios nessa noite em que ia realizar-se uma sessão de teatro como uma peça abordando a guerra colonial e a comissão de cultura foi expulsa da coletividade por ordem do governo civil de Marchueta e da PIDE membros dessa comissão expulsa foram para outra coletividade da zona a conhecida como imparcial na rua Maria Pia e ali trabalharam na resistência na ação cultural e associativa no incentivo à leitura no teatro e outras atividades até ao 25 de abril e depois cumpriam uma das orientações da CDE em 1969 de ir para os sindicatos e coletividades populares os associados tinham o apoio de um médico Manuel Souto Teixeira e as crianças que estudavam na escola primária número 9 apenas numa parte do dia tinham o acompanhamento de dirigentes e associados nas instalações da coletividade era um tempo marcado pela intervenção cultural de José Afonso e Adriano Correio de Oliveira por homens e mulheres da escrita e de outras artes da criação de uma comissão de defesa da liberdade de expressão em que Saramago se empenhava com Maria Isabel Barreno António Borges Coutinho e mais resistentes a nossa atividade integrava a reflexão e a ação política sobre o papel dos trabalhadores no acesso ao conhecimento e à cultura interveniente e libertadora José Saramago apresentou mais tarde uma comunicação ao terceiro congresso da oposição democrática realizada em Aveiro de 1973 que sintetizava o que era fundamental e resultava de experiências erguidas também em cooperativas culturais que vendiam livros e discos e foram encerradas em 1972 por um decreto-lei de Gonçalves Rapazote o 520 de 71 lembram-me bem ministro do interior do governo de Marcelo Caetano eis as conclusões dessa comunicação de José Saramago ao terceiro congresso e vejam a síntese que ainda hoje poderia aplicar para o estudo da situação da cultura e da informação em Portugal Conclusões Denunciar por todas as maneiras os processos de repressão intelectual de que o regime tem feito uso sistemático Desmistificar o tipo de cultura preconizado pelo regime mostrando a sua inadequação aos reais interesses e necessidades do povo português Impedir que passem em claro os atropelos cometidos e a cometer contra a liberdade de expressão e de comunicação entendida como direito comum a todos os cidadãos Lutar pela cultura do povo contra aquilo a que o regime chama cultura popular Afirmar em todas as circunstâncias ocasiões e lugares que o povo português tem sido privado das condições mínimas que lhe permitiriam progredir e prosperar em todos os campos do conhecimento e da atividade e particularmente no domínio de uma cultura ao mesmo tempo nacional e universal Os trabalhadores intelectuais democratas têm o estrito de ver de se congregarem por todos os meios constituindo uma frente unida contra a repressão da inteligência contra a compressão do pensamento e não esquecendo nunca que esse esforço para vingar terá de ser conduzido em articulação direta com o povo onde se incluem as minorias relativamente informadas mas onde avultam sobretudo as grandes massas trabalhadoras alvo principal dos métodos obscurantistas do regime isto em 1973 que se aplica integralmente à situação do governo deste governo na área da cultura era já o tempo em que militares do quadro e milicianos lutavam nos quartéis e nas frentes da Guiné Angola e Moçambique por uma solução decisiva numa guerra devastadora cerca de 10 mil mortos nas tropas portuguesas mais 30 mil estropeados eram as contas que se faziam e que ultrapassavam diferenças e aproximaram militares e civis contra o fascismo a guerra colonial e a miséria em que o país se encontrava em anos decisivos na luta clandestina e semilegal onde era possível e construindo o que parecia tão longe de conseguir ergueu-se esse dia luminoso e libertador em 25 de abril de 1974 e depois nos tempos impressionantes de intervenção popular de trabalhadores organizados e aliados das forças armadas revolucionárias o MFA ao lado deles estiveram homens e mulheres das letras e das artes esteve José Gomes Ferreira amigo e camarada de dois operários da reforma agrária assassinados Casquinha e Cravela esteve José Saramago nessas terras dos sonhos realizados na conquista das oito horas de trabalho e na procura de um país de um novo país no meio de memórias de mortes mais antigas na revolução nos campos nas empresas no poder local democrático nesses anos e anos de combates e resistências que ainda hoje iluminam as frentes de luta que continuam a exigir o nosso empenho e entrega maior no levantado do chão do nosso encantamento esteve José Saramago na resistência e combate à reação da direita às ideias e valores que defendiam a prática política e no PCP e nas suas obras no trabalho criador que abriu novos caminhos à literatura livro a livro sempre sem qualquer excedência à indústria da alienação e da ignorância antes exigindo mais exatidão e rigor maior elevação e a procura dos que lutavam e lutam pelo saber conhecimento e cultura para serem livres e transformadores da realidade que enfrentamos a direita e a extrema direita estiveram na perseguição a esse livro o evangelho segundo Jesus Cristo pela mão de um subsecretário de estado buçal e provocador a mando de Santana Lopes e este a mando de Cavaco Silva numa tríade miserável da ideologia dominante e suas tentativas para o silenciar não conseguiram nem esses nem outros que ainda se picam nos bicos de uma casa em Lisboa que tem o seu nome num largo que ainda tem mais o seu nome e o seu exemplo de camarada comunista na batalha ideológica e libertadora da cultura e da arte de um operário sempre de um menino vindo com dois anos para Lisboa de uma origem que era pobre e valiosa em princípios e força de viver ergueu-se um homem que é a honra e prestígio da nossa literatura e da literatura mundial de um partido comunista português que o assume que resolve dificuldades que levanta iniciativa a iniciativa em todo o país para dizer que aqui estamos com José Saramago e os seus livros a sua obra e a sua determinação de ser intelectual de Abril de ter sido exemplar e resistente contra o fascismo de ser militante comunista até ao fim da sua vida para assim continuarmos a enfrentar o que está destruidor e que nos desafie a mais longe nas conquistas da liberdade ameaçada e de um futuro diferente e transformador muito obrigado pela vossa apresentação para nos falar sobre a relevância da obra teatral do José Saramago chamo a intervir Maria João Brilhante professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro dos Estudos de Teatro boa tarde quero começar por agradecer o convite que foi feito para estar presente aqui nesta sessão de homenagem a José Saramago e que é um encontro de amigos e de admiradores da sua obra começo por declarar que sou sobretudo uma leitora da obra de Saramago e dos seus textos escritos para teatro não os estudei em detalhe e não os vi em cena pelo que não irei falar dos espetáculos que deles partiram e que colocariam questões de ordem estética e artística que ultrapassam o tema desta conferência no entanto veremos que espetáculos e textos coexistem num mesmo momento histórico e encontram-se em sintonia na visão que têm acerca do lugar do teatro na sociedade avanço também uma primeira constatação a relação entre Saramago e os palcos é muito mais relevante do que pode parecer e deve ser considerada para melhor entendimento do seu contributo para o teatro português e começarei por aí tentando nestes breves minutos apontar alguns vetores nem sempre evidentes quando olhamos sobretudo para a faceta de dramaturgo de autor escritor de dramas e para as características da sua escrita falarei de três textos de teatro à noite que farei com este livro e a segunda vida de Francisco de Assis procurando abordá-los a partir do tema desta jornada visão da história e atualidade das peças em questão dizia eu que a relação do José Saramago com os palcos e com a criação teatral surge ainda hoje secundarizada perante o lugar central da sua obra romanesca na literatura universal o próprio José Saramago entendia a sua escrita dramática como marginal e pontual talvez mais ao serviço dos artistas e da emergência de uma nova dramaturgia portuguesa do que como prática assumida de dramaturgo uma dedicatória na primeira edição de A Noite diz o seguinte à Luzia Maria Martins ensenadora e diretora do Teatro Estúdio de Lisboa que merece um estudo desenvolvido à Luzia Maria Martins que me achou capaz de escrever uma peça e no debate intitulado O papel do dramaturgo na atual sociedade portuguesa em que participaram em 79 além de Saramago Bernardo Santareno Hélder Costa Luís Francisco Rebelo e Romeu Correia motivado organizado por Joaquim Benite no Teatro da Almada afirmou o seguinte Estou aqui numa posição um bocado cómoda porque com rigor talvez não me possa intitular dramaturgo em todo o caso talvez eu possa entrar nesta fase do colóquio como representante do público que entrará na segunda fase em vez de dramaturgo que não sou nem sei se serei Um breve parêntese é aqui necessário para referir que foram grandes as transformações no teatro que se fez em Portugal entre 1974 e o final da década de 80 Elas ocorreram ao nível dos modos de produção com o estabelecimento de companhias de teatro independente e com o financiamento do Estado ao teatro ao nível da organização social e política deste campo do campo teatral através da multiplicidade de formas legais de organização das estruturas de criação e através da criação de organismos representativos do setor teatral e inúmeras associações que não vou mencionar ao nível das formas artísticas graças à centralidade do encenador à irrupção de novas ideias de teatro com o fim da censura e abertura ideológica e até a produção de uma nova dramaturgia portuguesa e do diferente lugar do escritor no processo criativo na sua relação com o teatro e finalmente através da reforma do ensino do teatro do lançamento da importante descentralização teatral é neste contexto que devemos colocar os textos escritos para serem encenados pelo grupo de teatro de Campo Lido já instalado em Almada à noite em 79 e que farei com este livro em 1980 e pelo novo grupo teatro aberto a segunda vida de Francisco de Assis em 1987 fazem parte desse primeiro momento de formalização das experiências que emergiram da explosão de possibilidades que se ofereciam a quem vinha tentando desde o final dos anos 60 mudar o teatro em Portugal para muitos pouco restou do experimentalismo da criatividade e da missão que a liberdade e a abertura ideológica trouxeram em tão curto espaço de tempo em 1979 era já evidente que perdido o controle dos meios e modos de produção para o Estado alguns artistas e grupos teriam de continuar a lutar para proteger o teatro em que acreditavam o teatro com uma missão transformadora da sociedade feito para e com o povo de um progressivo isolamento e até do seu desaparecimento foram muitas as companhias que se extinguiram nesta altura provocados pela pressão para uma adequação às regras da nova ordem política e do consumo em troca de financiamento note-se que a propósito da estreia nesse ano de 1979 à noite pelo grupo de Campo Lido no Teatro da Incrível Almadense os títulos de algumas críticas ao espetáculo foram continuar a fazer teatro reticências apesar de tudo em Almada crítica de Marilena Seródio no jornal O Diário à noite reticências para que não esqueçamos crítica de Fernando Midões no Diário Popular A Noite e a Madrugada crítica de Carlos Porto no Diário de Lisboa sinais explícitos de que fazer teatro era um ato de resistência em 79 e que a Revolução de Abril era já um momento da nossa história a precisar de ser registado O que talvez mereça agora destaque interrompendo este discurso que pode todavia iluminar a conexão histórica ou teatral dos textos de teatro de Saramago e não apenas de Saramago é que quase toda a sua obra passou pelos palcos nacionais e internacionais Na Sete Bases uma base de dados sobre espetáculos alimentada pelo Centro de Estudos de Teatro é possível encontrar toda a informação sobre esses espetáculos e descobrir a diversidade de grupos profissionais de grupos de amadores de grupos de âmbito escolar que não só produziram encenações dos seus três textos de teatro mas de adaptações dos romances o ensaio sobre a cegueira neste momento circula produzido pelo Teatro Nacional de São João está em digressão em Portugal e no estrangeiro o que se explica por pelo menos duas razões a primeira reside no reconhecimento da importância da sua obra e na sua presença nos programas escolares a partir sobretudo do Memorial do Convento a segunda prende-se com as mudanças na relação entre texto e encenação que introduziram também diferenças na prática de escrita na interrogação do modelo tradicional do texto dramático e da sua centralidade no espetáculo os anos 80 vão ser de experimentação ao encenador cabe a leitura e a transposição semiótica do texto para a cena a invenção de signos de dispositivos e de ações que aprofundem a visão autoral inscrita no texto e no caso dos textos clássicos que desmontem a ideologia e a tornem visível no tempo presente da representação acerca da sua encenação da noite Joaquim Benito explica opções tomadas e impasses entre texto e encenação e cito uma leitura que procurasse violentar por completo o sistema cénico proposto pela peça teria claramente o inconveniente de secundarizar um dos seus temas mais importantes a própria realidade física do jornal a sua desmistificação como estrutura específica uma leitura tão só naturalista tornaria impossível a abertura do texto às pontos que podem esclarecer a sua significação histórica a solução seria encontrar a cena por conseguindo o cenário que preenchesse com a necessária clareza as duas funções um cenário cujos objetos permitam ao mesmo tempo uma sinalização referente à entidade jornal e cumpram neste plano até certo ponto uma função imitativa e uma sinalização que referencie as significações mais amplas a extrair da peça fim de citação mas noutras experiências teatrais formas herdeiras do teatro épico brestiano ou do teatro do absurdo de Beckett são aproveitadas para deslocar o texto do lugar central que ocupava na cena até aí levando ao seu quase desaparecimento em espetáculos gerados pela improvisação ou fruto da criação coletiva onde a palavra é considerada apenas um dos materiais da criação dissociada de um género literário específico será esta expansão da ideia de texto que irá promover e tornar legítimas operações de adaptação e transposição cénica nomeadamente dos romances de Saramago fazendo deles antes de mais catalisadores da criação teatral podemos discutir até que ponto alguns desses romances levantado do chão jangada de pedra história do ser de Lisboa memorial do convento são atraídos para o palco pela poderosa criação imagética das palavras pela interrogação filosófica que habita a voz do seu narrador autor e pelas personagens inconfundíveis onde o ser português e o ser universal se encontram mas em qualquer caso a sua singularidade literária e os universos ficcionais que oferecem não são incompatíveis com a liberdade de criação cénica antes a desafiam e estimulam o palco deixa de estar preso ao drama e passa a ser habitado por questões pelas contradições que o pensamento faz surgir em busca de possíveis respostas para problemas da humanidade deixando de fora duas das suas cinco peças de teatro e nome é Dei de 93 e Dom Giovanni ou Dissoluto Absolvido de 2005 falarei das três já referidas que primeiro escreveu e foram representadas respondendo a esse desejo de uma dramaturgia portuguesa que servisse a narrativa histórica interpelando-a ou contribuindo para a sua inscrição na sociedade mantém-se muito próximas do modelo dramático tradicional definindo um espaço e um tempo referenciáveis construindo uma narrativa e personagens que tecem relações de poder e de saber com vista a um desfecho previsível ainda que por vezes surpreendente são textos realistas naturalistas que não se propõem experimentar fórmulas novas de escrita mas sim encontrar no modelo do drama a base que permita comunicar com o espectador comum e até com não-espetadores os que pouco ou nenhum acesso tiveram ao teatro antes do 25 de abril no caso de A Noite 133 espectadores em média diária 5 mil trabalhadores segundo a estatística apresentada pelo boletim do grupo de Campolide assistiram às 78 representações da peça número impensável atualmente mas comunicar o que? que o teatro é um lugar onde através de objetos artísticos é possível discutir todas as questões que interessam ao povo onde momentos da história de Portugal podem ter interpretações diferentes da história oficial como acontecem à noite e que farei com este livro ou ainda onde através de uma parábola se pretende mostrar que é preciso vencer o capitalismo para mudar o mundo como nos revela o debate em A Segunda Vida de Francisco de Assis vejamos a noite com a revolução de abril ainda na memória viva de todos Saramago escolhe regressar à noite de 24 para 25 a partir da redação de um jornal de âmbito nacional próximo do governo e por isso microcosmos da sociedade portuguesa de então atravessada pela ausência de liberdade pela repressão pelo obscurantismo e pela tensão entre classes dominantes e classes subjugadas a escolha é simbólica e permite significar o poder da imprensa que Saramago conhecia bem em qualquer sociedade o leitor segue o processo de edição do jornal com a inevitável passagem das notícias pelo exame prévio a vacuidade e o comprometimento do discurso oficial ou ainda os gestos de afirmação do poder na hierarquia da redação ao mesmo tempo vê desenharem-se grupos afetos ao poder vigente com todas as gradações de envolvimento e responsabilidade ou dos seus opositores com as consequências pessoais e sociais que daí adivinham o mundo invade este espaço quando chegam rumores de um golpe esta redação vai entrar na história de Portugal pela escrita ficcional de Saramago não podemos falar de uma peça de teatro documental porque os factos que a constituem são elaborados artística e simbolicamente seguimos a estrutura do teatro realista naturalista como vimos Benito explicar assente no drama na tensão e conflito entre personagens representativas de posições ideológicas e discursos com elas condicentes conversa ou caso da conversa ameaçadora entre torres e valadares conversa que se desenvolve num tempo delimitado e sequencial a noite e a madrugada Saramago está mais próximo do teatro épico na sua dimensão polifónica e feita de fragmentos ou cenas exemplares onde vozes falam a partir de pontos de vista diferentes por vezes recorrendo expressivamente ao jogo físico dos atores e não adivinhava ainda em 79 a escrita a que se chamou pós-dramática na qual desaparece o espartilho da replicação do mundo em cena e em que as palavras readquirem o seu poder evocatório a partir das vozes que as pronunciam dito isto a peça é ela própria um documento que permite evocar e transpor para o palco de hoje palavras e situações vividas num jornal em 74 onde existiam linotipistas e a composição tipográfica era manual onde não havia computadores e o mundo chegava por telex estes aparentes arcaísmos estão ao serviço de uma visão do momento histórico em que o regime fascista foi derrubado nelas tendo incluído o próprio dever da sociedade portuguesa com as suas conquistas daí a força da presença dos tipógrafos e as suas concessões de diversações e loucos os arranjos que logo asseguram a impunidade dos apiados do poder a sua atualidade mede-se pela capacidade de libertar o texto do seu formalismo literário e de iluminar a lição que nos dá através do confronto entre o passado próximo e o presente vivido o que farei com este livro mostra os esforços de Luís Vaz de Camões para publicar os papéis que escreveu sobre a pátria nos 17 anos que viveu na Índia e em Moçambique os meandres da política interferem neste projeto e na vida do poeta e revelam o desinteresse dos poderosos pelos lesíadas refazendo deste modo ser amago a história da grande obra canonizada pelo Estado Novo longe de aparecer como o herói injustiçado está fora de cena nos três primeiros quadros e na corte ninguém sabe quem ele é Camões confronta-se com a necessidade de encontrar os meios e contornar os obstáculos para realizar o seu sonho entre um rei Dom Sebastião desinteressado da própria história do seu povo e a violência sensória do santo ofício vamos vendo surgir vontades propícias à impressão do livro contudo o que resulta dessa luta é mais do que um livro é uma pergunta a que dá título à peça que pode um poeta fazer com o seu livro que não seja possibilitar que ele seja lido por outros ao longo dos tempos a peça foi escrita a quando da celebração do quarto centenário de Camões mas como se diz no número um do boletim do grupo de Campolito trata-se de uma visão viva e não comemorativa do papel do grande poeta na história do nosso povo essa visão viva corresponde a uma ideia de história que não cristaliza narrativas mas as revisita para as abrir à leitura do presente a luta de Camões não existe sem o contraponto de outras lutas que com a sua se cruzam a de Damião de Góes com o obscurantismo do reino a dos interesses da corte contra os interesses do povo a de Diogo de Cote que vive como eterno exilado o de Francisco de Aragão que pretende regressar a um passado sentimental idealizado Luís Francisco Rebelo no prefácio à primeira edição compara a peça a outras suas contemporâneas sobre Bocage o judeu António Vieira mas também à tradição oitocentista do drama histórico para mostrar que esta não procura reconstituir ficcionalmente situações e personagens do passado numa espécie de museu de figuras de cera mas sim criar uma articulação dialética do homem com o seu tempo enraizar as ações e situações ficcionais num processo que compreenda a realidade através das suas contradições a atualidade da peça reside mesmo aí na interrogação sobre a possibilidade de des-heroicizar o poeta Camões e de o vermos como um sujeito que participa das contradições da sociedade em que vive miseravelmente e à qual trata-se de ceder os direitos da sua obra para que ela pudesse chegar até nós aliás em 2007 a Companhia de Teatro de Almada herdeira do grupo de Campo Lido voltará a encenar a peça homenageando Saramago por um lado mas discutindo a sua visão da história e a história por outro em A Segunda Vida de Francisco de Francisco de Assis estreada em 1987 pelo novo grupo com a encenação de Norberto Barroca reconhecemos um texto formalmente organizado em dois atos o primeiro consistindo no regresso de Francisco em tempos o fundador de uma ordem mendicante como o seu homónimo santificado pela igreja e no seu confronto com os membros de uma companhia de venda de produtos e geradora de lucros que surgiu após o seu desaparecimento o segundo ato depois da morte do pai de Francisco assenta na disputa pelo poder entre Francisco e Elias o administrador da companhia até a aparente vitória deste com a partida de Francisco construído sobre uma referência reconhecível da cultura católica o texto é uma parábola que permite a Saramago um exercício dialética mais uma vez através do qual se desenvolve o debate de ideias diferenças e contradições entre as personagens especialmente as duas personagens que ocupam campos ideológicos opostos são sobretudo as ideias de Francisco e as ações que planeia para destruir a companhia que se destacam ao longo da peça embora seja reconhecível num enredo muito simples e espaço de tempo e personagens se aproximem da realidade de um escritório a ação progrida através do confronto verbal de ideias e poderíamos dizer que essa é toda a ação da peça por outro lado o recurso a alguns elementos fantásticos tais como a morte do pai por desejo formulado pelo filho ou seu reaparecimento na figura de um pobre por chamamento de Francisco ameaça a matriz realista permitindo a irrupção do inexplicável do insólito sem quebrar a credulidade do leitor no confronto com as ideias de mundo antagónicas e sem pôr em causa a possibilidade de mudança que é a proposta central da peça o desfecho permite imaginar o que poderá ser a segunda vida de Francisco agora como João uma vez decidido que irá combater a pobreza o pensamento dialético praticado na peça irá conduzir a uma síntese que resolve o impasse defender a pobreza não anula a riqueza cabe então passar a ação lutar contra a pobreza ser um outro homem como escreve Ser Amago no final da peça é a pobreza que deve ser eliminada do mundo a pobreza não é santa tantos séculos para compreender isto pobre Francisco para os outros algum de vós quer vir comigo tomarei o nome de João que é o meu nome verdadeiro se vou para outra vida outro homem serei obrigada vamos agora ouvir nas vozes de Fernando Tavares Marques e Cátia de Rinca alguns textos de José Saramago boa tarde faz-o adivinha quem se dá quem se recusa quem procura quem alcança quem defende quem acusa quem se gasta quem descansa quem faz nós quem os desata quem morre quem ressuscita quem dá a vida quem mata quem duvida e acredita quem afirma quem desdiz quem se arrepende quem não quem é feliz infeliz quem é quem é quem é o coração quem é o coração não me peçam razões porque se entenda a força de maré que me enche o peito este estar mal no mundo e nesta lei não fiz a lei e o mundo não aceito não me peçam razões ou que este desculpe deste modo de amar e destruir quando a noite é demais é que amanhece a cor da primavera que há de vir a ponte vidraças que me separam do vento fresco da tarde num casulo de silêncio onde os segredos e o ar são as traves de uma ponte que não paro de lançar fica-se a ponte no espaço à espera de quem lá passe que o motivo de ser ponte se não para à construção vai muito mais a vontade de estarem onde não estão vem a noite e o seu recado sua negra natureza talvez a lua não falta ou venha a chuva de estrelas basta que o sono consinta a confiança de vê-las amanhã um novo dia se o merecer me for dado um outro pilar da ponte cravado no fundo do mar torna mais breve a distância do que falta caminhar há sempre um ponto de mira o mais comum horizonte nunca as pontes lá chegaram porque acaba o construtor antes que a ponte se entrou onde se acaba a transpor sobre o vazio do mar desfere o traço da ponte vá na frente da construção não perguntem de que serve esta humana teimosia que sobre a ponte se atreve abre as vidraças por fim e todo o vento se esquece nenhuma estrela caiu nem a lua me ajudou mas a ruiva madrugada por trás da ponte aparece poema à boca fechada não direi que o silêncio me sufoca e a mordaça calado estou calado ficarei pois que a língua que falo é de outra raça palavras consumidas se acumulam se represam cisterna de águas mortas ácidas mágoas em limos transformadas vaza de fundo em que há raízes tortas não direi que nem sequer o esforço de as dizer merecem palavras que não digam quanto sei neste retiro em que me não conhecem nem só lodes se arrastam nem só lamas nem só animais boiam mortos medos turgidos frutos em cachos se entrelaçam no negro poço de onde sobem dedos só direi crispadamente recolhido e mudo que quem se cala quando me calei não poderá morrer sem dizer tudo é tão fundo o silêncio entre as estrelas nem o som da palavra se propaga nem o canto das aves milagrosas mas lá entre as estrelas onde somos um astro recriado é que se ouve o íntimo rumor que abre as rosas aves 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 numa entrevista ao jornal de juventude em 1983 perante a pergunta na sua perspetiva acha possível haver um conflito nuclear Saramago responde não sou médico nem cientista apenas um cidadão comum que procura informar-se a história diz-me que os homens sempre inventaram armas e sempre procuraram criar a arma definitiva criaram-na finalmente o que ainda estiver para vir serão simples variantes aperfeiçoadas de um poder de destruição já total eu diria que nunca foi tão imediata a tentação de liquidar de vez o adversário o inimigo porque a arma definitiva existe e porque mesmo com o risco de uma resposta igualmente fulminante cada homem tem em si a irracional convicção de que a morte é só para os outros por isso já se fazem contas como estas extermínio total de um lado 10% de sobreviventes do outro conclusão vale a pena se amanhã cair uma bomba nuclear na nossa cidade na nossa vila na nossa aldeia é juntos que morremos se juntos quisermos viver juntos teremos de lutar pela paz agradecemos agradecemos a fernando de Tavares Marques e a Cátria de Rinca a sua participação e contribuição nesta conferência vai intervir agora a escritora Ana Margarida de Carvalho a partir da obra O Ano da Morte de Ricardo Reis Olá a todos quero agradecer o privilégio de estar aqui de ter sido convidada e de reler um livro do José Saramac que eu já não já não lia se calhar há umas décadas e é um livro que se passa numa altura em que os nazis os fascismos as extremas direitas estão a incluir em vários pontos em vários países da Europa é a antecâmbra de uma guerra terrível portanto quanto à atualidade tive muita sorte no livro que me calhou porque é é muito atual bom há um 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 verso muito célebre do Ricardo Reis o heterônimo pessoa que dizia sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo e que traz subjacente uma ideia medonha de indiferentismo de marasmo de quase frieza uma neutralidade letárgica ou um desprendimento apático uma ideia de inação de não intervenção uma ideia não revolucionária anti-ativista porque agir não é ser sábio segundo Ricardo Reis ser sábio para ele é apenas contemplar e ver passar os vários rios que correm pelas nossas aldeias e é com estas características de personalidade de sentido de vida e de filosofia existencial e que José Saramago repudia com toda a certeza que o autor vai então construir a sua personagem que é já disse uma construção de Fernando Pessoa que é um dos três ou muitos heterónimos de Fernando Pessoa e as falhas ou as lacunas que Pessoa deixou por compor na sua biografia será então Saramago a comatá-las como já fez aliás noutros romances e se as coisas tivessem acontecido de outra maneira e mesmo se as coisas inventadas pudessem compor de outra forma esta a premissa Fernando Pessoa inventou que Ricardo Reis o tal compunha Otis com métricas simétricas perfeitas e que idolatrava a antiguidade dos deuses clássicos e que utilizava a linguagem erudita ou mais elaborada teria nascido em 1887 no Porto educado por jesuítas era um médico conservador que se auto-exilou no Brasil por ser monárquo em 1919 mas Fernando Pessoa nunca nos deixou o dia em que ele morreu deixou então em completa a biografia de Ricardo Reis e aí que entra a ficção e o gênio de José Saramago que acrescenta esta nota biográfica ao heterónimo o local e a morte de Ricardo Reis que será em Lisboa mais ou menos nove meses ou um ano após a morte real de Fernando Pessoa ele nasceu em 88 ambos teriam a mesma idade de 47 a 48 anos bem o ano da morte de Ricardo Reis e a tal nota biográfica em falha é então 1936 que como disse há pouco é um ano impossível de ficar a contemplar passivamente porque o espetáculo que o mundo levava à cena nesse tempo era terrível cá Salazar como sabem impunha-se com todo o seu esplendor toda a sua confiança e apoios rebentava a guerra civil de Espanha que é ao lado forças nazis e fascistas eclodiam na Europa toda Mussolini e Itália havia uma guerra na Etiópia Hitler na Alemanha a seguir o Japão invadia a China e todo o terror que se vinha anunciando nas invasões alemãs e nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e tudo o que para ela confluiu e esta parte da premissa do quinto romance ao sexto enfim se contarmos desde a terra do bocado já falaram disto mas se calhar é mais justo dizer no terceiro romance se contarmos a partir do Levantado do Chão e reparem também nesta não posso deixar de notar isto nesta prodigiosa pujança de criatividade não é? em 1980 a Levantado do Chão dois anos depois Memorial do Convento dois anos depois em 84 então o ano da morte de Ricardo Reis e sendo que foi em 80 penso eu disse a anterior oradora que fez que escreveu a peça sobre o Camões e os Rosídes que farei com este livro portanto são anos luxuosos em termos literários então temos este cenário uma cidade que palpitava de ímpetos fascistas e retrógrados que era uma aldeia composta por muitos lugarejos em que cada vizinho espiava e vigiava o outro e temos uma ficção de Saramago sobre um ser ficcional da pessoa o que produz assim um efeito de abismo e fica a se ressoar como um eco como se sabe Saramago tinha esta espécie de vício de pensar historicamente de iluminar os vazios de dar voz aos esquecidos aos vencidos de culmatar estas lacunas de dediar no fundo de dar diacronismo e espessura ao sincronismo simplista e artificial da linha do tempo as figuras e os factos históricos são convocados para os seus romances sim os acontecimentos reais também mas não exatamente segundo os dogmas ou as versões oficiais ou não totalmente chegou ao ponto como disse há pouco a Sandra de colocar um não na história do Cerco de Lisboa e a partir disso a história se contasse ao contrário imaginem na perspectiva dos invasores a nossa ou do que viria a ser a nossa perspectiva e não dos invadidos que habitavam aqui há 300 ou 500 anos que eram os árabes além deste vício de pensar historicamente Saramago também tinha o vício chamemos-lhe assim de pensar a vida e a história em geral humanisticamente por isso é que quem construiu o convento de Máfora não foi um rei o Dom João V no século XVIII mas o Manuel o Joaquim o Alfredo o Pedro aquela célebre enumeração de pedreiros escultores exército de construtores massa anónima e humilde trabalhadora esquecida e despersonalizada que Saramago no fundo homenageia e atribui simbolicamente o nome por cada letra do alfabeto no fundo aquilo é que o momento se chama o povo tal como outra vez a atualidade aqui a atravessar neste encontro a guerra não é quem a sofre não são os grandes mandantes nem são os grandes generais mas os soldados anónimos e os civis como sempre em todos os tempos sobretudo os pobres os que ficam para trás as mulheres e as crianças e os veículos tal como neste e em muitos outros romances Saramago faz esta álbum fusão entre realidade e ficção entre macro-história e micro-história sempre neste equilíbrio perfeito e genial entre estética e ética sempre político sempre com poder de observação notável e um sentido crítico e invulgar há muita meta de textualidade como sempre e textualidade claro falamos de Fernando Pessoa é natural que a literatura esteja convocada a todo instante e comunica entre si e este cochichar entre poetas e escritores entre o próprio Saramago a voz dela está sempre presente como sabem a fazer refeições a cometer ironias até referir-se a obras anteriores é sempre muito estimulante até divertido e desvendar estes diálogos que se intrometem o tempo inteiro na trama basta dizer que o romance começa e acaba com uma lesão épica e invertida aos luzidas começa aqui acaba aqui o mar acaba e a terra principia e no final aqui onde o mar se acabou e a terra espera que é um leve sinal de esperança ambígua assim um otimismo cético porque carregado de melancolia e no meio destas referências mais ou menos explícitas à nossa literatura a intrusão constante da mediocridade das leituras jornalísticas imprensa ela que se dedicava à fé de Iverro e a glorificar o regime ou por causa da censura ou por uma devoção sincera a Salazar estes jornais de época que o Saramago consultou porque esta era uma das rotinas do Ricardo Reis quando chega a Lisboa em pleno chuvoso inverno 16 anos depois de ter passado de ter passado pelo calor tropical do Rio de Janeiro e é mesmo de rotinas que se fala neste romance que não é nada rotinário e este é o seu protagonista Ricardo Reis que é um pouco amorfo que passa indiferente perante o espetáculo do mundo como já se disse entre leituras de jornais a mesa solitária de um restaurante a cama aquecida por uma serviçal palavras que ele utilizaria e um banco de jardim em Santa Catarina e o que eu vos queria falar era de encontros pronto há várias maneiras de abordar um romance e há várias vias e eu então vou vos falar dos encontros que são poucos na vida estéril deste homem mas imensos o primeiro encontro é com o seu criador o primeiro encontro que eu vou falar não o primeiro encontro do livro chamam-lhe criador ou colega ou confidente fantasmagórdia é em conta criatura com o criador ou seja com um Fernando Pessoa sem óculos porque está morto mas ainda assim muito conversador e que ao longo do livro se vai tornando mais ácido mais crítico mais irónico mais insubmisso mais é morto do que chegar em toda a sua vida como se sabe foi curta e apagada e um pouco obscura não esquecer que Bernardo Soares que era o heterónimo mais próximo de Fernando Pessoa dizia escolher modos de não agir foi sempre a atenção e o escúrpulo da minha vida bom este encontro com o Fernando Pessoa que aparece quando bem apetece vai deixando a sua morada nós costumamos dizer a Eterna que era no Cemitério dos Prazeres e vai-se postar aos pés da cama de Ricardo Reis ou num banco de jardim para conversarem e é por esta razão que de facto o Ricardo Reis sai do Brasil convocado pelo seu outro colega Álvaro de Campos e vem viver para Lisboa que é como quem diz vem morrer a Lisboa ao longo do romance quase sempre nós estamos por detrás dos olhos do Ricardo Reis por dentro da cabeça do Jéssero Imago o segundo encontro chegado a Lisboa que eu vos queria falar também e é inesquecível basta dizer que as primeiras 100 páginas 100 de 500 as primeiras 100 páginas poderiam resumir-se a isto Ricardo Reis chega a Lisboa vagueia e divaga pronto mas apenas isto nunca é apenas isto o encontro de Ricardo Reis com a cidade é de tal maneira desolado e pesaroso que faz lembrar para os que leram a descida do rio Madeira na selva do Ferreira de Castro tudo cada vez que se embranha mais na selva tudo se vai tornando mais viscoso mais tormentoso mais pavoroso ou então a selva descida do rio do Joseph Conrad o coração das trevas que deu lugar depois ao apocalipse sinal à medida que avançam só pode piorar até à demência alucinante então nestas primeiras 100 páginas Saramago emprega muitos adjetivos para classificar a cidade também já agora não é muito diferente a atmosfera aquosa de que falava Orlando da Costa em podem chamar Maurício por cá chove o tempo inteiro está sufocante é uma cidade úmida onde não se pode respirar obviamente isto é uma metáfora para tempos de vigilância e de fascismo então os adjetivos que o Saramago usava para para compor e para nós percebermos como esta era uma cidade opressiva ele diz era uma cidade pálida era uma cidade cinzenta silenciosa que assusta sombria de cortinas tristes e bordadas à janela depois diz que deixa transluzir uma claridade aquática diz que as pedras estão cobertas de loto fétido chama-lhe urbe rasa sobre colinas depois lá acontecendo uma empena mais esforçada um vulto que parece ruína de castelo depois diz chuvas constantes um rio turvo o fluxo o ar carregado cheira a roupas molhadas bagagens azedas chama-lhe cidade suja charcos com óleo tritos vários sarjetas entupidas tabernas lóbregas luzes viscosas as nuvens formam um teto cor de chumbo e até os elétricos que poderiam introduzir aqui um elemento mais mais colorido ele diz que fazem um rangido áspero e fala da imagem da citurna de um copo sujo de vinho sobre um balcão de zinco então o Ricardo Reis adentra-se pela cidade pelas ruas que são sempre nomeadas até podíamos fazer um roteio por onde é que o Ricardo Reis andou ruas que todas nós conhecemos ali na zona da Baixa até se perder no labirinto sendo que lê-se o homem claro está é o labirinto de si mesmo eu ia bom não então vou continuar o terceiro encontro o encontro de Ricardo Reis com duas mulheres a menina de boas famílias com o nome de Jurundio é Marcenda e que afagava uma mão paralisada como se fosse um animal de estimação que transporta para todo lado ela aloja-se com o pai na mesma pensão que Ricardo Reis e depois a Lídia não por acaso se chama Lídia não é? vem sentar-te comigo Lídia a musa de Ricardo Reis mas criada desta mesma pensão então ele a menina de boas famílias beija na boca ele leva para a sala ele propõe casamento a criada ele não beija na boca ele leva para o quarto e para a cama a menina ele escreve cartas de amor e compõe odds e a criada que ele nem considera amante porque isto já tem já lhe confere uma certa qualidade de igualitária ele espera que ela lhe aconchegue os lençóis e lhe trate da gripe e quando Lídia serva na vida real e muda na ideal lhe diz que está grávida dele ele não sente nada apenas um vazio por dentro e até fica quase internecido ou aliviado ou quando ela lhe diz que se ele quiser pode não perfilhar o filho e era assim o país das criadas de servir que já estavam por satisfeitas quando um homem lhes desse atenção o país dos filhos dos filhos não desejados gerados por mulheres consideradas menores era assim o país dos filhos de pais incógnitos depois outros encontros encontros coletivos por casualidade calha passarem por ele o bode dos pobres na rua do século não sei se tenho tempo de vos ler mas acho que vale a pena calculara bem terra riquíssima em pobres diz um polícia queira Deus que nunca se extinga a caridade para que não venha a acabar-se a pobreza esta gente chá e lenço de sorrobecos remendados de cutins com fundigos de outro pano de alpergatas tantos descalços e segundo as cores tão diversas todas juntas fazem uma noda parda negra de lodo mal cheiroso como a vasa do cachodré por aí fora e além deste encontro com estas massas também há a noite de fim de ano por exemplo em que ele se depara com um certo alvoroço assim meio tímido mas em que as pessoas tinham o costume de deitar os móveis antigos e os monos e as coisas velhas para o meio da rua e ele diz qualquer coisa que daqui a pouco começarão os mendigos a rabiscar neste lixo para alguma coisa onde eles aproveitar o que para uns deixou de prestar é vida para outros e depois outro encontro coletivo o triste e decrépito e enfadonha em curso de carnaval a triste outros ainda a triste e decrépita e enfadonha perignação a Fátima também há um funeral assim de faca e alguidar que é uma espécie de tribo de cadastrados de prostitutas de mulheres por conta de vigaristas de arrebentas de gatunos de recetadores era uma espécie de batalhão maldita a atravessar a cidade pois ainda há uma ida ao teatro em que os ricos não só toleram os pobres é representados numa peça como até os aplaudem porque ali em palco eles estão assiados e o seu folclore está devidamente domesticado e é com relativa indiferença que Ricardo Reis o homem declarava não acreditar em democracias e que considera o socialismo maçador que atravessa estas manifestações populares afinal ele a sentira sem contraditório nenhum e se sentiu desprezo no livro do Saramago não manifestou apenas um pouco enfado quando descendamos com tanto nacionalismo hiperbólico frente ao pai da enamorada Marcenda a justiça destas palavras o que nos vale meu caro doutor reis neste cantinho da Europa é termos um homem de alto pensamento e firme autoridade frente do governo e do país é impossível que não se tenha percebido das grandes transformações o aumento da riqueza nacional a disciplina a doutrina coerente e patriótica o respeito das outras nações pela pátria lusitana sua gesta sua secular história e seu império e a disciplina meu caro doutor o sossego das ruas e dos espíritos de uma nação inteira entrega o trabalho sob a sofia de um grande estadista verdadeiramente uma mão de ferro calçada com uma luva de veludo que era o que andá vamos a precisar ainda se alazar nas palavras de Fernando Pessoa morto segundo José Saramago já cheias de sarcasmo é o ditador português o protetor o pai o professor o poder manso um quarto de sacristão um quarto de Sibila um quarto de Sebastião um quarto de Sidónio o mais apropriado possível aos nossos hábitos e índoles outro encontro com a multidão apavorada que existia existia à quase execução e morte de alguns tripulantes da fragata Afonso de Albuquerque durante a revolta dos marinheiros que estavam solidários com os companheiros republicanos em Espanha um dos marinheiros revoltosos e vítimas e que morreu era irmão de Lídia a certa altura a Lídia o Ricardo responde a Lídia mas como é que sabe destas coisas todas e ela diz porque o meu irmão conta-me e ele diz mas o teu irmão é comunista e ela responde se é comunista ou não não sei mas é a favor bem por último o encontro que faz Ricardo Reis desassossegar-se até quase indignar-se sobressaltar-se pela ousadia pelo atrevimento pelo inusitado pelo medo pela estranha sensação de parar sobre ele a desconfiança que a lastra como um óleo em água e quase que sai de dentro da sua própria personagem que é sempre como já tenho vindo a dizer sempre aguiado e distante que é quando é notificado para se dirigir a António Maria Cardoso para ser interrogado por um espelho só porque sim ele que se julga com apenas um bocado de ser cortejador de donzelas e amador de criadas mas isto pensa ele não é delito então aí sim ele sente-se inquieto e sente um forte cheiro a cebola que exala do hálito dos poros da roupa dos agentes e que está descobre ele derramado por toda a cidade em cada esquina em cada canto em cada janela em cada par de olhos Lisboa é um grande silêncio que remoreja e aqui voltamos um bocadinho ao início desta comunicação e há bocadinho a Sandra disse que havia sempre um cão nos livros do Saramago e eu pensei onde é que está o cão e de facto encontrei-o aqui no ano da morte de Ricardo Reis é verdade num dos não muito benigno este de todos mas também o cão do Cerco Lisboa não é nada um cão simpático é um cão assustadice e barulhante bom mas este cão então o Saramago encontrou num dos jornais da época que dava conta de uma destas notícias que era uma senhora que se queixava que a cadela que a cadela comia recorrentemente as crias que ia parindo e ele disse vou-lhe chamar o Golina por 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 causa do do Golino do Dante que comia os figos por ter muita fome e a descrição é bastante é bastante terrível então só para terminar e só para ficarmos com esta ideia do que é o que era Lisboa e então já temos esta cadela também com uma personagem muito secundária mas aqui existe a cadela o Golina pelas ruas ermas de Lisboa anda a cadela o Golina a babar-se de sangue rojnando às portas oivando em praças e jardins mordendo furioso o próprio ventre onde já está a gerar-se a próxima ninhada obrigada dou a palavra a Edgar Silva mestre em Teologia membro do Comitê Central do PCP que abordará as questões da religião e dos valores humanistas da obra de José Saramago partindo do livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo Sobre o Evangelho de Jesus Cristo os Crucificados Menores de Saramago é de grande atualidade o Evangelho Segundo Jesus Cristo quando mais uma vez tantos cristãos estão a torcidar-se uns aos outros em nome do mesmo Deus nestes dias em que o absurdo da guerra entre outros profundos nexos causais na Europa também é justificada por alguns hierarcas por motivos da religião O Evangelho Segundo Jesus Cristo publicado em 1991 tem 24 capítulos não numerados que totalizam 445 páginas é o romance mais longo de José Saramago naquele texto mais do que versar sobre a história de Jesus desde a sua concepção até a sua crucificação na companhia de Jesus Maria José Maria Maria Madalena dos discípulos de Cristo e do Diabo Saramago é o evangelista que faz uma releitura de tragédias da humanidade da tragédia de todo o humano designadamente da vida dos crucificados menores o autor português constrói a história dos crucificados menores em confronto com o divino e o demoníaco no fundo a história da humanidade em prolongada busca de si mesmo o primeiro tópico uma arquitetura do sagrado ao longo da sua obra José Saramago constrói cenários sociais políticos e religiosos imersos numa iconografia judaico-cristã projetados segundo um profundo imaginário religioso revelando exaustivo estudo de textos bíblicos como é raro na história da literatura portuguesa na liberdade da palavra explorando um discurso conotativo com fluxo semantorrencial por vezes vertiginoso Saramago desenha uma arquitetura do sagrado materializa a crítica do sagrado enquanto religião institucionalizada como parte da ideologia de domínio social enquanto componente dos mecanismos repressivos das sociedades na sua concepção do sagrado a religião institucionalizada mantém tanta gente num estado de adormecimento de aceitação de sacrifícios em resignação impelindo e impedindo que os humanos vivam plenamente a sua humanidade essa religião como que suga a vontade humana quer seja através de monólogos intimistas ou reflexões sentenciais quer seja por ditos proféticos a partes e antivisões ou personagens históricas trágico ou maravilhosas o autor de evangelhos segundo Jesus Cristo constrói narrativas de rituais religiosos de quadros bíblicos de tradições e relatos do judaísmo e do cristianismo e naquela arquitetura naquela arquitetura do sagrado Saramago inaugura uma nova linguagem sobre o fato religioso relê a linguagem antiga desnudando a ideologia ou desvelando as camadas de ideologia transportadas por determinadas interpretações dadas aos textos bíblicos às instrumentalizações retóricas políticas e sociais das figurações de Deus na sua arquitetura do sagrado no evangelho no evangelho Saramago deschacraliza a palavra tida por sagrada pelos crentes o narrador é o agente dessa deschacralização o narrador reproduz histórias da bíblia para apresentar Deus tal como é mencionado em diferentes contextos do antigo testamento Saramago utiliza textos citações ipsis verbis do antigo e do novo testamento para expor o que considera as iniquidades de Deus da história de Deus conclui Saramago no seu evangelho é uma história e passa a citar é uma história interminável de ferro e de sangue de fogo e de cinzas o mar infinito de sofrimento e de lágrimas do relato acerca de Deus sentencia ainda Saramago passa a citar é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue um segundo tópico o que há entre Deus e Saramago ou o que há entre Saramago e Deus sendo ateu Saramago revela-se apegado à ideia de Deus a literatura a sua literatura manifesta uma vasta incidência de temas bíblicos não é só no evangelho segundo Jesus Cristo que Deus enquanto tema está presente na obra de Saramago Deus lá está na terra do pecado na história do circo de Lisboa em levantados do chão no memorial do convento em todos os nomes nas peças de teatro e nome na dei na vida de Francisco de Assis ou nos romances também em saio sobre a cegueira e em Caim Selam Ferraz no seu estudo sobre um certo perfil de Deus em Saramago refere passa a citar que ao longo da sua obra ele vai apontando perfis de Deus que o incomodam em terra do pecado seu primeiro romance critica um Deus que não gosta de prazer e de sexo em memorial do convento critica aqueles que edificam grandes catedrais para Deus na peça de teatro em nome na ideia e critica as guerras que se fazem em nome de Deus finalmente em um evangelho segundo Jesus Cristo Saramago questiona o Deus de amor que deixa que o seu filho único seja crucificado e que não consegue o perdão a Lúcifer fim de citação mais do que questionar Deus Saramago rejeita-o rejeita o Deus cruel sanguinário vingativo Saramago recusa Deus em defesa da humanidade e por isso coloca-se do lado de Jesus a recusa de Deus é ao mesmo tempo acompanhada da valorização da figura de Jesus em contraposição à crueldade de Deus e à arrogância de Deus Saramago identifica-se com o personagem Jesus tanto assim que o narrador do romance nem precisava declarar mas declara que enquanto no evangelho Deus é o anti-herói Jesus é o evidente herói daquele evangelho ao contrário do anti-herói Deus é o grande antagonista no evangelho de Saramago porque enquanto Jesus e diga-se também o demónio procura compreender os humanos Deus procura submetê-lo à sua vontade alargar o número de fiéis e o poder que tem sobre eles Saramago destaca sobretudo a figura humana demasiado humana de Jesus se Saramago rejeita Deus é para exaltar na figura de Jesus a figura humana o homem e a sua dor o homem e a sua revolta em Saramago há a identificação de Jesus com a humanidade num processo narrativo que vai ficando mais claro nos diversos episódios que o romance recolhe da sua vida havendo mesmo uma passagem do evangelho de Saramago na qual Jesus de certo modo recusa Deus em favor dos homens e diz não podes ir contra a vontade de Deus diz-lhe Pedro não responde Jesus mas o meu dever é tentar ou seja em Saramago o filho de Deus em vez de se entregar aos designios do pai celestial ousa questioná-lo em nome da própria humanidade e em favor da humanidade em contraposição aos homens sem vontade ou de vontade adormecida que deixam de ser verdadeiramente humanos contrários ao próprio movimento da história existe um novo mundo por erguer uma outra força que radica na vontade humana que liberta os povos da religião da religião institucionalizada que comporta uma imensa capacidade criadora e transformadora que possui potencialidades para superar todas as marcas da nossa humana fragilidade no evangelho de Saramago o Cristo homem traz consigo todas as marcas da nossa humana fragilidade e correlativamente da nossa força divina e é neste sentido que na humanidade há uma infinita de vontade de transformação do mundo nesta leitura do Nobel português no Nobel da literatura poderá dizer-se que no evangelho de Saramago o Cristo homem revela à humanidade a grandeza do humano o personagens azuis manifesta o quanto nos falta para chegarmos a ser verdadeiramente humanos um terceiro e último tópico a teologia de Saramago tal como os demais romances de Saramago e antes de mais no seu evangelho sobressai aquilo que é um dos maiores legados do nosso Nobel da literatura o alçar da humanidade ao papel principal autor da existência no contador da história e de histórias que nos fascinam e apaixonam é o humano que interessa em José Saramago importa a humanidade a humanidade detentora do seu próprio destino e única responsável pelos próprios próprios atos no texto de Saramago ao homem nada é impossível ele é capaz de cuidar do seu próximo é capaz de inventar de criar de fazer a história prosseguir tal como a vontade é capaz tal como a vontade humana é capaz de amar de forma incondicional o gênio humano tal como Belimunda Baltasar e Baltomeu Lourenço é capaz de erguer a passarola é capaz de superar obstáculos como na saga dos mau tempo e é capaz até mesmo de mudar o rumo da história precisa por isso no Evangelho de matar a inflexível imagem de Deus tudo poderoso essa como condição para que se liberta a humanidade quando é exposta a humana fragilidade a nossa cegueira o medo da morte as capacidades de destruição logo Saramago exibe o homem ao próprio homem a capacidade de sublimar de compaixão do altruísmo da liberdade da justiça do amor demasiado humano o humano é mortal no entanto aspira à imortalidade está sujeito ao tempo porém aspira à divindade é criatura mas deseja ser criador tal como todos nós num Evangelho de ser mago o Cristo homem traz consigo todas as marcas da nossa humana fragilidade e da nossa força divina e em nome da humanidade que Saramago através de tensos diálogos de todas as suas alegrias da elaboração de grandes metáforas e parábolas das diversas formas de confronto do humano com o absurdo com o desconhecido através da ficção narrativa nos seus testes literários em tudo persegue um objetivo a tentativa de entender o que significa ser humano neste centenário do nascimento de ser mago será destacada a atualidade da sua obra relida aquela literatura que continua a habitar e a inquirir os nossos dias mas para além de tudo isto entre muitos outros aspectos importará valorizar de sobremaneira a cotilhança da sua palavra sobre o muito o muito que nos falta para chegarmos a ser verdadeiramente humanos com a insistência de uma indumável confiança na luta dos povos uma esperança que não aceita qualquer forma de resignação nem a exploração nem a desigualdade que desfigura a comum humanidade dos homens muito devemos a ser amago mas em particular como evangelista com ele aprendemos a dizer como ainda nos falta tanto tanto caminho para chegarmos a ser autenticamente humanos e é por isso que podemos dizer quanto o evangelho de ser mago nos remete para uma profunda reflexão teológica reportam-nos para universos da teologia antropológica dos grandes mestres como foi Karl Rahner ou como nos sugere a mais pura teologia da esperança tal como afirmou Max Orkheimer a teologia para mim é a esperança de que a injustiça que caracteriza o mundo não seja a última palavra vai usar da palavra João Pimenta Lopes biólogo e deputado do PCP no Parlamento Europeu que abordará o livro A Caverna e as questões da liberdade caros amigos queridos camaradas aqui celebramos o homem o escritor de uma vasta e singular obra a sua criatividade e inovação no modo de escrever que não se limita a apresentar um narrador que conduz a história mas que participa ativamente na narração podemos ouvir mesmo a sua voz nesse papel enquanto percorremos os seus livros como esta conferência faz notar a sua notável obra além da expressão de um sensível e humano olhar sobre os problemas do homem e da humanidade seria diferente se não tivesse a visão do mundo que resulta da sua condição de militante comunista e da compreensão do seu ideal em diálogos com Saramago no seu estilo mordaz refere no meu caso o modo de entender a sociedade e o mundo está ligado à análise e ao entendimento marxista até onde eu pude chegar e compreender como leitor e como estudioso porque alguma coisa ali embora não me imagino um especialista o marxismo serve-me para compreender o mundo de um modo que faz todo o sentido o que quero dizer com isto é que o marxismo pelo menos para mim não morreu e continua a ser útil estou nele e nem sequer posso concebir outro modo de tentar entender o funcionamento das sociedades humanas agora qual será o futuro do marxismo? o que se passa é que vivemos na época do liberalismo económico do consumismo da perda de valores éticos e aí o marxismo parece ter pouca voz e pouco lugar mas se pensarmos em termos históricos e se verificarmos que nada daquilo que teve que ver com o pensamento e com a ação do homem morreu não se percebe por que razão o marxismo haveria de ser uma exceção e morrer mesmo e como houve alguém que ressuscitou ao terceiro dia pode bem acontecer que o meu marxismo ressuscite ao terceiro século essa forma de olhar o mundo marca profundamente não só como o interpreta como o traduz na sua obra na sua escrita assim é em a caverna onde relata o que observa de uma forma crítica acutilante opondo o sofrimento a exploração a opulência dos grandes grupos económicos cujos interesses tudo determinam e que a todos procuram subjugar trata-se de um livro de inquietante atualidade desconcertando-nos com problemas reais com que os trabalhadores e os pequenos e médios produtores as micro ou pequenas e médias empresas se confrontam na atualidade aqui se plasma a ideia da desvalorização do trabalho o papel do grande poder económico no condicionamento não só da produção mas na determinação e permanente mudança das necessidades de mercado e criação de desejo que anima o consumo fazendo sobrepor os interesses do capitalismo aos das classes trabalhadoras vender-lhe iríamos tudo quanto necessitasse se não preferíssemos que você precisasse do que temos para vender-lhe dizia um novo cartaz do centro para quem Cipriano Algor personagem principal produz louças de barro em regime de exclusividade o centro estrutura massiva impenetrável e inexpugnável que se expande ocupando o território os modos de vida e costumes determinando o ritmo da economia concentrando a riqueza uma estrutura que formata a sociedade vendido panfletariamente como um espaço de progresso de desenvolvimento onde tudo existe tudo e nada falta e de onde não se escapa nem os mortos se conhece que dali possam sair um centro maquilhado de cores e slogans para alimentar falsas felicidades que ocultam o medo a repressão a opressão e exploração a que se sujeitam quer os que aí se fixam como os que fora dele permanecem tidos como uma ameaça à sua existência e com os quais é preciso lidar mesmo que por artifícios ou pela força é desse exemplo a passagem em que Cipriano se desloca ao centro e testemunha a opressão sobre as barracas no caminho e aos que aí habitam a pretexto de pretensa destruição de uma camioneta episódio sobre o qual reflete e que bem poderia ser transportado para as manobras que sempre se promovem quando se amplia a opressão e o controle resvalando em função dos interesses do capital para soltar a besta fascista sempre que não seja possível calar o descontentamento a pobreza e a fome essa viagem que enquadra um processo que distende em desespero as suas próprias capacidades para encontrar soluções que o permitam continuar a produzir a sobreviver é feita em profunda ansiedade pela apresentação de uma alternativa de produto figurinos estáticos do passado remetendo a profissões ou figuras extintas que cruelmente aludem à sua própria condição de oleiro profissão em vias de extinção como o centro lhe quer impor alguns poderiam dizer que Cipriano por sugestão de sua filha Marta teve que empreender condição que hoje se quer decretar aos trabalhadores responsabilizando-os individualmente pela sua condição nem que seja por essa forma mais precária de um dito empreendedorismo imposto hoje através da uberização do trabalho generalizando a todos a incerteza do futuro o insucesso mais tarde chegaria por via de um estudo de mercado dever-se-ia pois a Cipriano que em diálogo com Marta anteriormente refere é como se estivéssemos a caminhar na escuridão o passo seguinte tanto poderá ser para avançar como para cair já começaremos a saber o que nos espera quando a primeira encomenda estiver à venda a partir daí poderemos deitar contas ao tempo que nos irão querer se muito se pouco se nada será como estar a desfolhar o mal-me-quer a ver no que dá a vida não é muito diferente disso observou Marta pois não mas o que tínhamos andado a jogar em anos passou a jogar-se em semanas ou em dias de repente o futuro tornou-se curto o centro alegoricamente apresentado é uma metáfora que assenta como uma luva nos dias de hoje para a realidade de diversos setores como para a realidade que vivemos a macroescala nomeadamente no quadro da União Europeia o sacro santo mercado que a todo o custo há que defender e que nos dias que atualmente observamos bem sabemos que a todo o custo há que defender esse mercado e os interesses que ele preserva o mercado que tudo liberaliza e privatiza em favor do lucro de alguns impondo uma maior desigualdade e transferência da riqueza do trabalho em favor do capital seja nos setores da distribuição do agronegócio da energia dos transportes das comunicações que procuram estender à saúde ou à educação a concentração de setores estratégicos a concentração de tudo em poucos cada vez maiores grupos económicos que tudo determinam que se impõem ao poder político que se lhes verga que especulam e se aproveitam das crises das epidemias da guerra para ampliar lucros à custa do empobrecimento e exploração dos trabalhadores e da asfixia das pequenas empresas grupos que se tornam impenetráveis como o centro inalcançáveis quer para consumidores a quem não se prestam satisfações quer para produtores condicionando preços à produção amarrando os produtores a baixos rendimentos a condicionalidades na produção determinando quantidades exclusividades tempos dilatados de pagamento devoluções de produção como as loiças feitas em cacos sem valor que Cipriano tem de retirar do centro para lhe libertar espaço o permanente desprezo por quem trabalha e a humilhação a que os sujeitam estão bem traduzidas em vários diálogos de Cipriano com o chefe de departamento de compras no centro como o que segue a decisão tomada foi positiva para uma primeira fase ah muito obrigado senhor mas tenho que lhe pedir que me explique isso da primeira fase significa que iremos fazer uma encomenda experimental de 200 figuras de cada modelo e que a possibilidade de novas encomendas dependerá obviamente do modo como os clientes recebem o produto não sei como lhe posso agradecer para o centro senhor Algor o melhor agradecimento está na satisfação dos nossos clientes se eles estão satisfeitos isto é se compram e continuam a comprar nós também o estaremos veja o que sucedeu com a sua louça deixaram de se interessar por ela e como o produto ao contrário do que tem sucedido em algumas ocasiões não valia o trabalho e a despesa de os convencer de que estavam em erro demos por terminada a nossa relação comercial é muito simples como vê sim senhor é muito simples se achar lá estes bonecos de agora não venham a ter a mesma sorte telão mais tarde ou mais cedo como tudo na vida o que deixou de se ter serventia deita-se fora incluindo as pessoas exatamente incluindo as pessoas eu próprio serei atirado fora quando já não servir o senhor é um chefe sou um chefe de facto mas só para aqueles que estão abaixo de mim acima há outros juízes o centro não é um tribunal engana-se é um tribunal e não conheço outro mais implacável na verdade senhor não sei porque gasto o seu precioso tempo a falar destes assuntos com um oleiro sem importância a razão é que há coisas que só podem ser ditas para baixo e eu estou abaixo não fui eu quem o lá pôs mas está ao menos ainda tenho essa utilidade mas se a sua carreira progredir como certamente sucederá muitos mais irão ficar abaixo de si se tal acontecer o senhor Cipriano Algor para mim tornar-se-á invisível como o senhor disse há pouco é assim a vida é assim a vida mas por enquanto ainda sou eu quem lhe vai assinar a encomenda aqui se espelha a relação de poder do centro para com todos os ciprianos mas também as relações de pequeno poder dos seus capatazes que insignificantes em si próprios são o braço do desprezo da humilhação dos seus iguais a história de Cipriano Algor Marta ou Marçal Gacho poderia ser a história de tantos e tantos pequenos produtores pequenas e médias empresas de tantos e tantos trabalhadores com que hoje mesmo em qualquer parte do nosso país nos poderíamos cruzar o centro é uma alegoria do capitalismo que tudo explora inclusive a própria exploração como se plasma afinal no fim da obra onde as seis figuras mortas três homens e três mulheres descobertas nas profundezas do centro amarradas sentadas na rocha mumificadas são vendidas como personagens da caverna de Platão marcante é o reconhecimento por Cipriano Marta e Marçal e por aqueles que se cruzam com tais figuras de que são elas próprias somos nós próprios que ali estamos presos amarrados inutilizados mumificados descartáveis formatados por um capitalismo que procura por todas as formas manter oprimida uma ampla maioria subjugada despidos de direitos é a evidência e a auto-perceção da exploração do capitalismo o móvel para que estas pessoas se emancipem ganhem consciência de classe diríamos condição essencial para romper com o rumo que se lhes impõe para escapar ao centro e tomar em suas próprias mãos o seu futuro aí está pois como a visão marxista com que Saramago vê e interpreta o mundo se revela no caminho da toma de consciência que permita romper com a exploração do homem pelo homem escapando à caverna que nos oprime e já estamos no terceiro século muito obrigado para a intervenção de encerramento da conferência dou agora a palavra a Margarida Botelho membro do secretariado do comitê central do PCP camaradas e amigos está a chegar ao fim a conferência uma visão universal e progressista da história a atualidade da obra do José Saramago que integra o programa do PCP de comemorações do centenário do José Saramago esta conferência contou com as valiosas contribuições com a reflexão o estudo e a criatividade de vários camaradas e amigos aos quais desde já reiteramos o nosso agradecimento sobre múltiplos aspectos e dimensões da obra da vida e da intervenção do José Saramago a música de Scarlatti os poemas de Saramago Musicados a leitura dos seus textos foram parte integrante desta conferência uma outra forma de exprimir e trazer para a atualidade uma obra que a todos nos enriquece e torna mais humanos um agradecimento especial a Cátia Terrinca Edith Queiroz Fernando Tavares Marques Mafalda Nesmedine Paulo Vaz de Carvalho e Pedro Marques por esta conferência passaram os poemas as peças teatrais as obras mais emblemáticas de José Saramago do mural do convento ao levantado do chão da história do cerco de Lisboa à jangada de pedra do ano da morte Ricardo Reis à caverna e ao evangelho segundo Jesus Cristo entre tantas outras com o olhar dos dias de hoje a leitura dos trabalhadores e do povo o contributo da reflexão académica científica e literária o compromisso de quem quer como Saramago empurrar a roda da história no sentido do progresso por aqui passou o José Saramago que os grandes poderes combateram enquanto foi vivo e tentam de novo agora ocultar a criança de famílias pobres o jovem que foi trabalhar cedo demais o resistente antifascista o jornalista comprometido com o seu povo o escritor que empenhou todas as suas forças capacidades e prestígio para denunciar o capitalismo e defender o progresso social e a paz o militante do Partido Comunista Português aqui estiveram presentes os grandes problemas da atualidade a exploração a desumanização das sociedades as desigualdades e discriminações o obscurantismo a manipulação de consciências o fascismo a guerra abordámos-los a partir de livros escritos alguns há 40 anos por um homem que faria este ano sem aqui nos debruçámos sobre as mais diversas épocas históricas algumas de há centenas ou de há milhares de anos e no entanto creio que nos acompanham na consideração de que esta conferência não podia ter sido mais atual mais ligada à vida ao quotidiano aos problemas dos trabalhadores do povo e do país e às suas aspirações nos dias de hoje pode dizer-se que as obras dos grandes artistas são imortais e são sobretudo obras como a do José Saramago onde estão presentes valores universais a liberdade a democracia a emancipação a igualdade a soberania dos povos a paz o respeito pela natureza a afirmação da humanidade a esperança e a confiança nos povos nos trabalhadores na sua luta a cultura como sabemos é também terreno da luta de classes e nos dias que correm é bem intensa é bom sentirmos que quem luta por tudo o que há de mais progressista e humano tem ao seu lado escritores que na sua obra espalham isso mesmo a dimensão de beleza que emana desta marcha milenar contra a exploração com os seus avanços e recuos vitórias e derrotas forças e contradições uma marcha com sobressaltos mas imparável que se reflete nesta obra universal que dá voz aos seus protagonistas os verdadeiros construtores da história os trabalhadores e os povos esta conferência põe em evidência o papel da cultura como elemento de liberdade e de progresso social na emancipação da humanidade deu expressão ao que o PCP entende por democracia cultural indissociável das dimensões política económica e social do seu projeto de uma democracia avançada para Portugal quando o PCP apresentou o programa das comemorações do centenário de José Saramago em outubro de 2021 numa grande sessão pública no Fórum Lisboa colocou como objetivo contribuir para a divulgação e para o debate em torno da sua obra para a democratização da cultura com especial preocupação com as novas gerações bem como para o conhecimento do seu papel na luta contra o fascismo pelas conquistas de Abril como militante comunista olhando para este ano em que o PCP continuou a intervir para dar resposta aos interesses e às aspirações dos trabalhadores e do povo e aos problemas nacionais a lutar pela paz a apresentar as suas propostas podemos olhar com justo orgulho para o contributo dado a estas comemorações promovemos largas dezenas de iniciativas em todo o país de debates e sessões em torno das suas obras em Mafra Guimarães no Funchal em Lisboa em Faro em Vila Real de Santo António em Beja em Coimbra na Póvoa de Varzim em Leiria em Aveiro em Lagos e outras iniciativas que estão previstas para as próximas semanas em Almada Coimbra Silves e Montemoro Novo bem como a realização de um ato que assinalará este centenário no Parlamento Europeu por iniciativa dos deputados do PCP realizaram-se sessões e ciclos de cinema em Viseu em Coimbra em Santarém em Vila Real exposições de artes plásticas na Póvoa de Varzim no Funchal sessões culturais em Setúbal e no Seixal promoveram-se roteiros literários nas cidades de Lisboa e Évora teve lugar uma sessão a assinalar o aniversário da atribuição do Prémio Nobel no Centro de Trabalho Vitória do PCP em Lisboa no passado dia 8 ocorreu ainda uma emocionante sessão pública na Azinhaga Conselho da Gulgan terra que viu nascer o José Saramago a 16 de novembro de 1922 com a participação de centenas de pessoas a assinalar o seu centenário demos à estampa o livro José Saramago um escritor com o seu povo apresentado na Feira do Livro de Lisboa que destaca a dimensão política da vida do escritor através de depoimentos e textos diversos da sua autoria e de outros que ao longo dos anos foram publicados no Avante e em outras publicações do PCP livro que pode encontrar lá fora na banca e que é um contributo indispensável a quem queira verdadeiramente conhecer e estudar a obra e a vida do José Saramago na festa do Avante deste ano incorporámos elementos de valorização deste centenário desde logo pela realização do grande concerto sinfónico música na palavra de Saramago mas também no concerto de Paulo Oliveira nos debates realizados e no lançamento do livro que já referimos um destaque especial para o programa próprio e com o timbre de sonho e de projeto de alegria e de confiança tão característico da juventude que a JCP levou a cabo com debates sessões e roteiros literários bem como com a promoção do concurso literário dirigido a jovens com o tema que seria de nós se não sonhássemos camaradas e amigos do PCP realiza nos próximos dias 12 e 13 de novembro a conferência nacional tomar a iniciativa reforçar o partido responder às novas exigências no projeto de resolução que está em discussão na organização do partido referimos a necessidade de tomar a iniciativa em defesa da cultura enquanto fator de realização e emancipação humana dinamizar a luta contra as tentativas de limitar a liberdade e diversidade culturais o desinvestimento a desvalorização o condicionamento e a segregação de artistas e outros profissionais aspectos que são inseparáveis da mercantilização e instrumentalização da cultura impõe-se a dinamização da luta pela assunção da cultura enquanto fator de desenvolvimento dizemos no texto da conferência estamos certos que o dia de hoje deu um contributo inestimável a esse objetivo saímos hoje daqui com mais vontade de ler mas também mais enriquecidos e fortalecidos para a luta que continua uma luta que contará com o papel insubstituível do PCP mas que não dispensa os contributos e a participação de tantos outros democratas e patriotas preocupados com o presente e o futuro do país que nos queiram acompanhar nesta marcha por um mundo melhor por um Portugal com futuro amigos e camaradas damos por encerrada a conferência agradecemos de novo a presença de todos agradecemos agradecemos igualmente a todos aqueles que com as suas intervenções e interpretações musicais e com as suas vozes deram uma contribuição inestimável para atingirmos o objetivo desta conferência uma visão universal e progressista da história à atualidade da obra de José Saramago até sempre agradecemos Obrigada.